Tem 18 contra 17, né, vencendo, no mínimo, no mínimo, vai 19, e aí ficaria com 19 e 17, poderia entrar definitivamente, tirando o Aston Villa da zona de classificação para a Champions, né, e o Tottenham poderia chegar, o Manchester, por isso que a gente falou que era importante essa vitória do United hoje, porque o United passaria para a casa dos 50 e ficaria, entraria, poderia entrar aí também nessa briga, né, mas, de qualquer forma, tá pegando fogo, tá difícil a coisa para o Manchester United, ficou mais difícil ainda depois desse empate, apesar de ser um empate. Se você for configurar o que é que o Manchester está produzindo hoje, Verício, o que é que está acontecendo hoje com o Manchester de resultados, em questão de resultados, hoje não foi um resultado ruim, você pegou um time que estava na liderança, você pegou um time que está brigando pela Europa League, você pegou um time que está brigando para ser campeão da Premier, que já foi campeão da FA Cup, né, então, enfim, você está pegando um time que está muito embalado, e o resultado, quase, quase que o Manchester United vence. Ah, então, beleza, então já vou mandar um alô para a galera que está acompanhando aí o, 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 a live, a nossa live que já está aberta para o Clássico Mineiro, grande Clássico Mineiro daqui a pouquinho, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, e aí você já está acompanhando aqui essa, essa reta final de jornada que a gente está fazendo, campeonato inglês, a Premier League, que teve hoje esse clássico que acabou no empate em 2x2 entre Manchester United e Liverpool. Foi um bom resultado, né, Veri, diga-se de passagem. Óbvio que a gente não tem o que, não tem o que, obviamente que o Manchester United precisava da vitória, seria muito mais importante nessa briga, já que, mesmo que Arsenal ou City vençam o Champions, e que o Liverpool vença a Liga Europa, o Manchester United não consegue herdar essa vaga, né, na posição que está hoje, ele não consegue herdar essa vaga, porque a vaga não é como no Brasil, por exemplo. Eu acho que o resultado, para mim, acho que não, tenho certeza, o resultado foi melhor para o United do que para o Liverpool. Você acha? Porque o Liverpool perde a liderança, e mesmo jogando com um adversário que é tradicional, mas o Liverpool tem mais time, está numa melhor condição, estava ganhando o jogo, quando o Guansá fez aquela bobagem de perder a bola ali no meio campo, e o Bruno Fernandes por cobertura, só deu o Liverpool no primeiro tempo. O Liverpool foi melhor em tudo, em número de escanteios, em poste de bola, chutou mais, jogadas perigosas também. Estava ganhando o jogo de 1x0, aí volta para o segundo tempo, Guansá falha, entrega aquela bola de graça, o Manchester United vai vir o jogo. E o Liverpool só empatou com pênalti duvidoso. Eu achei pênalti, você não. Então é duvidoso. Tem duas pessoas na bancada, um age e outro não, então foi duvidoso. Então, para mim, esse resultado acabou sendo, mesmo jogando em casa, melhor para o Manchester United do que para a equipe do Liverpool, que perde a liderança aí pelo número de gols marcados. E você que acompanha a gente até agora, daqui a pouco vai ter esse clássico mineiro, né? A decisão lá em Minas Gerais e vários estados brasileiros decidindo seus títulos também. E a gente vai falando um a um. Hoje tem decisão em Minas, tem decisão também em São Paulo, tem decisão também no Rio de Janeiro e os campeões estaduais saíram. E voltando para o jogo aqui, confirmo. Para mim, foi muito mais importante aí. Foi muito mais negócio para o Manchester United, que estava todo perdido. Achou aquele golaço com o Bruno Fernandes na falha do Guansá do que para o Liverpool. O Liverpool precisava ganhar para voltar a liderança, para fazer 73 pontos. Com o empate, ele vai a 71, empata ali com o City e perde no saldo, no número de vitórias para a equipe do Arsenal. E pode ser ultrapassado, né? Pode ser ultrapassado aí na rodada. E você que está aqui com a gente, que ficou até agora, fica aqui. Galera de Moçambique, galera de Senegal, que esteve com a gente aí. Até Estados Unidos e Irlanda apareceram hoje no chat. Então, deixa eu dar uma passada de novo aqui no nosso chat. A gente já está ao vivo, né? Para uma outra jornada simultânea. E você que está aqui com a gente, que está curtindo aí o nosso canal, a quem a gente agradece aí, ó. Já está todo mundo indo para a jornada também do Cruzeiro, do Atlético, que começa daqui a pouquinho. Mas ainda tem aqui, ó, no nosso chat, mais de 720 pessoas. A Ludmilla já colocou o link para Cruzeiro, para você ficar. A Dalva Siqueira também está abraçando aqui toda a família também. O Ronaldo Viana de Ventura está dando boa tarde aqui para a Ludmilla e para todos. Germano Mello vai almoçar e volta já. Daqui a pouco seremos nós. A Jaqueline também está conosco. A Dalva Siqueira chegando aqui. O Marcelo está perguntando se a gente vai transmitir o Bavi. Ele está perguntando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quem mais aqui? O Douglas está com a gente. O Marcelo. Kelly Alves também. O Germano Mello. Christian Thyssen. Está também com a gente. O fã-clube do Manchester United está aqui também, ó. Com a gente. E a todos que estão com a gente no chat. Para mim, o placar foi justo pelo segundo tempo. Pelo que a equipe do Liverpool deixou a desejar. Mas, se o Liverpool poderia ter saído vencedor, se não fosse aquela falha ali, e aí é um outro resultado. Seria uma outra história. E eu penso nisso. Está aí a tabela ainda na tela. O Arsenal está certo. Liderando aí. Depois vem a equipe do Liverpool. E tem a equipe do Manchester United. Continuar assim vai perder, como disse o torcedor, realmente o título. E a galera que já está no link lá para Atlético Mineiro Cruzeiro. Segura aí, galera que está chegando também. Boa tarde para você, o Heitor. Está dizendo que hoje vai dar galo, campeão mineiro. O Ronaldo Viana já voltou aqui para o chat. O Júnior Oliveira Braga também. Então, a gente convida você que está aqui no chat do jogo do Manchester United e do Liverpool, que terminou 2x2, para vir aqui para o jogo do Atlético Mineiro com a equipe do Cruzeiro. Né, Thiago? Que daqui a pouco vai começar, né? Exatamente, galera. A gente já convida vocês aí. A gente primeiro, antes de mais nada, a gente agradece demais aí a sua participação. Para você que ficou com a gente, para você que vibrou com a gente. 100% daquilo que a gente colocou hoje saiu, né? A gente não falou em resultado hoje, mas a gente disse que sim, teriam muitos canteios, que teriam muitos cartões. A gente falou no número de chutes. A galera perguntando, ah, ambas marcam? Vai, a gente vai na fé, que acho que ambas marcam, tá? Não sei o quê. Enfim, a gente conseguiu passar aí, dando as dicas legais. Agora a gente vai dar uma encerrada, agradecendo demais a você, pedindo, obviamente, a sua participação, para que você se inscreva no canal, ative aí o sino das notificações, e possa continuar com a gente. A gente está com o link já disponibilizado, diga-se de passagem, já está aberto para a galera que vai começar a acompanhar tudo sobre a final do Mineiro, que a gente também traz aqui de forma especial, com a cobertura diferente, com a cobertura trazendo mais detalhes. Agora, o Rodrigão Veridiano vai dar uma almoçada, eu também vou comer daqui a pouquinho, a Ludmilla também vai começar a conduzir aqui o processo, e a gente já vai começar a fazer uma discussão. Mas é isso, tá? Agora vai dar uma parada, tá certo? A Premier vai dar uma parada agora, porque na terça-feira a gente já convida vocês, tá? Gente, terça-feira, os jogos, os dois jogos a gente vai fazer, tá? Tanto o Bayern de Munique, quanto o Bayern de Munique e o Arsenal, e na verdade, o Arsenal e o Bayern de Munique, porque jogam primeiro na Inglaterra, quanto o Real Madrid e o Manchester City. Nós vamos fazer os dois jogos, tá? Os jogos começam 16 horas, então vamos tentar ver se meio-dia a gente já consegue entrar, ou uma hora da tarde, a gente já consegue entrar trazendo todas as informações. Vai ser um dia especialíssimo de Champions League, tanto a terça-feira quanto a quarta-feira, né, Ludmilla? Também tem Atlético de Madrid e o Borussia Dortmund, e PSG e Barcelona. Tem uma final antecipada já, né? Tem uma final antecipada. Não, já tem vários sinais antecipados aí, né? É, não, a gente fala assim, uma final antecipada, porque a gente vai ter Manchester City e Real Madrid. O sorteio não foi legal. Não, não foi, nessa parte não foi. O sorteio colocou todos os candidatos reais a título no lado da tabela. Exato. E os outros lá foram os azarões. Óbvio, PSG não é um azarão, Barcelona não é um azarão, mas eles não estão hoje no mesmo nível dos outros do outro lado lá. Mas enfim, vamos convidar vocês, tá? A gente vai debater muito Champions League na terça-feira, então tá todo mundo convidadíssimo pra terça-feira a gente começar a fazer essa transmissão. Beleza, galera? Muito obrigado aí por tudo. Vamos ficar, a gente vai continuar aqui, simultâneo, tá? As duas transmissões aí abertas pra você ir checando, mas a gente vai também dar prioridade agora nesse jogão do Cruzeiro. Eu vou dando meu boa tarde pra galera que ainda tá com a gente no Manchester United e no Liverpool e vou pedindo pra você. Tá aqui no nosso chat, já clica, já se direciona pra você acompanhar com a gente outro jogão, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Já vou começar a comandar nessa jornada de pré-jogo, trazer as informações de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Se você for almoçar, se você não quiser ou não puder acompanhar até o final, for curtir também a tarde do domingão, pelo menos passa lá em Cruzeiro e Atlético Mineiro. Deixa a sua visualização, deixa o seu like que conta muito pra gente. Gratidão pela companhia aqui, tá? Acompanhando Manchester United e Liverpool e a gente vai começar a trazer também essas outras informações desse jogão que você acompanha daqui a pouquinho, viu? Vai ser o primeiro jogão desse domingo de finais a entrar em campo. A bola vai rolar para Cruzeiro e Atlético Mineiro a partir das 15 horas e 30 minutos. E aí eu vou abraçar você que estava aqui na companhia junto com a gente. A Dalva Siqueira. Dalva, um cheiro pra você, minha querida. O Ronaldo Viana Ventura, um cheiro pra tu. O Germano disse que vai almoçar, mas volta rapidinho, né, Germano? Vou cobrar, viu? Vou atrás de tu. Jaqueline também está por aqui junto com a gente. O Marcelo S.A. O que mais está por aqui é a Kelly Alves, o clube, né, o fã-clube do Manchester United, o Thiago Caldeira, Wagner Menezes, Marcelo Cunha, Christian, toda a galera acompanhando e torcendo junto com a gente. Já sim. Toda a galera acompanhando e torcendo junto com a gente. Bora curtir um pouquinho dessas informações de Cruzeiro e Atlético Mineiro? Porque, olha, foi um jogão no jogo de ida, na partida de ida. Na Arena MRV, o Atlético Mineiro começou vencendo, abriu o placar, ampliou o placar, viu o Cruzeiro diminuindo pra 2x1 e no finalzinho, na partida. Pra vocês entenderem um pouquinho, eu estava aqui fazendo o jogo, acho que não me recordo se foi o jogo do Flamengo, se foi o jogo do Palmeiras, a gente estava em outra jornada e acompanhando as estatísticas, acompanhando as informações de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Quando a gente estava pra encerrar a nossa jornada, eu estava passando os resultados da rodada pra vocês. E aí, estava 2x1 pro Atlético Mineiro. Quando a gente encerrou a jornada, eu passei novamente, falando pra galera, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro e aí a galera me corrigiu no chat. Porque o Cruzeiro fez gol no finalzinho da partida, né? Então, se colocou aí em uma posição de vantagem, né? Nesse segundo confronto da final do Mineirão. Por que, Ludmilla? Primeiro, porque conseguiu um empate na casa do adversário depois de estar perdendo por 2x0, né? já eleva a moral, né? Já traz o Cruzeiro em um momento psicológico um pouquinho melhor do que o Atlético Mineiro pra esse segundo confronto. Segundo que o Cruzeiro teve uma campanha melhor, né? Nessa primeira fase do Campeonato Mineiro e o regulamento do Campeonato Mineiro pra mim é muito chato. Vocês me desculpem, pra mim é muito chato. Não concordo, não, mas o regulamento do Campeonato Mineiro, ele prevê que o time que teve mais que teve uma melhor campanha, na verdade, na primeira fase do Campeonato Mineiro esse time tem vantagem jogando se na final a gente tiver dois empates. Hoje, tá? Como no primeiro jogo na Arena MRV a gente teve um empate de 2x2 hoje qualquer que seja o placar de um empate 0x0 1x1 2x2 3x3 10x10 Ludmilla dá o título para o Cruzeiro. E por que que você não gosta Ludmilla? Porque a gente não tem as emoções caóticas dos pênaltis. Não é tão legal quando o jogo eventualmente é tão equilibrado, é lá e cá e aí a gente tem um empate e a gente vai e define aí a classificação um título nos pênaltis. Não é legal? Dessa vez não. no regulamento do Campeonato Mineiro dois empates tem a dar vantagem realmente do título ao Cruzeiro que foi o time de melhor campanha nessa primeira etapa do Campeonato Mineiro. Já tá aqui pintando na sua tela a provável escalação do Cruzeiro. A gente vai trazer todas essas informações a gente vai avaliar também a provável escalação do Cruzeiro a provável escalação do Atlético Mineiro pra vocês mas antes deixa eu dar meu boa tarde pra galerinha que já migrou que já tá junto aqui com a gente no link de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Júnior Oliveira tá por aqui tá dizendo que vai ser 3x1 pro Galo pro Atlético Mineiro o Ronaldo Viana Ventura tá com a gente novamente já migrou direto né Ronaldo tá aqui na área junto com a gente o Heitor César também tá por aqui tá dizendo que vai dar galo hoje campeão do Mineiro e a galera do Cruzeiro cadê a galera do Cruzeiro tô vendo a torcida do Atlético Mineiro chegou antes aqui no nosso chat então chega junto diz de onde você tá acompanhando né diz pra quem você tá torcendo qual o seu placar e depois ô Thiago vê aí pra colocar a enquete que eu esqueci novamente tá a enquete vamos colocar aí no nosso chat pra você acompanhar e já trazer o seu palpite para a partida de hoje ó o Cruzeiro hoje vai receber o Atlético Mineiro né depois de desse empate heróico eu diria né o Cruzeiro tava perdendo por 2 a 0 na Arena MRV e aí traz a partida para o Mineirão podendo ser campeão do do estadual ser campeão do Mineiro o Cruzeiro através óbvio de uma vitória ou com um empate justamente por conta desse regulamento um pouquinho diferente dos demais que dá vantagem ao Cruzeiro que teve a melhor campanha na primeira etapa dois empates privilegiam o Cruzeiro dois empates tem o Cruzeiro a vantagem de levantar o título ao Atlético Mineiro somente a vitória importa qualquer que seja o placar 1 a 0 2 a 1 3 a 2 não importa o placar uma vitória do Atlético Mineiro como primeiro confronto terminou o empate dá o título ao Atlético Mineiro por isso que eu acho que vai ser inclusive um jogão né o Cruzeiro tem essa vantagem do empate né de jogar por um empate mas sabe que essa vantagem ela é muito rasa né e que enfrenta um um time de muito potencial né chegou aí a final do do campeonato mineiro e é o mesmo Atlético Mineiro né que teve aquela arrancada né no retorno do 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 campeonato brasileiro teve a melhor campanha no retorno do campeonato brasileiro óbvio que a gente teve aí né o final do ano né algumas peças chegaram algumas peças deram adeus ao Atlético Mineiro mas é esse Atlético Mineiro que vem buscando ter mais solidez no comecinho dessa temporada pra quem sabe também começar melhor o Brasileirão que tá chegando junto daqui a pouquinho então ao mesmo tempo em que o Cruzeiro tem essa vantagem e tem a possibilidade de administrá-la ele sabe que essa vantagem é pequena ela é rasa então deve também ser propositivo a a ofensividade do Cruzeiro deve ser uma ofensividade mais segura né já que tem a a vantagem de jogar por um empate deve subir né pra pra atacar o Atlético Mineiro na segurança sem desguarnecer muito o seu sistema defensivo o Atlético Mineiro não o Atlético Mineiro sabe que precisa vencer e tem que realmente propor a partida mesmo jogando na casa do adversário por falar em casa do adversário Mineirão Mineirão lotado viu mais de 60 mil ingressos vendidos o último título do Cruzeiro foi em 2019 tem aí né um um jejum né pra pra se livrar quem sabe diante do Atlético Mineiro dentro de casa diante da 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 sua torcida e aí vamos pra prováveis escalações pra gente já antecipar como é que o Cruzeiro do Nicolas e como o Atlético Mineiro do Gabriel Milito podem pintar aí no campo hoje a gente já tem aí uma preocupação né o Zé Ivaldo pelo lado do Cruzeiro é dúvida você acompanhou o Cruzeiro aqui na estreia né da da Sul-Americana junto com a gente e o Zé Ivaldo acabou sentindo dores na coxa né foi relacionado pra partida de hoje mas segue sendo sendo dúvida porque vai fazer aí sempre essa reavaliação com o departamento médico pra ver se realmente tá apto se tá legal pra iniciar como titular se o o o o Zé Ivaldo tiver condições já inicia como titular né faz parte aí da base de titularidade do do Cruzeiro agora sem ele o João Marcelo passa deve passar a jogar aí ao lado do Neres é a primeira opção aí do do técnico Nicolas pra substituir eventualmente o Zé Ivaldo se ele não tiver condições por conta aí dessa desse problema na coxa né e aí o esquema de três zagueiros né pode ser desfeito pelo pelo técnico do Cruzeiro o Matheus Vital é a principal opção para jogar no meio de campo também da Raposa bora para o time provável como você está acompanhando aí ó o Rafael Cabral tá no gol né do Cruzeiro e aí a gente tem o William caindo mais pela lateral direita o Zé Ivaldo que vai ser né reavaliado pelo departamento médico apesar de ter sido relacionado o Zé Ivaldo ainda vai passar por essa última avaliação para ver se vem ele realmente ou João Marcelo fazendo dupla de zaga com o Neres e na lateral esquerda a gente tem o Marlon no meio de campo Lucas Romero Lucas Silva Matheus Vital e Matheus Pereira e lá na frente a gente tem o esquema com o Arthur Gomes e o Dinemo tá ali o homem mais centralizado mais avançado na verdade na equipe do Cruzeiro já vou passar para vocês também uma provável escalação do Gabriel Milito uma provável escalação do Atlético Mineiro porque aí o JP já vai fazer essa avaliação mais é é fundamentada em um time e no outro e depois ele já pode fazer aí essa comparação de setor a setor o Gabriel Milito o Atlético Mineiro tem a possibilidade de repetir a primeira formação a base de titularidade que você acompanhou na Arena MRV no meio da semana o time também entrou em campo o Atlético Mineiro entrando em campo pela Libertadores enfrentou o Caracas com os titulares mas preservou o zagueiro o Maurício Lemos e o volante Zaraxo também nos relacionados o Rubens acaba sendo uma dúvida por isso a gente tem o Atlético Mineiro entrando como provável time com o Everson no gol o Bruno Fuchs o Lemos e o Gêmeos fazendo essa linha de três zagueiros uma atenção é para o Lemos a gente pode ter uma substituição com a entrada do Alan Franco fazendo esse trio de zaga no lugar do Lemos no meio de campo Sarávia Zaratio o Bataglia o Igor Gomes e o Arana e lá mais na frente o Paulinho e o Hulk essa é a provável escalação também do Atlético Mineiro e aí eu já vou jogando para o JP traçar toda essa análise dele e pedindo para que você coloque aqui no nosso chat de onde você está acompanhando qual o seu placar para hoje para quem vai a sua torcida que a gente vai interagindo com você mandando um abraço para o Davidson que está dizendo que vai ser 3 a 0 para o Cabuloso está confiante com essa vitória em casa a Dalva Dalva gratidão viu por todo esse carinho a companhia e o carinho são sempre muito especiais o Manuel Luiz também está com a gente direto de Natal Rio Grande do Sul que legal ele disse vamos assistir o jogo do Galo está na torcida pelo Atlético Mineiro o Gustavinho está dizendo que o Cruzeiro vai vencer por 2 a 1 e o agente Santa Luzia também está por aqui um abraço para cada um de vocês continue interagindo que já já eu passo no nosso chat mais JP boa tarde para você nesse domingão que não teve praia apesar do sol lindo não tem uma nuvem no céu de Maceió pelo menos a nossa praia vai ser aqui mas é uma praia boa hoje tem final para tudo que é lado a primeira final entrando em campo é Cruzeiro e Atlético Mineiro 15 horas e 30 minutos já tem bola rolando mas hoje a gente também tem Flamengo Nova Iguaçu a galera acompanhando aqui junto com a gente e Palmeiras e Santos também o que é que a gente pode trazer da sua expectativa para essa primeira final e como é que a gente avalia essas duas prováveis escalações primeiramente boa tarde a você Ludmilla boa tarde a todos que acompanham mais uma jornada aqui no Na Rede num dia muito especial na verdade num final de semana muito especial com final com as finais dos estaduais e logo mais teremos essa grande final no Mineirão um dos grandes palcos o maior palco do futebol mineiro se não o mais tradicional dá pra gente dizer assim tendo esse confronto entre cruzeiro e Atlético um cruzeiro que carrega uma vantagem interessante por conta do regulamento e por conta do aproveitamento evidentemente que teve na primeira fase diante de um Atlético que tem um ar de renovação mudança no comando técnico nessa reta final de estadual nessa transição para o mês de abril temos um novo técnico na equipe do Atlético e algumas mudanças a gente já pode estar observando a gente observou durante o meio de semana um Atlético que não poupou em grande parte colocou força máxima em sua estreia na Libertadores e se deu muito bem contra um frágil Caracas mas conseguiu fazer a sua parte conseguiu golear diante de um cruzeiro um cruzeiro que colocou um grupo misto no jogo da Sul-Americana e dentre os jogadores titulares teve esse problema com o Zé Ivaldo que preocupa muito o Zé Ivaldo é uma das peças de confiança desse cruzeiro do torcedor do cruzeiro ao lado do Neres esse sistema defensivo do cruzeiro vai passando alguma confiança no início de temporada e teve um problema no jogo de meio de semana então tem essa questão aí do do Zé Ivaldo olhando as duas escalações que temos aí na tela um cruzeiro dentro aí de uma estrutura de um 4-3-3 dá pra gente colocar assim com a presença do William na lateral direita é um dos pontos altos desse cruzeiro William pelo corredor direito subindo e também sendo uma peça importante no sistema defensivo Neres e Zé Ivaldo na zaga torcida do cruzeiro quer essa confirmação do Zé Ivaldo se não vai ter o João pra compor essa linha defensiva lateral esquerda com o Marlon que é um cara muito importante pra o sistema ofensivo apesar de fazer parte da linha defensiva o Marlon é um cara importante pra o sistema ofensivo do cruzeiro meio de campo com o Lucas Silva que é uma das principais peças técnicas desse cruzeiro e tendo também ali o Lucas Romero como um cara de maior marcação um pouco mais a frente o Vital um dos grandes problemas do cruzeiro na temporada passada foi arrumar um 10 um cara que pensasse muito o jogo nesse último terço o Vital ele foi encarregado disso em muitos momentos em 2023 e não correspondeu e vai sendo também um homem uma alternativa pra 2024 um cara que acelera muito o jogo é um cara que dá dinâmica mas às vezes o fator diferencial de colocar alguém na cara do gol ele não consegue fazer no ataque tem ali a expectativa do Arthur Gomes a expectativa do Matheus Pereira que é um dos grandes nomes desse cruzeiro e o Dineno boa parte desse grupo foi poupado exemplo Romero o Lucas Silva foram jogadores o próprio Marlon Marlon entrou durante o segundo tempo assim como o Romero mas boa parte desse grupo ele foi preservado no jogo da Sul-Americana no meio de semana o Matheus Pereira entrou durante o segundo tempo o Dineno não atuou enfim foi um grupo que grande parte vai descansado vai um cruzeiro com fôlego interessante pra esse jogo diante do Atlético o Atlético que tem é também essa condição de dúvida na linha defensiva se vai ter a presença do do Lemus ou não mas olhando essa escalação provável que temos o Atlético com o Everson no gol e aí não é nenhuma dúvida uma linha defensiva podendo ter Lemus o Fux e o Gemerson três grandes zagueiros dentro e não estou falando no sentido de campeonato mineiro estou falando no sentido de território nacional mesmo três grandes zagueiros uma linha defensiva bem interessante do Atlético tendo como grande destaque o Gemerson mas o Fux não fica atrás é um zagueiro que teve muitos problemas em 2023 problemas físicos mas é um cara que tem uma grande expectativa sobre esse 2024 pra ele e aí um pouco mais à frente o Batalha como principal homem de marcação Igor Gomes e Zaratio como caras de meio de campo ajudando nessa construção tinha uma expectativa do Scarpa e o Scarpa não vem jogando muito bem e aí o Igor com essa transição com a saída do Filipão principalmente o meio de campo sem o Scarpa já vira uma certa realidade o Igor Gomes e Zaratio principalmente e pelos lados um Atlético que tem os laterais que apoiam esses dois principalmente tanto o Saravia como o Arana são laterais que apoiam muito se tivesse o Mariano do lado direito já era um lateral um pouco mais equilibrado mas tendo o Saravia um lateral que é mais agressivo assim como o Arana do lado esquerdo são opções eu falei do Marlon pelo lado do Cruzeiro do lado do Atlético os dois laterais apoiam muito e lá na frente o Hulk e o Paulinho as grandes expectativas de gols do lado do Atlético para esse confronto se tem uma dúvida do lado do Atlético sobre essa linha defensiva se o Lemos vai estar presente ou não e existe uma possibilidade a Ludmilla vinha comentando existe a possibilidade do Alain entrar na partida o Alain Franco e aí mudaria a configuração sairia tiraria essa linha de três zagueiros e partiria para um Atlético jogando dentro de um 4-4-2 o Alain Franco jogador de meio de campo 25 anos um cara que um equatoriano que já ganhou oportunidade na temporada passada sempre era um cara que vinha entrando em alguns momentos de 2023 então existe essa expectativa de um Atlético sair desse em teoria um 5-3-2 porque tem os laterais que são defensores mas são laterais que devem pisar mais à frente mas enfim sair desse 5-3-2 para jogar dentro ali de um 4-4-2 é claro que eu falei num 5 mas tendo três zagueiros tanto Arana como Saravia vão participar mais das jogadas ofensivas enfim acho que a minha expectativa é de um grande jogo eu não acredito que o Cruzeiro vai ficar segurando muito no sentido de acreditar que o empate vai ser o suficiente até pode ser o suficiente mas acredito que o Cruzeiro ele pode se escorar no regulamento dependendo muito das circunstâncias de jogo se chegar num segundo tempo por exemplo e estiver ali na casa dos 30 minutos e o placar estiver empatado o Cruzeiro não vai se expor mas acredito que o primeiro tempo também com o Cruzeiro sem se expor muito mas o Cruzeiro vai procurar jogar e do outro lado vai ter um Atlético bem agressivo um Atlético que vai buscar o resultado se a gente olha para os confrontos que tivemos de Cruzeiro e Atlético nesse campeonato mineiro principalmente da primeira fase eu acredito que tem uma tendência muito grande do Cruzeiro tentar exercer um jogo muito de tirar o ritmo da partida de desacelerar o jogo como fez na primeira fase na MRV contra o Atlético então a bola saiu segurar um pouquinho não tem tanta pressa o resultado já é do Cruzeiro a bola está com o Cruzeiro girar muito no pé do Lucas Silva que é um cara que cadencia muito o jogo girar a bola ali no pé também do Willian do Romero são caras que podem cadenciar o jogo então acredito que deve ser muito essa estratégia do Cruzeiro e do lado do Atlético vai depender muito se vai num 4-4-2 se vai colocar o Alan Franco no lugar do Lemus ou não mas de toda forma acredito num Atlético tendo um jogo que se tiver sucesso além de passar pelo pé do Hulk e do Paulinho tem que passar também pelo pé do Igor Gomes e do Zarate acredito que esse corredor central do Atlético tem que participar e ser muito acionado e ser muito ativo além dos laterais também evidentemente tanto o Arana como o Sarave eles precisam aparecer para que esse jogo do Atlético gere opções diante de um campo de ataque que vai pegar uma defesa do Cruzeiro que em alguns momentos pode estar bem fechada viu Ludmilla vou passar aqui no nosso chat daqui a pouquinho vou ter um outro bate bola aí com o JP para ele também trazer a análise dele só abraçando antes o Valteci Pereira está por aqui está dizendo que o Cruzeiro vai ganhar hoje do Galo ele colocou o placar aqui de 10x0 mas 10x0 está um pouquinho é é farto não esse teu placar Valteci 10x0 no futebol é coisa assim de louco não costuma acontecer muito não às vezes uma coisa assim mais próxima de uma goleada dessa forma até rola mas dentro de uma final dentro de uma final como Mineirão acho que não mas tomara que seja um jogo de muitos gols tomara que seja um jogo muito propositivo no primeiro confronto foi um jogo de quatro gols né dois para cada lado recheado de emoções espero que hoje seja novamente aí dessa forma lembrando que o empate hoje dá o título ao Cruzeiro ah Ludmilla mas não foi empate no primeiro não vai para os pênaltis não 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 vai para os pênaltis porque o regulamento do campeonato mineiro ele é diferente ele o regulamento diz que em caso de empate no jogo de ida e jogo de volta da final do Mineirão o título né a vantagem do título com a série dos dois empates é do time que teve a melhor campanha na primeira fase que foi o Cruzeiro não necessariamente precisa ser empate no jogo de ida o placar agregado ao final dos dois jogos sendo empatado isso placar agregado empate no placar agregado é quem teve a melhor campanha e assim para quem acompanha o campeonato mineiro nos últimos anos esse regulamento vem dando títulos dessa forma com placares agregados empatados vem o JP a galera não critica não não pede uma mudança desse regulamento particularmente como torcedor eu não curto muito acompanhar não falta aquele aquele quezinho da emoção caótica dos pênaltis da definição é porque é frustrante já aconteceu recentemente inclusive final sem gol jogo de ida sem gol jogo de volta sem gol e sai o campeão aquela coisa rogada já teve mudança no regulamento recentemente da Federação Mineira antes existia apenas uma fase todo mundo jogando contra todo mundo mas na segunda fase e fase final também tinha essa vantagem do empate e aí nas últimas duas temporadas tem uma condição desse regulamento em três grupos como foi dessa temporada como foi dessa oportunidade mas ainda segue assim com quem teve a melhor campanha jogando com a vantagem e o que é curioso se a gente acompanha a primeira fase do campeonato mineiro que é outra coisa que está no regulamento e assim às vezes alguém pode ficar com o pé um pouquinho atrás por exemplo o Atlético ele não teve a terceira melhor campanha da competição e ele foi considerado como o terceiro colocado da primeira fase isso porque se tem dentro de uma primeira fase de campeonato mineiro três grupos o primeiro do A o primeiro do B e o primeiro do C eles são considerados os três primeiros colocados independente do aproveitamento do segundo melhor ou seja tivemos aqui nessa temporada Tombense tendo 15 pontos Atlético com 14 Tombense foi o segundo melhor colocado geral e a Tombense ela foi considerada como a quarta colocada da primeira fase então se tem esse ponto também de curiosidade dentro do campeonato mineiro é o mesmo ponto que a gente trabalhou de uma outra forma no campeonato paulista o São Bernardo teve a quinta melhor campanha a portuguesa se classificou com 10 pontos em 12 jogos então acaba tendo aí realmente são pontos diferentes com regulamentos diferentes ali mas privilegiam aí essa diferença matemática se tem as particularidades estaduais eu acho que é interessante você às vezes tem uma mudança até para mudar um pouco o ar de dinâmica de competição mas algumas coisas podem ser repensadas eu acredito que a semifinal tudo bem você ter a vantagem para quem teve a melhor campanha na primeira fase mas afinal não afinal é algo que assim você gera uma atenção para aquele jogo e você dá uma vantagem muito grande não sei se você concorda se você está entendendo mas acredito que a semifinal tudo bem você dá a vantagem do empate para a melhor campanha mas afinal não acho que termina sendo algo grande demais é que ao mesmo tempo o Cruzeiro ele teve a melhor campanha na primeira fase ok e aí você traz o regulamento para dar o privilégio a vantagem para o time que já teve mais solidez durante o campeonato já apresentou uma melhor campanha só que aí é esse ponto você esvazia um pouco a final você deixa uma final realmente um pouco mais chata e obviamente a gente pode dar uma vantagem para quem teve a melhor campanha na primeira etapa mas eu acho que essa vantagem pode ficar com o mando de campo em caso de jogo único o mando de campo para quem teve o melhor aproveitamento em caso de jogo duplo para se decidir dentro de casa o título acho que a vantagem pode parar por aí você colocar uma vantagem o empate dar o título ao time que teve a melhor campanha eu acho que esvazia um pouquinho a emoção de uma final e tem outra curiosidade dentro do regulamento do campeonato mineiro que é o seguinte é diferente o campeonato mineiro tem um ponto que eu acho interessante às vezes existe aquela discussão Ludmilla é melhor jogar o primeiro jogo em casa ou o segundo jogo no campeonato mineiro quem teve a melhor campanha pode escolher não necessariamente ele vai jogar o segundo jogo em casa se ele após a classificação ele falar para a federação olha eu quero jogar o primeiro jogo em casa isso pode acontecer ele tem que solicitar mas aí termina que todo mundo termina escolhendo a definição em casa mas para quem entra nesse debate de o primeiro ou o segundo jogo em casa a federação mineira ela permite isso acho que o campeonato mineiro de todos os campeonatos que a gente acompanha tem a oportunidade de fazer a cobertura trazer as emoções para vocês acaba tendo as particularidades um pouquinho mais diferentes que as outras obviamente o campeonato paulista é diferente do campeonato carioca é diferente do pernambucano do alagoano cada estadual tem o seu o seu regulamento realmente mas as particularidades do campeonato mineiro acabam chamando um pouquinho mais a atenção como a gente passou aí só que já rolou né a galera já aceitou não teve pedido aí de modificação então essa é a regra para a final de hoje cruzeiro teve sim a melhor campanha na primeira etapa do campeonato mineiro e com isso se a gente tiver um novo empate hoje vamos para o título do cruzeiro um cruzeiro que está aí numa seca de títulos no mineiro desde 2019 ao contrário desse atlético mineiro um atlético mineiro que vem chegando aí de forma mais consistente nas finais do mineiro de forma recorrente só abraçando antes de trazer esse ponto para vocês o Ulisses Ferreira que está dizendo que vai ser 3 a 1 para o cruzeiro o Valteci que eu já tinha abraçado o Cláudio Bezerra também está por aqui Cláudio Bezerra está feliz com o título do esporte ontem em cima do Náutico está aqui hoje torcendo pelo cabuloso 2 a 0 ao placar dele um cheiro para você meu querido Cláudio Bezerra está sempre com a gente Aline Figueroa também está sempre por aqui está dando boa tarde para a nossa galera 1 a 0 para o Atlético Mineiro ao placar dela o Oroque também está por aqui vai Galo poxa vou traduzir aqui poxa se bem que a gente poderia falar esse nome lá no do banco de reserva nem lembro mais qual foi o time que tinha um jogador chamado porra sabia JP no banco de reserva tinha um jogador chamado porra achei diferente Manuel Luiz também está por aqui direto de Natal um abraço meu querido diga aí de onde você está acompanhando a gente que a gente vai abraçando você a sua cidade e trazendo aí sempre muitas informações daqui a pouquinho JP dentro de 20 minutinhos a gente já deve ter as escalações de forma oficial é o que? São Lourenço isso mesmo foi agora na Libertadores a gente teve São Lourenço e Palmeiras e no banco de reservas do São Lourenço a gente tinha o Tomás porra fiquei com a expectativa do porra entrar em campo porque eu queria soltar ali alguns trocadilhos fazer ali algumas graças mas não consegui porque o porra ficou no banco de reservas ele deve ter soltado um porra não entrei na partida hoje mas enfim é isso mas eu queria trazer uma avaliação JP do momento que os times vivem obviamente o Cruzeiro vem com a melhor campanha joga hoje por um empate que já levanta aí o título do Campeonato Mineiro mas se a gente tomar um recorte um pouquinho mais amplo é um Cruzeiro que veio de um momento muito complicado passou ali alguns anos na Série B conseguiu ter esse acesso para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro ficou ali inclusive no finalzinho do Campeonato Brasileiro ainda brigava para se distanciar da zona de rebaixamento é um Cruzeiro que ainda segue nesse momento de voltar aqueles momentos de glória do Cruzeiro em busca de títulos do Campeonato Brasileiro também no Campeonato Mineiro o Cruzeiro vem aí num jejum que está se igualando ao final do século passado o Cruzeiro está sem levantar títulos do Mineiro desde 2019 foi o último título conquistado pelo Cruzeiro no Mineiro já o Atlético Mineiro vem aí cada vez ganhando mais consistência não só no Mineiro como também no cenário brasileiro está jogando agora a Libertadores fruto de uma campanha fantástica no retorno do Campeonato Brasileiro cresceu demais no retorno do Campeonato Brasileiro teve a melhor campanha do retorno o Atlético Mineiro chegou a brigar inclusive por título e aí o Atlético Mineiro dentro do estadual vem na sua 18ª decisão seguida uma sequência muito boa aí do Atlético Mineiro e vem também dessa sequência de 4 conquistas consecutivas podendo atingir uma marca que não se repete desde os anos 80 quando o clube chegou ao hexacampeonato então o momento apesar da gente ter uma campanha melhor do Cruzeiro do Cruzeiro entra hoje em busca de um empate pra levantar o título o momento recorte geral do Atlético Mineiro traz uma consistência um pouquinho maior como é que a gente pode avaliar as expectativas o que que pode prevalecer hoje quando a gente traça aí as expectativas é a melhor campanha do Cruzeiro é um Cruzeiro que correu atrás do empate na Arena MRV no primeiro jogo no jogo no jogo de ida depois de estar perdendo por 2 a 0 tem esse momento também da moral do psicológico ou é esse Atlético Mineiro que apesar de ter perdido algumas peças se reforçado vem com essa consistência do final do ano passado de estar disputando uma Libertadores também e principalmente de ter uma solidez nesses últimos anos 18 finais consecutivas 4 títulos consecutivos em busca aí de mais um Atlético Mineiro como é que a gente pode traçar essa expectativa hein JP? Então assim se o recorte é maior a gente tem realidades diferentes apesar do peso da camisa tanto do Cruzeiro como do Atlético elas serem enormes mas se a gente traz um recorte maior como a Ludmilla trouxe a gente tem realidades realmente diferentes é um Cruzeiro que ainda vive um processo de reconstrução é um Cruzeiro que está longe de ter a realidade financeira que viveu há 5, 6, 7 anos atrás com limitações no elenco mas é um Cruzeiro que vive um processo de reconquista do seu torcedor chegando a uma final de campeonato mineiro voltando a jogar uma competição internacional coisa que o Cruzeiro não realizava há 4 temporadas não é uma Libertadores mas é uma Sul-Americana em que o Cruzeiro pode brigar por algo a mais então é um momento de reconquista do torcedor ainda assim é um Cruzeiro com problemas principalmente se a gente olha para esse grupo limitações na linha defensiva apesar de eu entender que o Zé Ivaldo e Neres serem zagueiros interessantes sim mas no momento de exigência técnica maior não sei o quão que o Zé Ivaldo principalmente pode entregar e aí a gente chegou ao meio de campo eu falei sobre o Matheus Vital o Cruzeiro tem um problema enorme de encontrar um 10 fez investidas com outra equipe do futebol mineiro tentou encontrar no Martinez uma solução para essa função de 10 mas justamente por questões financeiras por não chegar a uma pedida que o América fez o Cruzeiro não conquistou essa contratação não realizou essa contratação ainda existe uma expectativa do Cruzeiro encontrar esse 10 mas eu não acredito que o Vital principalmente olhando para a Série A do Campeonato Brasileiro ele possa ser a resposta mas o Cruzeiro tem bons valores William Marlon as laterais são boas laterais o Matheus Pereira o Lucas Silva no meio de campo poucos times no futebol brasileiro tem jogadores com o poder de segurar a bola de girar o jogo e tecnicamente ser tão poderosos como o Lucas Silva e lá na frente se tem uma expectativa do Arthur eu comentei sobre o Matheus do Arthur e do Dineino ele ainda vai ser testado no futebol brasileiro quando começar o Brasileirão mas o Cruzeiro teve muitos problemas com centroavantes na temporada passada Gilberto Henrique Dourado e aí chega um estrangeiro e vem agradando o torcedor do Cruzeiro o Dineino vem sendo uma alternativa pelo menos para esse início de ano boa no gol tem o Rafael Cabral enfim acredito que não deve comprometer tanto assim e aí passando desse Cruzeiro que vive de um momento de reconstrução que vive um momento com algumas limitações financeiras ainda mas tem uma reconquista do seu torcedor com um retorno à Sul-Americana enfim retorno à competição internacional tendo outro lado um Atlético eu vou pedir até é o Jorge o Jorge Calheiros que está fazendo aí o streaming colocar a escalação provável do Atlético se tem um Atlético muito mais consolidado num recorte maior tá pessoal não estou falando de final de campeonato mineiro não estou trazendo para o jogo de hoje estou falando de um recorte maior dos últimos anos se tem um Atlético mais consolidado vivendo novamente uma expectativa de Libertadores um Atlético com um grupo com um investimento um pouco maior com nomes de peso com peso um pouco maior pelo menos contratou o Scarpa que não vem sendo uma realidade pelo menos para esse início de ano mas tem o Arana que é lateral de seleção se tem o Saravia do outro lado o Gemerson que é um grande um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro o Everson também enfim Huck e Paulinho dispensam comentários é um Atlético que vive um bom momento dentro do cenário nacional entre os três mineiros olhando para a América olhando para Cruzeiro e para Atlético o Atlético ele tem mais solidez nos últimos anos não à toa ele ocupa condições melhores na tabela não à toa ele consegue lutar por algo a mais por exemplo o Vague em Libertadores possibilita e aí olhando já para jogo mudanças de repertório no confronto gera possibilidades para o seu treinador o problema é justamente o seu treinador porque existem muitas incertezas sobre o comando técnico do Atlético desde Cudê passando por Filipão Filipão que até ajustou um pouco a casa na temporada passada mas nesse início de ano não vinha agradando e muito por conta disso deixou o comando técnico do Atlético acredito que é esse o ponto frágil do Atlético o não encontrar um comandante técnico que retire tudo que esse grupo pode entregar e isso vem trazendo ao Atlético uma irregularidade principalmente irregularidade em momentos importantes irregularidade em campeonato brasileiro independente do momento custa muito caro irregularidade em momentos decisivos de Libertadores em momentos decisivos de Copa do Brasil também custa muito caro então esse é o grande problema do Atlético principalmente quando sai do âmbito estadual pra chegar a um âmbito nacional e lutar por algo a mais olhando pra hoje a Ludmilla perguntou o que pode prevalecer o recorte maior não prevalece no clássico o recorte maior a gente analisando os últimos anos isso não não prevalece em um clássico o que prevalece pro clássico é o momento é o momento das duas equipes o que que elas fizeram nos últimos dias o que que elas conseguiram entregar nos últimos dias olhando principalmente pra campeonato mineiro e se teve no Atlético essa irregularidade que eu citei e se teve no Cruzeiro uma esperança de algo a mais pra o torcedor é olhando pra o confronto entre as duas equipes na fase 1 é foi um Atlético melhor olhando no jogo de ida é foi perdão na fase 1 foi um Cruzeiro melhor olhando no jogo de ida foi um Atlético que se saiu melhor no primeiro tempo mas que viu o Cruzeiro com um grande poder de reação na segunda etapa então eu acredito que tem muito pouco de um lado pra o outro pra prevalecer pra se sobrepor a uma equipe a outra acredito num jogo de muito equilíbrio num confronto realmente como todo clássico é né definido em uma bola não acredito que ninguém vai golear que ninguém vai sobrar ninguém vai passar o trator sobre a outra equipe é olhando o grupo agro é um um elenco do Atlético que possibilita mais gera mais repertório só que tem um treinador novo e do outro lado do lado do Cruzeiro tem um grupo que é vai querer dar muita resposta a esse torcedor é um grupo limitado sim mas é um grupo que dentro das suas limitações consegue fazer muito e tem um treinador que consegue eu falei até isso no jogo da Sul-Americana que a gente fez também tem um treinador que consegue se adaptar ao jogo e isso é muito importante pra qualquer equipe é um Cruzeiro que diante do trabalho do Lacarmont é um Cruzeiro que consegue se adaptar ao adversário demonstrou isso na primeira fase contra o próprio Atlético demonstrou isso no primeiro jogo da final contra o próprio Atlético então é esse o grande trunfo acredito que o Cruzeiro tem sim peças pra chamar responsabilidade como o Marlon e como o William além do Matheus além do Lucas mas eu vejo do lado do Cruzeiro apesar do pouco tempo de trabalho a mão do Lacarmont pesando muito e do lado do Atlético as peças individuais pesando muito olhando pra Hulk olhando pra Paulinho até o meio de campo mesmo Igor Gomes pode ser um cara decisivo os laterais enfim eu acredito que o que pode prevalecer é justamente esse embate do lado de Cruzeiro tendo o principal responsável o treinador e do lado do Atlético as forças individuais dos atletas Ludmilla ó o time do Atlético Mineiro já embarcou e o time do Atlético Mineiro já chegou no Mineirão a gente já tem essas imagens recuperadas junto a assessoria de comunicação daqui a pouquinho a gente tá trazendo pra vocês do Cruzeiro a gente não tem essa movimentação ainda porque a gente fica na dependência sempre da divulgação da assessoria de comunicação assim que o Cruzeiro fizer essa divulgação também se ele fizer a gente também vai trazer a ida né e a chegada da delegação do do Cabuloso da Raposa aí ao Mineirão palco desse segundo confronto da decisão do Mineirão deixa eu só mandar um abraço pra galera que tá aqui junto com a gente o Heitor Vitorino tá dizendo Cruzeirão vamos ganhar o Tomás também tá por aqui junto com a gente a Maria José Ferreira tá com a gente o Hero Player o Gabriel também tá com a gente na torcida pelo Cruzeiro e agora eu pergunto cadê a torcida do Atlético Mineiro também tá aqui o Patrício tá dizendo que vai o Atlético Mineiro o Galo vai ganhar de 4 a 0 o Ulisses também tá com a gente acompanhando torcendo por aqui 3 a 1 para o Cruzeiro é o placar dele Tiago ó essa aqui tá é a saída da delegação do Atlético Mineiro do local onde tava concentrado para a subida ali ó no 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 busão né no ônibus que leva a delegação para o estádio mas o Atlético Mineiro o Galo já está no Mineirão e aí você vai acompanhando as imagens né tanto dessa saída do local onde tava concentrado entrando no ônibus e daqui a pouquinho a chegada também acelerada ao Mineirão assim que a gente tiver do Cruzeiro a gente também passa pra vocês não tivemos escalações ainda nem pelo lado do Cruzeiro nem pelo lado do Atlético Mineiro mas eu queria a tua expectativa também pra esse jogão o primeiro jogo já foi de muita emoção né Tiago 4 gols o Atlético Mineiro saindo na frente ampliando vencia por 2 a 0 dentro de casa diante da sua torcida na Arena MRV e permitiu que o Cruzeiro né diminuísse a vantagem e empatasse no finalzinho como é que fica a expectativa pra esse jogo da volta eu acho que só bota mais pimenta nesse confronto assim o Atlético Mineiro tá tá tendo azar tá tendo superioridade mesmo mas assim o fato é que o Atlético Mineiro ainda não conseguiu superar o seu rival jogando em casa isso é fato né Cruzeiro conquistou só bons resultados não perdeu ainda contra o Atlético Mineiro isso lhe dá uma condição de chegar hoje aqui no Mineirão e fazer uma partida com regulamento debaixo do braço né essa foi uma opção que o Cruzeiro fez e que é muito interessante diga-se de passagem agora como vocês já debateram isso ativamente aqui acho que a gente precisa nem ficar se alongando é um regulamento que é ultrapassado né é um regulamento já ultrapassado é um regulamento que agora não deixa de ser tira a graça né mas também não deixa de ser um regulamento que privilegia quem teve melhor campanha ao longo da disputa direta né que é aquele famoso ponto corrido eu acho que vai ser uma tendência mas esse privilégio não podia ser menor não é exatamente exatamente pode ser que eu acho que bota mais pimenta não vou mentir pra você tu acha porque de uma forma ou de outra você vai ter um time que vai pra cima que não tem muito que né quando você tem por exemplo ah foi empate e aí o empate vai pros pênaltis tudo bem que você tem às vezes a bengala dos pênaltis mas chega num determinado momento que ninguém se arrisca mais aí você vai cozinhando o jogo até o final aí não aí não tem como você ir cozinhando o jogo até o final você tem que as duas equipes porque uma vai perder o título e vai perder pra o rival então vai querer perder pro rival não vai pra cima então a tendência é que a gente tenha sempre um jogo muito interessante a não ser obviamente que o Cruzeiro consiga estender uma ampla vantagem que eu não acredito pelo menos as estatísticas não mostram os números não mostram o Cruzeiro em condições hoje no papel de fazer isso de pegar o Atlético colocar o Atlético no bolso e meter logo uma grande quantidade de gols não tô dizendo que não vai acontecer eu tô dizendo que não é previsto não é previsto disso acontecer mas eu concordo com o que o JP falou eu concordo que vai ser um jogo muito interessante concordo hoje que o Cruzeiro não é ainda o Cruzeiro que a gente tá acostumado a ver que a gente tá acostumado a ver tá sempre na disputa a gente tá acostumado a ver brigando nas competições internacionais representando muito bem o Brasil chegando na cena esse ainda não é aquele Cruzeiro que a gente sempre teve acostumado a ver ainda é um time recuperação ainda é um time que precisa muito voltar aquela áurea e precisa de mais investimento precisa de mais jogadores precisa e talvez ir no mercado com um pouquinho mais de qualidade esperava-se muito quando o Ronaldo chegou que o dinheiro chegaria mas que o dinheiro não chegou Ronaldo veio Ronaldo tá aí mas o dinheiro não veio com ele o dinheiro não foi trazido por ele ao contrário ele tá fazendo uma gestão para que o próprio Cruzeiro venha a ser autossuficiente venha trazer recurso externo e não necessariamente dele tirando do bolso para colocar então isso é muito importante muito interessante sobre o ponto de vista de autosobrevivência hoje o Cruzeiro é uma equipe que ainda deve muito isso é fato o Cruzeiro ainda é uma equipe que beleza deve muito mas tá sanando seus compromissos tá com uma equipe competitiva sim agora não acredito ainda que seja uma equipe que venha para brigar por exemplo pela Sul-Americana não seja uma equipe que vá brigar pelo Campeonato Brasileiro para uma vaga lá em cima na Libertadores acho que é uma equipe de meio de tabela para baixo ainda mas não acredito que seja só essa equipe acho que vem mais para esse jogo de hoje acho que o primeiro jogo só mostrou e só deu mais pimenta para esse segundo jogo Cruzeiro é uma equipe que não pode se dar o luxo de sentar na vantagem é uma vantagem muito pequena claro que se faz um gol ele joga isso para cima mas se mantém isso um gol do Atlético e a gente sabe que o Atlético pode fazer isso a qualquer momento porque tem jogadores decisivos tem jogadores extremamente ágeis e próximos dessa realidade então ele sabe que um gol pode ser mudado em poucos minutos então é isso e olha as escalações Ludmilla já sai pontualmente às 14 horas e 30 minutos temos as escalações do jogo para você que está chegando atenção agora sim agora começou o clássico Ludmilla as escalações de Cruzeiro e Atlético Mineiro já estão aí e na tela o galo é e o Atlético Mineiro a gente vai trazer primeiro porque o Atlético Mineiro foi o primeiro que fez aí essa divulgação da escalação mas o Cruzeiro também acabou de fazer a divulgação a gente vai tratar primeiro aí da escalação do Atlético Mineiro já estou passando aqui o olho para ver se a gente tem muitas modificações aí ou se a gente vem com o que estava previsto não vem numa ordem não não vem numa ordem de vem vem sim é porque a gente teve ali algumas alterações o Saravia estava aqui mais para mais avançado mais para o é o Lemos também não está aqui vamos trazer essa a escalação e depois a gente traz aí a modificação tá o Atlético Mineiro vem com o Everson com a camisa 22 no gol 26 para o Saravia número 3 para o Bruno Fux a número 34 é para o Gemerson a número 13 é do Arana então a gente tem no setor defensivo 22 para o Everson 26 para o Saravia caindo pela lateral direita o Bruno Fux com a 3 fazendo dupla de zaga com 34 o Gemerson e 13 para o Arana no meio de campo aliás na lateral esquerda abrindo o meio de campo na verdade a gente tem o Otávio com a camisa de número 5 ele não pintava na provável escalação o Bataglia veste a camisa de número 21 e o Alan Franco vem com a camisa de número 23 o Zaratio com a 15 e lá na frente a gente tem a dupla de ataque formatada pelo Paulinho com a 10 e o Hulk com a 7 no banco de reservas à disposição do Atlético Mineiro a gente tem o 31 o Mendes o 4 o Lemos 16 para o Rabelo 25 para o Mariano 6 para o Scarpa e Scarpinha que fase essa depois da saída do Palmeiras não conseguiu se encontrar em nenhum outro time 17 para o Igor Gomes 38 para o Pedrinho 11 para o Vargas 14 para o Kardec 41 para o Isaac 42 para o Cadu e 45 para o Alisson ó tá aí o time do Atlético Mineiro vou fazer o seguinte Geoge coloca o time do Cruzeiro também porque aí a gente já tem como a Raposa vai jogar hoje também como é que vem o Cabuloso e aí a gente traça aí a avaliação time a time passando aqui o rabo de olho o Zé Ivaldo que era dúvida vem para a partida no setor defensivo tudo certinho dentro do que estava previsto no meio de campo também tudo previsto e no ataque também então é um time do Cruzeiro que bateu né não tivemos aí modificação do Nicolas para a partida de hoje o que ele pinta é como provável escalação ele cumpre na partida deve jogar aí nesse esquema de 4-4-2 o time do Cruzeiro 1 para o Rafael Cabral 12 para o Willamies na lateral William na verdade o Willamies é o nosso William com a 12 na lateral direita 27 para o Neres e 5 para o Zé Ivaldo fazendo a dupla de zaga 3 para o Marlon meio de campo 29 para o Romero 16 para o Lucas Silva capitão do time a número 7 é do Vital a número 10 é do Pereira e lá no ataque a gente tem o Arthur com a 11 e o Dineno com a camisa de número 9 no banco de reservas e à disposição do Nicolas do Cruzeiro a gente tem o 98 Anderson 2 para o Gasolina 28 para o Palácios 43 para o João Marcelo 25 para o Vilalba 17 para o Ramiro 23 para o Machado a 18 é do Cifuentes a número 21 do Barreal 80 para o Robert a número 8 é do Rafa Silva 19 para o Rafael Elias está aí as duas escalações já trazidas para vocês um Cruzeiro que não mexe vem exatamente dentro do que apontou como provável a escalação o Atlético Mineiro não Atlético Mineiro vem aí com modificações na sua base de titularidade para a partida de hoje o JP vai traçar agora a análise abraçando aqui o Sérgio Álvares que está com a gente de Brumadinho um abraço para você Sérgio o Me Perdoa Maisinha também está por aqui por quem por que a Maisinha tem que perdoar não entendi não 5x0 para o maior de Minas ele colocou colocou aqui corações brancos e pretos e aí fica para vocês a interpretação o Cláudio Bezerra está dizendo que o Cabuloso é campeão cheiro Cláudio Joane Silva 3x1 para o Cruzeiro David Wendel está dizendo que o atacante Gêmeos está de titular pelo lado do Atlético Mineiro o Bruno Martins também está por aqui 3x1 para o Cruzeirão o Nivaldo Souza um abraço a Brenda o Vinícius Antônio o Heitor Vitório o Thomas o Valteci toda a galera acompanhando e torcendo junto com a gente JP vamos iniciar já que a gente já antecipou também a escalação do Atlético Mineiro mas vamos fazer aí essa avaliação novamente desse Cruzeiro novamente por quê? porque a gente até já traçou já que o Cruzeiro não mexe vem exatamente como espelhou nas últimas sessões de treinamento Rafael no gol William na lateral direita Neres e Zé Ivaldo que era dúvida mas conseguiu ser reavaliado pelo departamento médico vai estar na zaga Marlon na lateral esquerda Romero Lucas Silva Vital Pereira no meio de campo Arthur e Dinemo no ataque como é que joga esse Cruzeiro que tem a vantagem do empate com o empate o Cruzeiro é campeão do Mineiro algo que não acontece desde 2019 mas do outro lado vai enfrentar somente o Atlético Mineiro que esteve presente nas últimas 18 finais do Mineirão já vem com 4 finais 4 títulos consecutivos pode-se dar o luxo realmente de tentar administrar essa vantagem que é mínima da mínima da mínima um empate é muito raso sabe que precisa dentro da sua segurança propor também o jogo para tentar ampliar essa vantagem um Cruzeiro dentro daquilo que a gente vinha projetando num 4-3-3 dando muito destaque falando sobre essa formatação William Neris Zé Ivaldo e Marlon compondo a linha defensiva Romero Lucas Silva e Vital dentro desse meio de campo o Romero como um cara de maior marcação o Lucas Silva como o cara mais técnico desse meio de campo do Cruzeiro cara com maior habilidade de segurar a bola de reter essa posse e vai ser muito importante para o Cruzeiro ter o Lucas Silva num bom dia então é um cara que gira muito o jogo o Vital é um cara que acelera muito o jogo no último terço apesar de atuar com a 7 é um cara que vai tentar fazer um pouco a função de um 10 mas é um cara que tem muitos problemas com isso é um cara que gosta muito mais de acelerar as jogadas e de dar dinâmica ao meio de campo isso pode ser importante para o Cruzeiro mas ainda assim falta um pouco do 10 falta o cara para municiar ali o Dineno o Arthur e o Pereira enfim o Vital finalizando esse meio de campo o Matheus Pereira tem dessa transição o Matheus Pereira é um atacante de lado mas que também pode ajudar nessa construção do meio de campo e aí você tem o Arthur como atacante de lado outro atacante de lado e o Dineno como centroavante 4-3-3 é um Cruzeiro que tem como seus pontos fortes os laterais subindo o Willian pela meia direita pelo corredor direito como um todo um lateral que é importante que é um defensor de fato mas é importante para a construção ofensiva se tem o Marlon como um lateral muito mais agressivo o Marlon tem seus problemas defensivos recebe algumas críticas por isso o Cruzeiro perdeu alguns pontos no campeonato brasileiro do ano passado por conta dessa limitação defensiva do Marlon mas é um cara importante para a construção final para o campo de ataque meio de campo o Romero sendo o cara mais marcador sendo o volante mais marcador o Lucas Silva já é um cara mais para a distribuição de jogo e lá na frente eu tinha comentado isso quando a gente vinha avaliando a provável escalação um Cruzeiro que sofreu muito com a questão do 9 no ano passado do centroavante do comandante do ataque Gilberto Henrique Dourado enfim e agora tem a expectativa do Nenho ser esse 9 para a temporada ser esse 9 que vai corresponder para a temporada como um todo assim se tinha uma dúvida sobre o Neres o Neres foi um Cruzeiro que durante o meio da semana poupou alguns jogadores do elenco principal da equipe principal o Neres não foi um dos poupados de sentir um problema físico ele está escalado inicialmente só que com a bola rolando a gente pode o torcedor do Cruzeiro pode sentir alguma coisa no sentido de o Neres será que ele vai conseguir jogar os 90 minutos ou não enfim olhando para o banco do Cruzeiro tem o Ramiro como um bom nome para o meio de campo se tem a presença do Rafael Elias para o comando do ataque do próprio Rafa também do Rafa Silva o Cifuentes jogou muito bem no meio de semana pode ser um bom nome se tem o Machado como um jogador muito identificado já com o Cruzeiro que no jogo como esse num segundo tempo pode entrar e renovar o gás do meio de campo que é importante principalmente na questão da marcação enfim é um Cruzeiro que tem algumas peças alternativas mas assim olhando para a equipe inicial é aquilo que a gente realmente vinha projetando falar agora do Atlético pedir aqui para o Geoji né Ludmilla colocar é Geoji já traz aí também essa formação do Atlético Mineiro que traz modificações para a partida de hoje e com isso com alguns jogadores sendo sacados dando lugar a outros jogadores a gente também muda a proposição né a formação desse Atlético Mineiro para a partida de hoje assim que o Geoji conseguir trazer aí a escalação do Atlético Mineiro a gente traz aí essa avaliação a gente tinha um Atlético Mineiro JP que vinha com um esquema de três zagueiros né os laterais estavam sendo adiantados ali para para congestionar o meio de campo né para para avançar também as linhas defensivas e aí a gente tem agora um Atlético Mineiro que volta os seus laterais realmente ali para aquela linha do setor defensivo vem apenas com dois zagueiros o Lemos perde lugar aí dentro dessa zaga a gente vem com o Bruno Fux e o Bruno Fux e o Gêmeros no ataque a gente não tem alterações no na defesa e no meio de campo do Atlético Mineiro sim teremos modificações para a partida de hoje deixa eu passar no nosso chat rapidamente antes de trazer aí a escalação do Atlético Mineiro para mandar o abraço aqui para a galera e tem enquete viu galerinha responde aí a enquete para saber como é que vocês estão pintando aí a partida para hoje vitória do Cruzeiro vitória do Atlético Mineiro vai ter o Cruzeiro sendo campeão com empate um novo empate porque o regulamento dá essa vantagem hoje para o Cruzeiro o time de melhor campanha se tivesse aí um empate na final a vantagem desse empate é do Cruzeiro então o Cruzeiro hoje 0x0 1x1 2x2 3x3 10x10 o Cruzeiro é campeão algo que não acontece desde 2019 o Atlético Mineiro entra em desvantagem mas é uma desvantagem mínima da mínima da mínima é muito rasa nessa vantagem de apenas um empate para o Cruzeiro o Atlético Mineiro sabe disso e vai tentar aí conquistar uma vitória qualquer que seja a vitória qualquer que seja o placar com uma vitória do Atlético Mineiro dá o quinto título seguido para esse Atlético Mineiro que chega aí mais uma final depois de 18 são 18 finales aliás essa é a 18 18 final consecutiva do Mineirão abraçando a Angelina Stephanie que está aqui junto com a gente o Daniel Meira também está por aqui esse teu comentário eu não posso trazer não Daniel porque se eu for falar do jeito que tu falou aqui né a galera vai começar a pedrejar a comentarista mas o Daniel está na torcida pelo pelo Cruzeiro o Juariz também está por aqui junto com a gente o Juariz disse bem assim sai daí mina vai lavar louça foi pra mim foi Juariz um cheiro no seu coração eu lavo louça também né porque tem que lavar também homem também tem que ter tem que lavar tem que cuidar da casa tem que trabalhar tem que pagar as contas né enfim a educação também é muito bom o Eloá também está por aqui junto com a gente não sei se é o Eloá deve ser a Eloá porque é Eloá Vitória Sofia Rafaela também está aqui junto com a gente Jarbas o Hero Play toda a galera acompanhando e torcendo junto com a gente ó como eu tinha antecipado pra vocês é uma uma escalação bem diferente da escalação proposta né a provável escalação do Atlético Mineiro os laterais tinham sido avançados né pra congestionar o meio de campo avançar as linhas defensivas o Atlético Mineiro vinha com a proposição de três zagueiros e volta aí a ter a trabalhar com o esquema com dois zagueiros é recuar mais uma vez os seus laterais e tem o Paulinho e o Hulk ali no ataque foi o único setor que não sofreu alterações do Atlético Mineiro 22 para o Everson no gol 26 para o Saravia na lateral direita 3 para o Bruno Fux fazendo dupla de zaga na verdade com 34 o Gemerson 13 para o Arana na lateral esquerda meio de campo sendo aberto com 5 o Otávio 21 para o Bataglia 23 para o Franco 15 para o Zarate dupla de ataque 10 para o Paulinho 7 para o Hulk Hulk como capitão do time hoje no banco de reservas à disposição 31 para o Mendes 4 para o Lemos 16 para o Rabelo 25 para o Mariano 6 para o Scarpa 17 para o Igor Gomes 38 para o Pedrinho 11 para o Vargas 14 para o Kardec 41 para o Isaac 42 para o Cadu 45 para o Alisson e aí eu já jogo para você JP modificou bem modificou trouxe ali peças que não estavam dentro da provável escalação nem como opções de mudança e muda também o seu sistema a sua formação para a partida de hoje é mais ofensivo esse Atlético Mineiro vem mais em busca desse placar dessa vitória porque o único caminho para o Atlético Mineiro hoje se sagrar campeão é uma vitória dentro do Mineirão pois é assim é um Atlético diferente é um Atlético diferente daquilo que a gente vinha colocando na provável escalação tira aquela linha de três zagueiros o Atlético tem Gemerson e Fuchs como os zagueiros de fato desse confronto segue com os laterais agressivos com Saravia e com a presença do Arana o Saravia pelo corredor direito Arana pelo corredor esquerdo Arana indiscutível o Saravia ainda em teoria tem a briga com o Mariano só que o Mariano é um lateral mais equilibrado dá para a gente colocar assim o Mariano ele tem a presença defensiva dá para dizer que um pouco maior do que a do Saravia o Saravia não já é um cara que pisa mais no campo de ataque então é essa linha defensiva do Atlético a gente chega ao meio de campo com Otávio e Batalha sendo dois caras com características defensivas o próprio Franco também e o Zaratio sendo o cara que mais pensa o jogo o cara que mais acelera o jogo pelo meio então tem três caras nesse meio de campo e lá na frente a presença do Paulinho e do Huck como os dois caras que mais chamam a atenção nessa linha de frente do Atlético o que pode ser projetado para o jogo de fato do Atlético sem olhar o papel em si o Otávio ele pode voltar para ficar entre Fuchs e entre Jamerson fazendo uma saída de três para o Atlético ou seja em teoria não tem três zagueiros mas o Atlético com a bola ele pode contar com esse retorno do Otávio justamente para liberar o Saravia e liberar o Arana liberar esses dois jogadores ainda mais ou seja três homens lá atrás o Saravia e o Arana compondo uma linha ali de meia tanto o meio direito como o meio esquerdo ajudando o meio de campo e a construção no ataque com o Batalha com o Franco e com o Zaratio principalmente a gente vai ter essa confirmação com a bola rolando mas acredito que deve ser isso que vai acontecer em teoria o que eu esperava Ludmilla são quatro homens do meio de campo Otávio do meio de campo Otávio Batalha Franco e Zaratio só que o que eu esperava e o que eu acharia mais interessante para o Atlético precisando do resultado seria a presença do Igor Gomes a presença do Igor Gomes no meio de campo ou o Scarpa no lugar do Franco já que vai com o Otávio já que vai com o Batalha não precisa ter mais um cara com algumas dessas características no meio então o meu meio de campo por exemplo poderia ter sim o Otávio poderia ter o Batalha mas Otávio Batalha e o Franco eu acho que o Atlético pode sofrer um pouco no sentido de criação e o Atlético precisa ter muito repertório para a criação pelo meio e aí poderia colocar no lugar do Franco por exemplo o Igor Gomes poderia colocar por exemplo o próprio Scarpa dois jogadores que na minha visão um dos dois poderia e deveria iniciar esse confronto já que o Atlético precisa do resultado um meio de campo com Otávio Batalha e Franco pode ser um meio de campo travado pode ser um meio de campo principalmente no campo de ataque que não encontre alternativas Otávio é bom para a saída de jogo Batalha também é um cara que é mais considerado como um cara para marcação o Franco no campo de ataque ele em alguns momentos termina se perdendo nessa construção então a escolha foi essa vamos ver se vai de fato dar certo só que com essa escolha o que salta mais os olhos desse Atlético além de Paulinho e Huck lá na frente são os laterais o que salta mais os olhos e que pode gerar algo a mais para esse Atlético é tanto o Saravia pelo lado direito como o Arana pelo lado esquerdo o que é um problema o Atlético deveria também ter boas alternativas e não apenas o Zarate pelo meio o corredor central do Atlético poderia ter mais uma alternativa agressiva mais uma alternativa pensando em construir o resultado esse meio de campo pode estar um pouco travado demais e não encontrar soluções para deixar a bola chegar até o Paulinho para fazer a bola chegar também ao Huck Veoro de Milão JP vou só fazer uma pergunta porque você também trouxe aí algumas modificações algumas possibilidades de modificações me chamou a atenção e vem me chamando a atenção de uma forma recorrente toda vez que principalmente que a gente vai fazer uma cobertura de determinada partida eu dou uma acompanhada nas redes sociais para ver o que a torcida está esperando realmente dos times e a galera continua muito na bronca com o Scarpa o Scarpa eu lembro da apresentação dele no Atlético Mineiro chegou com moral chegou com status de jogador de nível internacional que estava voltando realmente para o futebol brasileiro ele que é skatista também tem vários hobbies também o Scarpa mas adora ali o skate então o Atlético Mineiro fez algumas jogadas de marketing fazendo alguns vídeos alguma divulgação do skate do Atlético Mineiro skate do Scarpa mas isso gerou muita expectativa e novamente o Scarpa não vem conseguindo atender a expectativa da galera que reclama um pouquinho porque a galera tem a expectativa de ver o Scarpa como aquele jogador do Palmeiras que conquistou o título de melhor jogador em Brasileirão desde a saída dele numa tentativa de se colocar na Premier League depois foi numa passagem relâmpago lá acho que pelo Olimpiakos e acabou voltando aqui para o futebol brasileiro para o Atlético Mineiro não voltou a apresentar o futebol que apresentava pelo Palmeiras obviamente o time do Palmeiras tinha uma outra formação tinha uma possibilidade que fazia o futebol do Scarpa render um pouquinho melhor como é que a gente avalia esse novo momento do Scarpa de não conseguir mais render aquilo que a galera estava esperando que ele rendesse no Palmeiras de fato o momento não é bom o Scarpa após sair o Palmeiras ele não conseguiu entregar muito o que se esperava dele em nenhuma outra equipe você falou muito bem também da passagem se fala muito da passagem lá do Nottingham Forest mas teve a passagem relâmpago dele também no Olimpiakos que não entregou muita coisa e aí ele volta ao futebol brasileiro existem dois pensamentos que geram em torno de um jogador que não está entregando muito um deles é a questão de o jogador viver um bom momento na carreira e talvez ele não volte a jogar tão bem quanto antes existe esse tipo de pensamento vários jogadores tiveram isso na carreira a gente viu jogador de uma temporada jogador de duas temporadas às vezes o jogador passa praticamente a carreira toda dele sem ter um grande ano e aí vai lá nos 32 33 consegue ter uma grande apresentação a gente tem vários exemplos nesse sentido exemplos mais recentes talvez um exemplo do próprio de outra equipe do Cruzeiro por exemplo o Edu o Edu ele conseguiu arrebentar na carreira dele na reta final tem outros exemplos o Xai lá no Botafogo viveu uma temporada boa e a temporada já foi também já num nível já bem depois existe esse pensamento de um jogador de uma temporada de um jogador de duas temporadas existe também um pensamento que pode ser um pouco mais aceitável pelo menos é o pensamento que eu tenho que é o esquema de jogo às vezes não interessou não gerou ao Scarpa potencializou o Scarpa em si e eu acho que eu vou mais nesse pensamento o Scarpa no Palmeiras ele encaixou muito bem aquele esquema de jogo do Palmeiras então ele conseguia jogar muito porque o que tinha ao redor dele não estou falando no sentido técnico estou falando no sentido tático gerava possibilidades para o Scarpa atuar bem se a gente olha para os últimos jogadores de meio de campo do Atlético foram jogadores que não corresponderam quem mais correspondeu era quem menos se esperava e hoje ele está no banco que é o Igor Gomes então como exemplo o Patrick que teve boas temporadas antes de chegar ao Atlético no Atlético não jogou bem o Edenilson é um outro grande exemplo que chegou sob uma alta expectativa pelo que ele tinha feito no Internacional era uma das grandes peças do Internacional e o Edenilson não jogou bem no Atlético e todos os homens ali da mesma posição dá para a gente colocar assim de uma questão de meio de campo de uma questão de criação o que dá para a gente colocar como exemplo no Atlético é a rotatividade dos treinadores o Atlético ele não consegue ter a permanência e uma sequência de trabalho e as mudanças de treinadores elas impactam muito na construção do meio de campo não é uma desculpa para o Scarpa não é uma desculpa para o Scarpa em específico mas pode ser uma desculpa para o Edenilson pode ser uma desculpa para o Patrick em si eu vejo assim o Scarpa ele pode voltar a ter boas atuações sim mas o esquema de jogo ele precisa ser voltado também muito para o Scarpa o que é um problema o Claudio está dizendo isso que mesmo no Palmeiras o Scarpa demorou para apresentar esse bom futebol cerca aí de uns dois anos para se firmar realmente pois é e assim no Palmeiras ainda tinha alguns pontos interessantes que no Atlético ultimamente não se tem que é a sequência de trabalho no comando técnico sim no Palmeiras a gente acompanha algumas mudanças mas mesmo as mudanças elas demoravam e fechavam os ciclos a gente vê o Abel o tempo de trabalho que tem o Abel está mais de três anos está indo para o quarto ano no comando do Palmeiras e no Atlético não se tem uma expectativa disso não o torcedor ele quer muito confiar que agora a demissão do Filipão surpreendeu muita gente surpreendeu muita gente porque o trabalho do Filipão no final do ano passado foi um trabalho de resgate e ele fez com muito sucesso mas é é muito disso o Atlético ele anuncia treinadores com nomes importantes o Kudê é um grande exemplo o Filipão é um grande exemplo é mas existe muita pressão no Atlético em si a torcida ela exige muito porque se a gente olha os últimos anos do Atlético foram anos dentro do futebol mineiro em que o Atlético sobrou mas dentro de um âmbito nacional que a torcida está muito carente de um título gigante o Atlético não está conseguindo entregar muito isso entregou agora pouco mas eu estou falando no sentido de lutar novamente por uma Libertadores acredito que existe uma expectativa de um Atlético vencer uma Libertadores por tudo que o elenco pode proporcionar acho que a Libertadores tem sido um dos grandes pontos e bateu na trave também do Campeonato Brasileiro porque teve a melhor campanha no retorno chegou ali a brigar realmente pela liderança nessa nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e de repente nas últimas rodadas acabou se complicando um pouquinho mais e viu inclusive uma chance de conquistar essa vaga direta na Libertadores ser ameaçada acabou ali se classificando estava dentro do G4 o Atlético Mineiro mas foi um gás muito bacana no retorno esse trabalho também fruto do resgate do Filipão nessa reta final do Campeonato Brasileiro mas acho que ficou esse gostinho para a torcida se tivesse tido um trabalho um pouquinho anterior talvez o Atlético Mineiro fosse brigar por título no Brasileirão e aí alguns podem falar mas o Atlético foi recentemente campeão brasileiro foi recentemente campeão brasileiro mas ainda assim existe uma pressão muito grande para quem está no Atlético justamente pelo que foi projetado pelo elenco montado o Scarpa é mais um exemplo de uma contratação de peso o próprio Edenilson o Patrick o Hulk a presença do Paulinho enfim a presença do Arana é um grupo que pode ter mais regularidade é um grupo que pode desempenhar mais e assim a partir do momento que o torcedor não vê uma confiança no desempenho as pressões elas vão surgindo e aparentemente o que eu sinto na gestão do Atlético é que não suporta muita pressão e assim e às vezes falta um pouco de convicção na escolha do treinador mas isso pode gerar alguma contestação da galera da internet que está acompanhando no chat mas eu vejo muito isso o Scarpa ele pode sim voltar a ter boas atuações mas para isso o esquema de jogo tem que encaixar um pouco no que o Scarpa pode entregar e o Scarpa precisa de tempo também para se adaptar agora é um novo ciclo saiu o Filipão agora é um novo ciclo e nesse novo ciclo está bem na cara que o Scarpa perdeu espaço mas é isso ele tem que reconquistar nos treinos se não vai ter oportunidade em campo vai ter que reconquistar nos treinos e depois o Atlético vai ter vários jogos no ano então vai ter que girar o elenco e naturalmente o Atlético vai ter que usar o Scarpa em algum momento mas eu vejo o Scarpa perdeu espaço para o Igor Gomes com justiça o Igor Gomes está jogando melhor perdeu espaço para o Zarate com características diferentes mas perdeu espaço o Scarpa claramente agora com a saída do Filipão ainda mais é isso o Scarpa também vai ter que lutar bastante para reconquistar o status que tinha outrora ali no Palmeiras outros momentos a proposta do time do formato de jogo a consistência já trazida pelo JP mas está aí o Atlético Mineiro para a partida de hoje hoje o Scarpa iniciando o banco de reservas deixa eu passar no nosso chat porque está faltando meia horinha para a bola rolar no Mineirão e eu quero saber a expectativa de vocês o Genésio já está confirmando aqui para a galera Cruzeiro e Atlético com bola rolando às 15 horas e 30 minutos a gente iniciou cedinho uma e meia para trazer aí todas as informações para vocês tirar as dúvidas quanto aí esse regulamento diferente do Mineirão o Duzinho também está por aqui junto com a gente está colocando corações azuis e brancos está na torcida pelo Cruzeiro pelo Cabuloso a Bianca Francisca está colocando aqui Galo me diga de onde vocês estão acompanhando galera coloca aí a cidade o estado que a gente manda um abraço recheado para vocês a gente gosta de saber de onde vocês estão acompanhando para saber o alcance do Na Rede e para saber conhecer o Brasil através de vocês tem muitos locais aí no Brasil que a gente não conhecia de nome não conhece de localização também e vocês vão trazendo e a gente vai conhecendo e vocês vão trazendo inclusive peculiaridades desses locais e a gente vai gostando dessa interação então comenta aí a cidade o estado de onde você está acompanhando o seu placar o seu palpite se hoje você está torcendo se hoje você está secando que a gente vai interagindo meu querido Padre Samuel está por aqui acompanhando torcendo junto com a gente né Padre Samuel um cheiro para o senhor daqui a pouquinho Padre Samuel está por aqui por massa o Duzin também está por aqui o Juariz Rodrigues o Juariz anda meio brabo aqui no nosso chat agora é com Atlético Mineiro o Marcílio Caetano está aqui dizendo 3 a 2 para o Galo com muita polêmica eite é jogo de polêmica clássico é clássico a Jéssica Cassiana também está por aqui está dizendo que o Cruzeiro vai perder o Maílson Santos está torcendo pelo Cruzeiro assim como a Kelly Carvalho quem mais está por aqui junto com a gente o Ian Silva também está na torcida junto com a gente tem um que é assim G asterisco CB asterisco um abraço para você mas coloque seu nome que a gente manda um abraço recheado vou exercitar meu portuñol agora porque tem torcida internacional e a torcida pelo Dineno está dizendo aqui Vasquez Nancy está dizendo Joe Solovine para ver Dinemo ser campeão está torcendo por aqui acompanhando e torcendo junto com a gente gratidão pela companhia e pela torcida não é uma torcida pelo time mas é uma torcida pelo jogador acaba caindo na mesma o Eliud também está por aqui o Robson Moreira também está torcendo junto com a gente o Bastos Heitor a Tatiane Cunha a Edivalda o Samuel César perguntando que horas começa 15h30 a Lala já estava respondendo o Henrique Vieira o Gleiciano o João Miguel 3x0 para o Galo o Padre Samuel está lembrando que hoje tem papão hoje tem papão Padre Samuel mas aí a gente a gente gosta muito de transmitir Pai Sandu a gente sempre está transmitindo Pai Sandu só que agora esses jogos estão sendo abertos no Youtube para a galera para a torcida por isso Padre Samuel a gente deu uma freadinha porque já está passando aberto para a galera então a galera pode acompanhar por lá mas a gente segue acompanhando o papão segue acompanhando as as o giro da rodada e as finais também Pai Sandu que daqui a pouquinho vai estar estreando também na Série B aqui junto com a gente a Isabela Campos também está por aqui 2x1 para o Galo a Jéssica está dizendo que o Galo vai vencer por 2x0 a Júlia Lúcia bora Atlético e aí eu vou trazer para vocês um resuminho tá pessoal e até para o JP traçar uma nova avaliação também do que esperar desse Cruzeiro e desse Atlético Mineiro para a partida de hoje um resuminho para você que está chegando agora mais de mil e quantas pessoas mais de 1.100 pessoas acompanhando e torcendo junto com a gente ó Cruzeiro e Atlético Mineiro fazem o jogo da volta tá no Mineirão que vai estar lotado mais de 60 mil ingressos foram vendidos ou seja é uma boa capacidade para acompanhar o título hoje ou do Cruzeiro ou do Atlético Mineiro tem um detalhe também é torcida única tá pessoal assim como foi acordado entre os times hoje no Mineirão também teremos apenas a torcida do Cruzeiro nas arquibancadas o Cruzeiro conseguiu um empate jogando na Arena MRV depois de perder para o Atlético Mineiro por 2 a 0 o Atlético Mineiro saiu na frente abriu o placar ampliou o placar viu o Cruzeiro diminuir a diferença e no finalzinho no apagar das luzes o Cruzeiro conseguiu um empate esse empate foi ó muito bacana né pra o Cruzeiro por quê? porque o Cruzeiro primeiro né depois de tá perdendo por 2 a 0 vai lá e conquista um empate na casa do adversário pra definir né o título dentro de casa diante da sua torcida já vem com a moral aí só que o Cruzeiro também com esse empate conquistado lá já né se coloca numa posição de vantagem nessa final disputada no Mineirão dentro de casa por quê? porque o regulamento do Campeonato Mineiro ele traz umas peculiaridades que a gente não encontra no Campeonato Paulista no Campeonato Carioca no Alagoano no Baiano o Campeonato Mineiro ele não 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 dá definição do título nos pênaltis em caso de empate no agregado tá em caso de empate no agregado a gente tem o Cruzeiro sendo campeão por quê? porque o Cruzeiro conquistou a melhor campanha na primeira fase do Mineirão então o regulamento diz que o time que tiver a melhor campanha com o empate na final acaba sendo o campeão Cruzeiro teve a melhor campanha já empatou fora de casa contra o Atlético Mineiro entra aí nessa posição de é um novo empate hoje conquistar o título algo que não acontece desde 2019 e aí JP é um Cruzeiro que mantém né mantém a sua a sua base de titularidade aquilo que foi proposto né nas últimas sessões de treinamento e um Atlético Mineiro que vem com modificações dentro do do que é treinou nessas últimas sessões de treinamento do que espelhou inclusive nesse último nessa última sessão de treino neste sábado as nossas prováveis escalações não saem da nossa cabeça não tá sai do acompanhamento das sessões de treinamento que antecedem a partida principalmente daquele último treino né o último treino ele os técnicos costumam espelhar o time que vão colocar ali como titular né podem trazer aí uma ou outra modificação tem alguns técnicos que trazem um caminhão de mudança o Cruzeiro manteve né Cruzeiro mantém a mesma base que trabalhou né nas últimas sessões de treinamento pra ser titular o Atlético Mineiro não o Atlético Mineiro vem com movimentações abraçando o Luiz Cláudio o Ronaldo Martins a Isabela Campos o Henrique Cisneiros né a Lidivânia veloso toda a galera acompanhando e torcendo junto com a gente o Cruzeiro né que vem a campo vou passar aqui novamente a a a movimentação do Cruzeiro pra vocês e o JP né vai avaliar tanto o Cruzeiro como o Atlético Mineiro daqui a pouquinho aparece aí na sua tela novamente as escalações mas é um Cruzeiro que vem fiel ao que propôs né com o Rafael Cabral no gol com a camisa de número 1 o William com a 12 caindo pela lateral direita o Neres fazendo dupla de zaga com a camisa 27 com o Zé Ivaldo com a 5 o Zé Ivaldo era uma dúvida a gente não sabe ele passou por uma reavaliação no departamento médico né e aí JP tá tá aberto né o empate dá o título pra o Cruzeiro mas a definição do título tá muito em aberto né é uma vantagem muito rasa e aí a gente não sabe se o Zé Ivaldo conseguiu se recuperar 100% ou se hoje é aquele sacrifício de jogo da volta de final mas pra hoje a gente tem o Zé Ivaldo fazendo dupla de zaga com o Neres Rafael no gol William na lateral direita o Neres fazendo dupla de zaga com o Zé Ivaldo o Marlon na lateral esquerda meio de campo Romero Lucas Silva como capitão o Vital e o Pereira né fazendo ali o meio de campo do do Cabuloso e na dupla de ataque o Arthur e o Dineno tem inclusive torcida internacional aqui torcendo pelo pelo Dineno então esse é o Cruzeiro para a partida de hoje exatamente dentro do que tinha sido espelhado já o Atlético Mineiro traz modificações a principal na formação propôs um esquema com três zagueiros e vem né com com dois zagueiros na verdade o Lemos começando no banco de reservas os laterais que tinham sido avançados para o meio de campo voltam ali a ficar um pouquinho mais recuados o Everson no gol Saravia na lateral direita o Bruno Fuchs com o Gemerson fazendo a dupla de Zaga Guarana na lateral esquerda o Otávio Bataglia Franco e Zarate no meio de campo Paulinho e Huck na dupla de ataque e aí JP queria que dentro dessas escalações você trouxesse a sua avaliação como é que vai se apresentar o Cruzeiro que joga com a vantagem do empate uma vantagem rasa sabe que o adversário é complicado e pode surpreender a qualquer momento e um Atlético Mineiro que demonstra muita solidez vem aí de um momento mais amplo melhor apesar da campanha do Cruzeiro ter sido melhor nessa primeira fase do campeonato mineiro o que a gente pode esperar dessas duas formações para a partida de hoje num jogo tão aberto hein sim eu vejo realmente um confronto muito equilibrado o lado do Cruzeiro eu tinha comentado isso até agora pouco o lado do Cruzeiro ele pesa muito prolo a carmon ou seja o Cruzeiro conquistando o resultado hoje eu vejo um resultado conquistado muito no sentido tático muito no sentido da mão do treinador o resultado vindo para o lado do o resultado indo para o lado do Atlético vai ser muito direcionado as peças individuais ou seja participação de Paulinho participação de Hulk tendo essas definições Arana podendo ser decisivo acredito muito em de fato um Cruzeiro não se escorando no resultado não se escorando no regulamento até determinado ponto ou seja primeiro tempo não vejo um Cruzeiro todo recuado num sentido de satisfeito eu vejo um Cruzeiro talvez jogando um pouco de forma inteligente segurando essa aposta de bola tendo a participação do Lucas Silva tendo a participação do Romero tendo a participação do Willian tentando tirar a velocidade do jogo eu acredito que o Cruzeiro deve ir muito dentro dessa forma tentando tirar a velocidade do jogo tentando fazer o relógio girar da melhor forma do outro lado é um Atlético que precisa fazer valer cada segundo olhando para a escalação do Atlético me preocupa um ponto me preocupa o meio de campo o corredor central a gente trabalhava o meio de campo do Atlético na provável com o Zarate e o Igor Gomes isso não vai acontecer o Zarate fica mas o Igor Gomes está no banco o que é uma preocupação no sentido de criação para o meio de campo do Atlético o meio de campo que tem Otávio Batalha e Franco é um meio de campo que naturalmente é um pouco mais travado é um meio de campo que não tem tanto repertório no sentido de criação para um jogo como esse em que o Atlético vai precisar ultrapassar linhas de marcação do Cruzeiro vai ter que ter repertório para criar situações o meio de campo só com o Zarate me preocupa um lado um pouco para o lado atleticano agora isso faz com que os corredores sejam importantes ou seja Arana é pelo lado esquerdo Sarava é pelo lado direito então é um ponto que a defesa do Cruzeiro tanto Marlon como William precisam ter muita atenção o Romero pelo meio ele vai ter uma preocupação maior com o Zarate e não muito mais além disso mas eu vejo realmente um Atlético sobressaindo pelos corredores pelos lados de campo e principalmente com a figura do Hulk com a figura do Paulinho lá na frente é um jogo que tende a ser resumido resolvido em uma bola realmente é uma final que tem um grande equilíbrio a gente fez um recorte aqui maior falando sobre os últimos anos das duas equipes de um Cruzeiro que nessa temporada ainda vive um processo de reconstrução ainda com limitações no sentido financeiro mas é um Cruzeiro que já volta a disputar uma competição internacional que já disputa uma Sul-Americana é um Cruzeiro que teve um grupo preservado no meio de semana pelo menos boa parte desse grupo preservado no meio de semana do outro lado o Atlético não foi com força máxima ou quase total diante do Caracas isso pode pesar no confronto de hoje acredito que é de fato muito direcionado a isso o recorte mais amplo o recorte dos últimos anos não vão fazer tanta diferença para esse confronto acho que o confronto de hoje vai muito pesar o que as equipes fizeram e o que essas equipes demonstraram nessa temporada pelo lado do Cruzeiro um grande poder de reação e de adaptação em relação ao seu adversário e do lado do Atlético ainda um Atlético com uma irregularidade mas um Atlético que vive um ciclo novo após a saída do Filipão e ainda dependente das peças individuais do poder individual da definição do Hulk da definição do Paulinho e é muito direcionado a isso então é basicamente isso eu acredito num jogo equilibrado num confronto realmente digno de uma grande final deixa eu mandar um abraço aqui pra galera e já vou colocar o JP aí na posição de palpitar e o que esperar agora como palpite fica um pouco complicado porque o primeiro jogo já mostrou que não tem muito que a gente apontar aí de placar o Atlético Mineiro vencia por 2x0 dentro de casa diante da sua torcida o Cruzeiro foi lá diminuiu e no apagar das luzes conquistou o empate acho que a gente tende a ter muitas emoções na partida de hoje assim como foi na Arena MRV só mandando um abraço pra o David pra o Valteci pra o Genésio Braga que tá pedindo um abraço pros primos em Rondônia diz o nome dos teus primos Genésio que a gente manda um abraço pra eles Angélica também tá por aqui junto com a gente o Geraldo Silva a Maria das Graças ainda vai começar viu Maria das Graças daqui a pouquinho a bola tá rolando menos de tem 5 minutinhos aí pra bola rolar o Dalberte Moura também tá por aqui Gabriele Rosa momento Ela com Deus também tá por aqui acompanhando Raposinha também tá por aqui Marcelo Ribeiro meu querido um cheiro pra você Douglas Chaves Jefferson Isabela Campos ô JP você fica com essa mesma avaliação que eu hoje hoje é enrascada a gente palpitar emplacar né visto como a gente acompanhou o primeiro jogo 2x0 pro Atlético Mineiro parecia confortável de repente o Cruzeiro reagiu né diminuiu e empatou a partida é assim eu fico com dúvida em que que o Williams Martins iria palpitar hoje porque até o empate é comprometedor até o empate é comprometedor é porque o empate diante do regulamento né se tem aí uma vantagem pra o Cruzeiro é difícil eu realmente hoje eu eu vejo um jogo com gols não acredito que o jogo vai sair num 0x0 acredito pra galera das apostas mais de um e-mail é isso o meu direcionamento acompanha os primeiros minutos do confronto e vai na pra galera dos palpites pra galera das apostas vai no palpite ao vivo não aposta no pré não porque é perigoso vai sentido que tá direcionando o jogo e mesmo assim arriscado e mesmo assim arriscado mas vê a dinâmica da partida vê a dinâmica do primeiro tempo e aí sim faz o seu direcionamento mas é um grande jogo viu Ludmille é um grande jogo JP gratidão mais de 1.006 pessoas acompanhando torcendo aqui junto com a gente a gente vai encerrando nosso pré-jogo vamos passar pra nossa equipe parceira a Inconfidência que tá lá no estádio tá lá acompanhando no Mineirão e a partir de agora vai trazer as emoções da partida pra vocês Valteci um abraço David também Maria Olívia Angélica Soares Glorimar também por aqui junto com a gente o Vini Sim o Golt também tá por aqui Alexandro também tá com a gente e aí a gente vai é entregando deixa eu só ver se já tá tudo certo né tá ok aí aí Geórgia com a galera direto de do Mineirão porque aí a gente já faz essa transição você vai acompanhar ao vivo com a galera da Inconfidência as emoções de Cruzeiro e Atlético Mineiro só jogando na rede a gente vai ficar por aqui porque a gente vai abrir também as transmissões de Flamengo e Nova Iguaçu final do Cariocão e Palmeiras e Santos só jogando na rede fiquem agora com as emoções de Cruzeiro e Atlético Mineiro com os nossos parceiros da Inconfidência direto do Mineirão o Flávio vai levar pra casa entra em campo e vai ser um choque um espectáculo mais vibrante né mais veemente mais acentuado aqui no Mineirão Sulimar e agora aquela festa tradicional e o Cadu já foi colocado o troféu do Campeonato Mineiro os irmãos Aro o presidente da Federação Mineiro de Futebol o irmão dele levando o troféu eu vou criar uma polêmica também porque fica uma denominação é a taça do Campeonato taça é um tecido doméstico absorver algum líquido mas enfim é uma tradição tudo bem aquele esporcar pirotécnico tradicional durante os jogos acontecendo a fila de jogadores tanto do Atlético quanto também do Cruzeiro entrando sendo a puxada pelos dois capitães Lucas Silva pelo Cruzeiro e o Hulk pelo lado do Atlético sem mascotes o Atlético e os mascotes do Cruzeiro não temos aí aquela tradicional presença presença dos mascotes em maior número delimitado depois até antes da pandemia e agora os tiros já estão perfilados para a execução do hino nacional aqui do estádio de Minerão aqui do Estádio Minerão os fotógrafos tirando a tradicional foto e o torcedor fazendo a sua festa aqui do estádio de Minerão você acompanhando também tudo pela rádio em confidência rede em confidência de rádio quando vai ser executado o hino nacional brasileiro aqui do Minerão e o torcedor e o torcedor e o torcedor 3 horas 29 minutos em Belo Horizonte para quem está chegando agora aqui de confidência de rádio na EMA 880 FM 100,9 vamos trazer mais uma vez a escalação das duas equipes o Cruzeiro com o André Duarte e o Atlético com a Clara Fonseca vamos lá Rafael Cabral no gol William na direita Neris do Zé Ivaldo a dupla de zaga Marlon na esquerda Romero Lucas Silva e Matheus Vital o trio de meio campo e no ataque Arthur Gomes de Neno e Matheus Pereira repassando então a escalação do Atlético precisa vencer hoje para se tornar venda campeão Emerson vem no gol na lateral de Teitas a dupla de zaga com Bruno Fux e Gemerson na lateral esquerda Iler Carana no meio de campo Otávio Batalha Alan Franco Zarate e na frente Paulinho e Hulk Hulk é o capitão da equipe de Gabriel Milito Resta foi clara Fonseca trazendo a escalação do Atlético vai apitar o jogo Flávio Rodrigues de Souza auxiliado pela Fabrine B. Vilacqua Costa e pelo Nailton Júnior Souza Oliveira e conosco prazerosamente aqui na rede em conferência de rádio na rede oficial de Maceió grande abraço para o meu amigo do coração amigo do peito Rodrigo Veridiano meu professor de história esse conhece grande Rodrigo Veridiano um abraço pra você e para o pessoal do Narredo Oficial não se esqueça se inscreva deu like compartilhe também nosso pessoal do Narredo Oficial aqui ligado conosco nessa jornada esportiva da Rádio Inconferência cada uma gente sabe da arbitragem a questão que ela causa e eu estou acompanhando ali o Flávio Rodrigues de Souza ele costuma ser um pouquinho complicado né e ele hoje está com uma câmera no peito é isso mesmo uma câmera pra é a câmera corporal né pra acompanhar os jogos aí eu me lembro de José Roberto Haidt aquela oportunidade hein o Cadu nossa senhora pois é que lembrança fatídica pois é sempre polêmicas em torno da arbitragem né a começar aquela eterna questão de juiz de fora juiz daqui é sinceramente eu acho o nível da arbitragem no Brasil de forma é tão homogênea tão ruim independentemente do estado que eu acabo ficando com preguiça desse tipo de debate sabe Sulimar pra mim é a gente tem que buscar nos grandes jogos os árbitros mais reconhecidos independentemente de onde ele seja é porque por serviços prestados o cara conquistar o direito de estar nos grandes palcos mas sempre o debate acaba sendo mais provinciano mais rasteiro né essa questão de ah o árbitro daqui é ligado a mais um time A ou B fica nessa nessa coisa mais mesquinha né e acaba sendo um debate e essa questão da câmera também realmente é diferente né é diferente e gostei da sua lembrança aí do gostei em termos né entre aspas da sua lembrança aí do José Roberto Wright é verdade só pra gente contextualizar porque tem gente que acha que não existia antes de 1990 José Roberto Wright no clássico entre Flamengo e o Vasco na Gama participou de uma reportagem da TV Globo e colocou um microfone sem fio sem fio pra que todo mundo soubesse o que se falava em campo claro que teve muito palavrão é só buscar aí no YouTube que o pessoal acha essa reportagem com o José Roberto Wright tudo pronto os times perfilados o Cruzeiro vai atacar primeiro para a esquerda das cabines de rádio em consequência o Atlético ataca para vai atacar para o lado direito o gol da cidade o Cruzeiro ataca para o gol da Lagoa e o minuto de silêncio em homenagem a Ziraldo que faleceu ontem aos 91 anos para aí da pessoa conhecidíssima quem nunca leu o livro Menino Maluquinho e a bola já está rolando no Minerão saída de bola do time do Atlético que começa os primeiros movimentos de bola com o Bruno Fux no setor defensivo Bruno Fux que abriu o maquiador para o Atlético na semana passada logo o sete do Lucas no primeiro tempo bola para a Gêmeos Gêmeos para Guilherme Arana Arana toca domingo vem buscar o jogo do Paulinho Paulinho tabela toca com o Hulk devolve o jogo é verdade que o Zarate a bola foi tocada para fora pelo setor defensivo do Cruzeiro com o Lucas Valero vai movimentar mais uma vez a bola a zaga atleticana com o Guilherme Arana Matheus Pereira se posiciona também ali logo à frente do Batalha para tentar o combate na bola ela fica ali com o Lucas Valero deixa a bola chegar ao chão protege com o corpo tenta chegar na bola primeiro o time do Atlético joga a bola à frente Flávio Rodrigo Souza deu sequência vem Zé Ivaldo faz a primeira falta no Hulk neste que vai ser um dos primeiros combates deixa eu olhar por aqui quem está à minha direita é a Clara Fonseca Clara eu mesmo Sully é Paulinho derrubado ali no lance com o Zé Ivaldo então temos aí a primeira falta do jogo uma falta que o Hulk consegue a gente já provou ele já provou que consegue bater esse tipo de falta ele e Alan Franco estão ali na cobrança vamos aguardar volto com você falta pelo time do Atlético bola batida para a grande área para a tentativa de conclusão do ataque a bola foi batida pelo Hulk ela volta com o Matias já na ativa da bola para a batalha lança a bola para o campo de ataque ela vai ficar tranquila do vida no peito William para Rafael Cabral ele acaba uma situação já no setor defensivo acompanha na rádio em confidência a M880 o programa Delirio e Companhia de domingo a sexta de quatro a cinco da tarde e aos domingos às sete da manhã com Everton com o Ticho e Companhia bola para Zé Ivaldo já passou pelo primeiro dentro passou pelo segundo passou por ele aí avançando a Tocila Gosta toca a bola no meio para Bruno Fux ficou tranquila ela volta para Jemerson Jemerson também na coloca de novo ali atrás para trabalhar Guilherme Arana Arana mais uma vez tocando do lado para a batalha batalha chega ali pelo meio Alain Franco pede bola também abre os braços e vai anunciando por campo de ataque aqui na direita pede bola pelo lado direito Sarávia ela volta para a defensiva todos eles a bola de calcanhar para a bola para Lucas Almeiro a Tocila Gosta de novo Lucas Silva começa o jogador atrás com Neres alvo de controvérsia toca a bola de novo ele para Marlon descendo Marlon toca a bola para Matheus Pereira dominou a linha intermediária cair falta para o time do Cruzeiro André falta em cima do Camisa 10 ele parou olhou precoz sofreu a falta perigosa para o Cruzeiro vem Kate o Gigante da Pampulha e vem o Cruzeiro no ataque é uma boa falta para o time do Cruzeiro é claro que é um pouco mais próxima da que foi a falta batida pelo time do Atlético a bola que vai ser tocada de novo ali pela tentativa do Cruzeiro Matheus Fidal e Matheus Pereira a bola está exatamente ali próxima da esquina da grande área praticamente na linha do impedimento Matheus Pereira comendo alguma coisa com o Matheus Fidal braço levantado goleiro Ederson preocupado apenas um homem na maquina autorizado apenas Paulinho Matheus Fidal levantou na segunda trada cabeçada Ederson vem de soco o dinheiro a bola para o Lido Perigo vem de novo o Luteciva para tentar o duvido de bola não aparece ninguém ele começa outra vez lá atrás é com a zaga do Cruzeiro recuperada Marlon toca a bola para Rafael Cabana vai ter que reumar todo o campo de novo saindo lá de trás bola lançada de novo é para Matheus Pereira não tem perdimento domina no peito a zaga do Atlético com Saravia Saravia já colocando a bola de novo em movimentação o título do Atlético tenta lançar ali pelo lado esquerdo o seu ataque levando a esperança do torcedor atleticano não passou pelo William William domina toca a bola de novo ali para a frente foi auxiliado pelo Lucas Silva começa mais uma vez o jogo tira do Cruzeiro Arthur Gomes também fica se movimentando aqui pelo lado esquerdo Zé Balbo recebe fazendo a saída de três lá pelo lado direito toca a bola na frente para o bom a bola fica com ele ela bateu na defesa volta para Matheus Pereira dovidou perninhas que está na bola lançamento para o Arthur Gomes no espaço vazio se fosse um pouco mais rápido e inteligente Arthur Gomes já estaria sendo abraçado pelos companheiros comemorando o gol matou o Duarte é isso aí Arthur Gomes não entendeu a jogada e a bola sobrou livre para o Everson 0x0 no Gigante da Pampulha aí descendo o tiro do Galo ainda no campo defensivo bola com Guilherme Arana primeiros quatro minutos de bola outra vez o Atlético jogando a bola pelo lado esquerdo de ataque tentou o Duvidio lá na frente Matheus Vital fica pedindo a falta para cima dele mas o Áfio marca a falta em cima do jogador do Atlético a distância parecendo ser o Alan Franco que saiu até engateando de tanta dor na pancada que sofreu viu Clara é o Alan Franco viu a gente está acompanhando aqui o lance o lance sem disputa de bola na verdade foi o Saravia viu o Sunimar eles são parecidos fisicamente mas foi uma confusão aqui com o atleta de camisa 12 do Cruzeiro que é justamente o William então o lance fora da bola os jogadores se estranharam ali numa disputa corporal e aí o jogador do Galo acabou levando a pior mas já está de pé e de confirmo viu o Sunimar na verdade não era nenhum dos dois a gente está acompanhando o Alan Franco ali ajudando era o batalha o camisa 21 do Galo do Galo que acabou caindo nessa disputa corporal alta que vai ser cobrada pelo time do Galo praticamente do mesmo local onde o Hulk bateu uma falta mais cedo lá próximo da linha lateral bem no início da intermediária a falta para o time do Galo Hulk preocupação com a barreira e o Luiz Flávio Souza tirou a câmera também já não está com a câmera a famosa GoPro Hulk na cobrança para dentro da gradiária a bola viaja lá dentro para o Gêmeo a sua cabeça ajeitou para o meio da gradiária o Otávio Vente cabeça e corta a defesa voltou para o Paulinho chute pela linha de fundo é apenas tiro de meta Clara Fonseca tiro de meta para o Cruzeiro na cobrança de volta Gêmeos cabeceou Otávio tentou reconduzir a bola que acabou parando nos pés do Arana Arana tentou o chute direto como ele costuma fazer mas a bola passou sem encontrar o Paulinho que vinha ali pela esquerda do Rafael Cabral bola saiu pela linha de fundo e a para-posse para o mandante para o Cruzeiro olha a bobeada do Neres o time do Atlético domina vai Otávio tocando de cabeça à frente para tirar Zé Ivaldo a marcação jogada para a foto dele e aí jogando como zagueiro mesmo mandando a bola para o campo de ataque sete minutos ainda deste primeiro tempo de jogo você ligado na rede em confidência de rádio que tem o programa Estação Caipira na apresentação de Cristiano Batista disse com a sete olha o time do Atlético e bateu a área bateu para fora uma bola lançada no comando de ataque não conseguiu concluir a jogada quase o primeiro gol do Galo Paulinho se lamenta muito claro Fonseca o lançamento Paulinho ficou cá Rafael Cabral sozinho na velocidade tentou encobrir o goleiro do Cruzeiro mas acabou mandando pela parte superior do gol mais uma chance desperdiçada pelo Paulinho no campeonato mineiro mais uma chegada com intensidade o 0 a 0 segue no bancar oito minutos de bola rolando o lançamento aqui pela esquerda para o Matheus Vidal que é sempre um jogador do quase no quase passe do quase gol e que está aí no Cruzeiro o torcedor viveu uma lua de velho com ele mas ela acabou muito rápido bola ali na frente para o Hulk Lucas Romero chega do Bina caiu o Hulk reclamando Matheus Pereira de cabeça ganhou bota a bala do comando ele está aqui vencendo o jogo do Cruzeiro ele encontra três jogadores do Atlético o Carana vem e faz a falta e ela foi uma cana pelo âmbito da partida ô André segurou segurou pregou e sofreu a falta inteligente o camisa 10 do Cruzeiro e é mais uma falta perigosa para o Cruzeiro 0 a 0 aqui no Mineirão e agora a falta ela aperta da lateral a docina pede cartão para o jogador do Atlético o Hulk dominou e levou até no braço também e o Águia na partida mandou seguir o jogo nove minutos completados nessa primeira etapa aqui pela rádio em Confidência você acompanhando as emoções desta final do campeonato BDM esta semana que precede a estreia no campeonato brasileiro nesse momento que o papagaio para mim para mim conhece como papagaio pessoa que conhece como pipa falta para o tiro do Cruzeiro Matheus Pereira levantou a meia altura volta Lucas Silva ajeitou vai tentar o cruzamento de novo na grande área Matheus Cital ela foi tirada do domínio do jogador Atlético Matheus Pereira ajeitou olha o cruzamento para a grande área vai pintar a cabeçada não tira a defesa do Galo ela chega outra vez para o tiro do Cruzeiro tentou do domínio de bola no Canso Romero ajeitou toca a bola para trás para Marlon Marlon conseguiu do domínio de bola toca a bola para Zé Evaldo Maiaque Escadalhão colocou a bola pelo lado esquerdo para Arthur Gomes Arthur Gomes ajeitou passou pela bola cruzamento para a grande área escanteio não foi apenas tiro de meta ficou reclamando e a bola foi tocada para fora é tiro de meta em Belo Horizonte são 3 horas 44 minutos o Melo ajuda na rede em confidência de rádio não pare você confere tempo em placar de jogo do Campeonato Mineiro baseados 10 minutos primeiro tempo de jogo o placar do Mineiro mostra final do Campeonato Mineiro Cruzeiro 0 o Atlético também 0 e o Campeonato Mineiro em destaque para você na sua última mandou parar tudo o ato da partida porque a linha com certeza você deve estar com linha chilena olha lá que beleza hein o André não pode né isso não pode o Atri agora está conversando esperando para dar retorno ao início da partida e conversando ali e tentando tirar alguém aqui por perto perdeu é importante é importante lembrar que é muito perigoso né Suri daqui de cima pela cor da linha dá para ver que é a linha chilena é proibido é proibido mas ainda insistem na venda desse material proibido por aqui já foi retirado o gramado é pessoal tirou ali agora que conseguiu tirar assina aqui de cima tá dando para enxergar a cor da linha realmente é complicado a linha chilena aqui do Meirão jogo retomado 11 minutos e 44 e 44 deste primeiro tempo de jogo agora Matheus e tal conversa ali com Luiz Flávio de Souza e a coisa segue toca a bola à frente de novo Neres errou o passe ela fica com a defesa do Atlético voltando a bola outra vez a transpersonava Saravia ajeitando para Everson ele lança a bola à frente onde está livre para a tentada do milho de bola o time do Galo tocou de calcanhar Paulinho chega Arthur Gomes pedir na falta que definitivamente não houve veio para buscar o jogo Paulinho aqui no setor defensivo da equipe do Atlético por enquanto 0 a 0 aqui no estádio Vedeirão a finalíssima do campeonato Vedeiro entre Cruzeiro e Atlético primeiro jogo no sábado passado empate em 2 a 2 e o Cruzeiro estava perdendo o primeiro tempo por 2 a 0 e depois acabou empatando bola lançada logo à frente cai o jogador do Atlético grande abraço para o Silas Ferreira passando por aqui Silas Ferreira que já foi profissional aqui na Rádio Confidência e o jogo está parado porque tem jogador do Galo reclamando no chão hein André Hulk Hulk ficou caído e pedindo falta uma dividida com Arthur Gomes os dois chegaram a bater a boca ali mas ambos jogadores já se levantaram e agora muita reclamação em cima do Flávio Rodrigues de Souza viu Sully e o pessoal assim que o Hulk entra no campo o pessoal a torcida do Cruzeiro então andou chorão 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 claro por conta das declarações dele após o jogo e o Felipe Fernandes Lima acabou respondendo algo que não é muito normal o Atro chegar e responder e o Felipe Fernandes Lima também falando isso e acabou virando esse grito esse apupo do torcedor do Cruzeiro Mery toca a bola de novo ali na esquerda Arthur Gomes domina com o lado externo do pé dois jogadores para cima dele Saravia e o Hulk começa o jogo mais uma vez mais não para o goleiro Rafael Cabral Rafael Cabral tocando de novo ali para Zé Ivaldo Zé Ivaldo tem a opção de fazer a ligação direta sem passar pelo meio campo ele tenta a jogada sozinho tocou de novo ali pelo lado vem descendo o time do Cruzeiro Matheus Pereira que domina o jogador como se fosse o lateral direito tenta o domínio de bola abre mais uma vez ali pelo lado esquerdo domina Marlon recebe no meio o combate do Hulk ele tem que regular a bola para Lucas Silva Lucas Silva abre de novo para Matheus Pereira Pereira coloca no chão ajustando de novo ali para Zé Ivaldo protege com o corpo coloca a bola para Matheus Pereira ele vai fazer o lançamento ali pelo meio lançando Matheus de tal de cabeça caiu chamando a volta não houve e sai o contra-ataque do time do Galo bola dominada de novo ali pelo meio Allan Franco abriu pelo lado direito tentando Saravia chega Marlon para poder tirar a bola bola volta para a tentativa no tiro do Galo agora na cobrança de lateral aqui pelo lado direito bem à frente do banco do time do Cruzeiro estamos chegando a marca de 14 e 40 quase 15 minutos o Atlético tenta atacar de novo o Hulk domina tira ali faz a proteção Neres deixando para Matheus de tal complicado o jogo ali pelo meio ele tira toca mais de uma vez para Hulk Hulk tira no meio de dois jogadores entre Matheus Pereira e Lucas Silva falta marcada é hora de chamarmos Cadu Doné a primeira impressão do Cadu Doné nesses 15 primeiros minutos de jogo Cadu uma boa dose de equilíbrio na partida até aqui Sulimar a melhor chance foi aos 7 minutos com o Paulinho a grande oportunidade da partida a única cristalina mesmo um lance desperdiçado pelo ótimo atacante do Atlético que tem perdido alguns gols mas tirando esse lance específico em geral um equilíbrio no jogo agitado muito pegado com aquela aura de clássico muito travado e daqui a pouco eu falo da parte tática de como estão distribuídos os times em campo bate na falta nas mãos do goleiro Rafael Cabral que tenta sair jogando com ela ali pelo lado esquerdo Matheus Pereira vem jogar aqui como se fosse lateral esquiando já domina tocando no meio de novo e Lucas Silva começa mais uma vez a bola ali atrás com o Neres Neres tenta mais outra tentativa de lançamento deixa a bola para Neres está bem configurado aqui a saída do cruzeiro e agora saiu errado de novo o Neres só eu contei três aqui viu que ele errou Jemerson domina levando a cabeça coloca a bola aqui tranquila do lado para Saravia Saravia devolve o Jemerson vai recebendo a marcação ali mais a distância do Dineno tenta também fazer o bote Matheus Pereira bola invertida lá na esquerda para Arana Arana domina bota no peito e depois do chão toca a bola na frente para Paulinho Paulinho tem a marcação do Willian que subiu também para tentar dar o bote logo mais a frente bola para Jemerson ele domina coloca a bola na frente Jemerson que tem três gols marcados para o cruzeiro só que com a camisa do Atlético que sina conseguiu passar a sina do Fábio Santos que já jogou no Atlético e no cruzeiro também fez um gol contra um clássico e o Van Tessi lá na década de 1990 meu Deus lançamento de novo lá para o esquerdo o time do Galo vai chegando com o Paulinho Paulinho domina o que vai fechando do comando de ataque chegando agora na meia lua da grande área Alan Franco sendo marcado a distância chega para poder tirar na saga do cruzeiro com o Zé Evaldo tira passivamente ela volta ela volta para Guilherme Arana cruzamento da grande área ela viajou foi para frente quase na bandeira de escanteio saiu na lateral o Clara Fonseca sem ninguém sem ninguém na área o lançamento do Arana não encontrou nenhum atacante do Galo nenhum jogador Alan Franco era o único que vinha ali pelo lado esquerdo do goleiro Rafael Cabral mas muito distante mais uma chance que não deu em nada para o Galo 0x0 no placar fosse de bola para o Cruzeiro Oi Cadu só para aproveitar o gancho desse lance porque muita gente escuta a gente vai ouvir sua narração e vai acompanhando pela TV ao mesmo tempo é curioso que o Milito gosta de um jogo mais de posse de construção feita paulatinamente lá de trás com passes por baixo é um jogo mais com paciência mas em alguns momentos nesse jogo ele tem recorrido a lançamentos mais longos a famosa ligação direta agora nesse último lance foi assim e na própria jogada em que o Paulinho quase fez o gol no principal lance do jogo aos 7 minutos foi da mesma forma então para destacar essa faceta diferente do jogo do Milito hoje buscando em alguns momentos a ligação mais direta e aí fica aquele bololo de jogadores de meio ataque lá na frente com a ligação direta sendo executada pelos zagueiros bem observado pelo Cadu olha Fux no domínio com Arthur Gomes prevaleceu o zagueiro do Atlético 18 minutos primeira etapa por enquanto 0 a 0 bola de novo lá pelo lado esquerdo com Guilherme Arana vai trotando colocando calma no jogo e deixando o time se reorganizar em campo mais uma vez Gomes para Bruno Fux vão trocando direto ali de posição fazendo essa posição Fux pelo lado direito agora sai o Gomes quando tem a saída e a movimentação dos jogadores do campo de ataque abre pelo lado direito o Hulk recebe para tentar costurar ali na jogada com a perna esquerda e invadiu abre para o chute chega Lucas Romero volta de novo ali para Marlon cortando para o meio joga a bola para Matheus Pereira de primeira outra vez de Neno para Marlon olha o Cruzeiro da velocidade vem descendo do gol do ataque abre para Flandineno ele domina vem descendo ali o comandante chega antes a zaga do Atlético para poder cortar mas foi marcada uma irregularidade de ataque do Cruzeiro a falta para cima do jogador de defesa do Atlético André Duarte falta marcação de falta viu Sully ele marcou a falta no carrinho do Dineno em cima do Saravia no duelo de argentinos ficou caído o jogador do Atlético e marcação de falta do Dineno e tem jogador do Cruzeiro caído viu Sully é o Marlon já se levantou para ali estava apenas ajustando o meião e teve uma orientação ao pé do ouvido para o zagueiro do Cruzeiro o Neres na sequência da jogada começou bem ali com ele o Lacamont bola de novo para o time do Galo agora com o Gêmeos Alisson todo certo continua o jogo Paulinho que recebeu toca a bola de novo ele para lado esquerdo com Guilherme Arana e dentro do time do Galo sai jogando dominando a bola pelo lado esquerdo de ataque para o superior do domina quando em Belo Horizonte são 3 horas 54 minutos o relógio da queda de inconfidencia de rádio não para e você confere tempo e placar de jogo do Dinero passados 20 minutos primeiro tempo de jogo placar do estádio de Dinero mostra Campeonato Mineiro finalíssima cruzeiro 0 Atlético também 0 é a rede em confidencia de rádio bola para Bruno Fux tocou lá na frente chega tirando por ali chega tirando Marlon ela fica no alto é igual futebol de cachorro bola ajeitada de novo Paulinho colocou no chão abriu para Zanatio Zanatio lançou na frente recebeu do espaço vazio Paulinho bateu bola passou pela linha de fundo Clara Paulinho de perna direita bola cruzada tentando o lado direito do goleiro Rafael Cabral passou a centímetros a bola rasteira na trave direita do gol do Cruzeiro mais uma chegada do Paulinho o Atlético chega com o Paulinho neste primeiro tempo com as principais chances de ataque 0 a 0 21 minutos do primeiro tempo é a rádio em confidência trazendo para você as emoções do campeonato mineiro em sua última partida aqui no Liderão agora sim o Neres jogando no chutão o time do Atlético adiantando bem a marcação para dificultar a seda de bola do time do Cruzeiro falta a última partida mandou seguir mas na sequência o Aranda acabou pegando por último o pé do Willian e a falta foi marcada aí Clara é o é o Neres seu não me engano camisa perdão camisa de número 12 é o Willian Willian caído aqui na perto da área central do meio de campo já está se levantando teve um contato ali com o Arana na disputa de uma bola e aí foi marcado a falta após de bola para o Cruzeiro vai você de novo o time do Cruzeiro Arthur Gomes matou contra-ataque do Cruzeiro a bola era para o Matheus Vital mas em se tratando de Arthur Gomes e Matheus Vital nada diferente do que eles já estão acostumados a fazer e matar o torcedor do Cruzeiro de raiva chegando mais uma vez a bola lá no campo de defesa do Galo Otávio não acertou passe com o Zarate e ela acabou saindo mais uma vez vai para a cobrança do lateral Marlon para o time do Cruzeiro pode fazer o lançamento mais à frente onde está se posicionando o Matheus Vital ele prefere começar o jogo com o Neres que por sua vez recua mais ainda tocando a bola para o Rafael Cabral Rafael Cabral deixa a bola para a marcação do Zé Ivaldo Paulinho ali para cima dele de novo bola tocada de novo no campo de ataque bola para Marlon Marlon dovidor coloca a bola pelo chão ajeita chega de novo falta mas tem que subir o cartão amarelo aí agora o primeiro do jogo cartão amarelo para o Zarate o Zarate meio campista do Galo recebendo então o primeiro cartão amarelo da partida o lance ali com o Marlon do Cruzeiro acabou levando a piora o lateral da equipe Celeste e o meio campista do Galo Matias Zarate recebe então o primeiro cartão amarelo falta para o Cruzeiro falta vai ser batida agora ali com o Neres para o campo de ataque para o time do Cruzeiro por enquanto tem a vantagem do empate mas pegou bem ali no pé do Marlon faz o lançamento de Neno dovidão no peito ajeitou para Arthur Gomes fica com a bola ele joga para trás e aí o juiz acabou ajudando o time do Atlético porque o Cruzeiro também não teve competência para ser jogando e tenta de novo na velocidade quase que o Saravia dá um carrinho no Lacamon foi claro é isso mesmo o Saravia vem ali conduzindo a bola pela lateral e acabou chegando muito perto do técnico do Cruzeiro que estava ali na beira do gramado mas o lance já seguiu viu Slimar bola de novo para o time do Cruzeiro Matheus Pereira vem buscar a joga do campo defensivo coloca a bola para Marlon e agora vai saindo ali do setor defensivo Neres é cada calafrio na espinha do torcedor do Cruzeiro quando o Neres vai sair com essa bola dominada mais uma vez bola lançada lá na frente para o Arthur Gomes ele contra o Everson caiu falta houve o contato esperou o contato o contato veio mas a falta foi marcada tem favor do Atlético viu Duarte Sully sim esse lance aqui agora gerou debate Arthur Gomes e Bruno Fux bateram boca o árbitro já mandou seguir mas falou que está de olho nos dois é é aquela coisa né Cadu sempre vai ter esse confronto e essa dividida um pouco mais ríspida em se tratando de clássico final também sem dúvida de um lado essa briga aí mencionada pelo Arthur depois pelo André depois alguns alguns conflitos ali também entre Hulk e Zé Ivaldo que já aconteceram no segundo tempo do primeiro jogo normal e se tratando de clássico viu André e Sulimar e a bola chega aos pés do Zé Ivaldo tira a bola e já armando contra-ataque bola para Arthur Gomes coloca mais à frente mais a Fabrine de Vilacqua já havia marcado ali na sequência né o Bruno Fux fez uma falta o Luz já estava parado há muito tempo e aí o Flávio Rodrigo Souza chega conversa ali com o Flávio e a bola vai ser tocada para o campo defensivo ali porque ela entra para o time do Atlético conversa bem o Flávio Rodrigo Souza bem típico dele né que é ser o protagonista do jogo Flávio Rodrigo Souza ele que apitou o jogo que confirmou o retorno do Cruzeiro a Série A do Campeonato Brasileiro jogo contra o básico da Gama aqui no Mineirão de novo chegando o time do Atlético chega Neres tira toca a bola para Matheus Pereira opa falta do Alan Franco para cima do Matheus Pereira e é claro estão querendo sempre o cartão por aí também né é claro é isso lance índios tem com o Alan Franco e o atleta do Cruzeiro o pior para o atleta do Cruzeiro ficou no gramado já se levantou ali e Rafael Cabral está tentando recompor agora o jogo do Cruzeiro tudo normal sem cartões por enquanto no Sarat o Atlético de Amaral Matheus recebe a bola na frente corre mais do que ele saiu correndo antes dele não conseguiu chegar é o jogador do mais sempre nunca vai ser aquele jogador que o pessoal esperava e também não é nada diferente disso né quando o trator já sabia que seria essa água de salsicha e também né André Duarte olha ele perdeu na corrida saindo antes viu Sulimar aí ele tentou cavar ali jogar o corpo e o Flávio deu a falta e na verdade foi falta mesmo não tenho que reclamar o camisa 7 do Cruzeiro estamos chegando quase a marca dos 30 minutos Jameson vai avançando além de desabalar na carteira passou pela lei do campo já driblou o primeiro que foi o Willian caiu sentado tentou lançar a bola na ponta direita vai correndo muito Matias Aratio mas não deu certo é claro ironicamente aplaudido pelo torcedor do Cruzeiro o zagueiro Jameson que teve uma imagem aí uma montagem que está rodando as redes sociais dele e do Rafael Cabral perguntando quem decidiria o jogo só que o Rafael Cabral estava com a camisa do Atlético e o Jameson com a camisa do Cruzeiro de novo o Jameson domina o Sully só falando o Jameson acaba levando muitas críticas da torcida do Galo e aí a zoeira come sonda da internet a torcida do Cruzeiro parabenizando aqui aplaudindo esses lances do Jameson no Mineirão são as novidades até nem tanto bala para o comando de ataque chega a nariz antes do Hulk ela fica nos pés do Zaraty Zaraty para Otávio Otávio tentou o domínio do Hulk ela fica da direita para Paulinho Arthur Gomes dominou veio e a falta está marcada contra o tiro do Atlético o pessoal reclama e o Arthur Gomes fica tiririca da vida com essa marcação da arbitragem aí Clara é isso o tipo do Cruzeiro não gostou a torcida muito menos já começam a xingar muito o juiz da partida que marcou essa falta que favorece o Atlético uma falta vai você Sully mas não valeu não viu tem que ser no apito o Flávio Rodrigues de Souza é no apito exatamente o Paulinho o Hulk tentou cobrança mais rápida acionar ali o Alan Franco mas não estava valendo mandou repetir vai você agora sim Sully aí batera falta Hulk para dentro da grande área dois homens na Bagueira um mais à frente que é o Matheus Pereira está praticamente apertando a mão do Hulk e o outro o Arthur Gomes bateu Hulk fatiou bola para dentro da grande área chega Rafael Cabral de soco poderia ter dominado caído o Otávio dentro da grande área a bola fica viva Hulk tenta de cabeça tocar a bola de novo na devolução para Hulk está ainda caído dentro da grande área o Otávio cruzamento de direita passa por todo mundo ela vai saindo quando em Belo Horizonte são quatro horas quatro minutos o galóide na frente em confidência de rádio não pare você oferece tempo em placar de jogo no Campeonato Mineiro passados trinta minutos meia hora do jogo no primeiro tempo o placar do estádio de Mineiro mostra Campeonato Mineiro primeira partida da final do Campeonato Cruzeiro zero Atlético também zero estava caído o Otávio já recuperado e é tempo também para o Cadu Doné falar desse jogo falar desta segunda metade dos jogos trinta minutos Cadu em termos de tentativa de imposição de posse de bola a boa dose de equilíbrio no jogo o diferencial é que o Atlético já finalizou três vezes duas com o Paulinho e uma com o Arana e o Cruzeiro ainda não finalizou no gol do Everson então essa é a diferença do jogo até aqui até um certo equilíbrio mas o Atlético conseguindo ser mais objetivo em certos pontos o Cruzeiro no 4-2-3-1 ali mesmo tradicional o Matheus Pereira pela direita o Matheus Vital centralizado o Arthur Gomes pela esquerda e lá na frente o Dineno e o Atlético conforme a gente até especulava antes do jogo no Papo com a Clara o Atlético na saída de bola faz a famosa saída de três então o Sarave faz uma espécie de terceiro zagueiro ali não tem três zagueiros de ofício mas mantém a ideia a essência de fazer uma saída de bola com três na fase ofensiva com o Sarave sendo esse terceiro homem e de novo o time do Atlético vai tentando sair com a bola dominada ali no centro da deficiência com a batalha começa a bola ali com o Jameson ele domina toca pelo lado esquerdo para Arana Arana acerta o passe ali na frente para a tentativa de novo do Zarate não ficou com ele volta mais uma vez o time do Atlético com o Bruno Fultz lançando bola no campo de ataque ela vai ficando na área chega Rafael Cabral e também o Marlon fazendo a proteção e aí claro que rolou um pouco ele naquela imposição olha lá o hábito da partida Flávio Rodrigues Souza está chamando a atenção do Sarave aí Márcio Veclara é isso deu uma bronca do Sarave está agora falando com o Rafael Cabral está distribuindo broncas o hábito da partida já pediu para colocar a bola ali na posição da cobrança do tiro de meta e agora sim deu a atualização para a equipe do Cruzeiro Rafael Cabral recomeçando e agora o vencedor do Zé Ibaldo recebe bala em desabalada a carreira desce para o campo de ataque para o time do Cruzeiro pode fazer o empresário do Matheus direto para o gol nem o Dineno nem o Arthur Gomes nem o Matheus Cital e nem o Matheus Pereira entendendo essa tentativa de chute aí viu o André Duarte ficaram na broca viu Súlio Zé Ibaldo chutou sem direção nenhuma Dineno Matheus Cital ficaram na broca e cobraram o zagueiro da camisa número 5 do Cruzeiro mais uma vez 34 minutos primeiro tempo do jogo você ligado na rede em confidência de rádio acerta a bola para Sará e a Lucas Silva correu para não chegar também viu ajeitou Matheus Pereira que acerta de Lucas Silva no meio de 4 jogadores botou na frente e falta e vai ter que subir o amarelo aí ô Duarte jogadaça do 10 do Cruzeiro ele passou do Gêneson canetou e foi puxado falta perigosa falta do camisa 10 para o Cruzeiro Matheus Pereira driblando e sofrendo uma falta perigosíssima o Gêneson viu que tinha tomado a caneta e esticou o braço para cima do Pereira que também foi inteligente porque ele estava sozinho e a cada intervenção que o Gêneson erra em favor do Cruzeiro dá uma comemoração do torcedor do Cruzeiro hein Cadu e a cara do gol viu o Sully vai evitar a falta para o time do Cruzeiro William Matheus Pereira conversam ele põe a mão à frente da boca porque a câmera está focando exatamente nessa conversa o Arthur Gomes tira uma paquera ali com gol a barqueira já andou pelo menos 60 centímetros do local original da batida e Sully o Flávio Rodrigues de Souza discutindo ali com o Dineno e falando que ele que manda na partida o Dineno foi ali na bola contou os passos e tomou uma broca do árbitro até porque também o Flávio Rodrigues de Souza ele costuma querer aparecer mais do que o jogo né normal três jogadores da baqueira William o Matheus Pereira e o Cruzeiro e o Cruzeiro vai bater na falta autorizando a partida chega Matheus Pereira bateu rasteiro pra fora assustando o goleiro Everson Londra passou perto bateu rasteiro camisa 10 o Matheus Pereira e assustou o goleiro Everson quase abre o placar aqui o Cruzeiro no gigante da Pampulha segue 0 a 0 aí do jogador do Atlético Guilherme Arana como o Atlético tem vantagem segue o jogo bola pra Bruno Fux tentando outra vez fazer o lançamento pra Sarávia de cabeça Neres ela é tocada pra trás porque ele não conseguiu caber pra frente foca de novo chega pra tirar na bola Marlon comemora muito o torcedor do Cruzeiro vai tentando chegar outra vez a equipe do Atlético ali pelo setor direito de ataque Paulinho tocou a bola de novo ali pra Sarávia Hulk dominou o que recebe chegou à frente dele Matheus Pereira dominou vai avançando de novo do contra-ataque já driblou um, dois olha o Cruzeiro chegando no contra-ataque Pereira sofreu a falta Vital toca pelo lado direito obedecendo o time do Cruzeiro com William Dineno já fecha no comando de ataque preocupação na defesa do Galo cruzamento na frente Fux se antecipa chega Lucas Silva de cabeça coloca a bola no chão domina é o comandante Dineno tentou o domínio de bola a frente da saga recebeu pra Marlon olha o Cruzeiro chegando cruzamento cabeçada não aconteceu porque os jogadores do Cruzeiro no comando de ataque não chegaram ô André muito forte o cruzamento chegou com perigo novamente o Cruzeiro Marlon recebeu uma linda bola do Dineno cruzou pra cima e não tinha ninguém para balançar a rede segue 0x0 Sully e outra vez o Cruzeiro tentou dobrar de bola Lucas Romero agora um detalhe hein Cadu o Cruzeiro tenta chegar mas finalização mesmo até agora só a batida de volta do Matheus Pereira exatamente é Sunimar muitos erros cometidos ali no terço final do campo na intermediária ofensiva Cruzeiro até tem após consegue chegar até lá mas ou Arthur Gomes ou Matheus Vital principalmente os dois acabam cometendo erros e o time não consegue finalizar com bola rolando ainda não aconteceu só na bola parada assustou o goleiro Everson mais uma vez Jemerson tenta a bola por elevação a esquerda para Guilherme Marana consegue toca a bola 38 minutos 0x0 aqui do Beleirão é o segundo jogo da partida final do campeonato de Beleirão mais uma vez para tentar fazer o dobro de bola Bruno Fux chega Matheus Pereira e pessoal está reclamando aí do posicionamento pessoal da defesa do Atlético Arana fatiou a bola lá na direita Arthur Gomes deixou a bola passar perigosamente ela dentro do mírio e agora vai ter uma reprimenda para o Sarabia e para o Arthur Gomes ali pelo lado direito do comando de ataque hein Clara Fonseca é isso o Flávio Rodrigues já chamou todo mundo para conversar o Sarabia vem disputando bastante com o Arthur Gomes na direita e que domínio do Sarabia perdeu na verdade teve uma chance ali de emendar a bola passe mas acabou perdendo mais uma vez a bola para o time do Atlético e abre aqui pelo lado para o Bruno Fux tentando descer o time do Galo pela direita recebeu mais uma vez o Sarabia comprou a batalha batalha para a Hulk Hulk de novo para o Sarabia tentando do grito de bola Marlon só parou na frente dele e cometeu a falta providencial também Clara Fonseca falta que favorece o Atlético perto da linha lateral agora mais uma chance de bola parada a gente vai acompanhando ali para você Sully já batida a falta de novo o Hulk lá na frente caiu pedindo falta é apenas lateral e agora ele vai recamada Fabrini Fabrini bebe lá com a costa em Belo Horizonte 4 horas 14 minutos o relógio da rede em conferência de rádio não pode você confere tempo em placar de jogo do Campeonato Mineiro passados 40 minutos quarentinha primeira etapa do Bideirão o placar do Bideirão mostra Campeonato Mineiro finalíssima Cruzeiro 0 o Atlético também 0 e o Zé Ivaldo tomou uma aí também hein Clara Fonseca é isso Sulimar disputa entre Zé Ivaldo e Zaraty Zaraty que lembrando já está amarelado já recebeu cartão amarelo nessa primeira etapa ele foi receber uma bola uma disputa de bola contra o Zé Ivaldo Zé Ivaldo sumiu e aí o Zaraty chegou por trás derrubando o zagueiro do Cruzeiro aí falta marcada que favorece o mandante 0x0 no placar eu confirmo 0x0 bola para Matheus Pereira agora do campo defensivo pede bola ali o Neres se complica um pouquinho vai levantando bola à frente tocou de primeira para Arthur Gomes Arthur Gomes dribla até o árbitro abre tocando na direita para William William se apresentou Arthur Gomes tentou o domínio de bola para fazer o cruzamento não consegue ajeitou para de dentro não era para Matheus e tal vai ficando de novo Marlon na recuperação de bola dovidou calculou o cruzamento para dentro da grande área ajeitou para Matheus e tal vamos caprichar meu filho cruzou para dentro da grande área para ninguém do Cruzeiro e apenas do Atlético para tirar ela volta para Lucas Silva de cabeça tocando de novo batalha se antecipa ela fica ali na frente cometendo a volta para cima do Lucas Romero e aí o André Zaratio e Lucas Romero está em todo arreglado somo-nos todos portenhos e aí eles são argentinos que se resolvam né ai estão discutindo ali viu Sully os dois argentinos gesticulam um por outro Romero faz sinal de ombro para o atro e nada a marcar segue o jogo zero a zero outra vez bola dominada mais uma vez aqui pelo time do Atlético no campo defensivo a vantagem do Cruzeiro do primeiro jogo dois a dois quarenta e dois minutos deste primeiro tempo bola para Guilherme Arana a bola sempre tem que passar por ali ajeitando mais uma vez para Paulinho Paulinho vem buscar jogo tocando a bola na sequência lá na frente para a batalha caiu pedindo falta para a batida mandou seguir bola para Lucas Silva chega a marcação de novo Lucas Silva prende demais a bola acabou perdendo vem descendo bola para Sarávia o Atlético lança a bola pela direita e agora chega para fazer a cobertura bem o Arthur Gomes ali no setor esquerdo do time do Cruzeiro Marlon chuta a bola em cima do Alan Franco e a bola sai pelo lado de campo pela lateral que favorece a defesa do Cruzeiro por enquanto bem movimentado neste primeiro tempo de jogo ai 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 cada coisa que a gente vê aqui no Bideirão pelo amor de Deus vai bater mais uma vez o lateral o abro da partida pede para esperar um pouquinho e o Matheus Pereira fica começando ali de novo ali com o Flávio Rodrigues e o Souza ele lembra muito o Rodrigo Martins Sintra hábito das antigas viu Cadu o Flávio Rodrigues e o Souza olha o ataque do Cruzeiro bala para o Matheus Pereira 1, 2, 3 driblados abriu de novo ali na frente para o Matheus recebeu no espaço vazio olha o time do Cruzeiro chegando é cruzamento na segunda através tirou no tapa ela volta na meia lula grande área tenta brigar mais uma vez pela bola William ela volta para o setor defensivo do Atlético lembra um pouco fisicamente e também na maneira de atuar até no gestual de corpo o Rodrigo Martins Sintra olha o comando de ataque para o Hulk concorda comigo Cadu lembra muito não tinha observado antes não mas agora que você falou realmente lembra muito Rodrigo Martins Sintra que apitou um jogo entre Goiás e Cruzeiro no Serra Dourada Cruzeiro não ganhava muito tempo lá no Serra Dourada e o Rodrigo Martins Sintra pitou esse jogo e teve de tudo na partida meu Deus do céu viu bola para Arthur Gomes lá no setor defensivo Marlon lança a bola no comando de ataque para o Bonde Neno Fuxo espero que que na bola de cabeça toca a bola para trás ali naquela bola de segurança e bota a bola de novo em circulação com o Guiné-Berana Oi o Lacamor fazendo um gesto ali para o Diné-Berana para o Diné-Berana ficar mais na área porque as duas últimas jogadas passaram por ele e ele não estava lá dentro é um problema crônico que o Cruzeiro tem de não ter esse jogador aí para finalizar daqui a pouco o tempo de acréscimo com a Clara Fonseca dentro do domínio Paulinho agitou para a Hulk mais uma vez driblou tocou a bola para trás para o Otávio está livre tem espaço para fazer o cruzamento para a Ferre abrir na direita para a Sarávia abriu de novo ali na frente para o Zaratio não para o Alan Franco bola batendo no setor defensivo do Cruzeiro quanto seja acréscimo Clara agora confirmando então os acréscimos dados pela arbitragem da partida mais 3 minutos neste primeiro tempo vamos aos 47 nesta primeira etapa senhor Limar e aqui de novo o time do Cruzeiro vai tentando dominar a bola atrás com o William vai pedindo bola também ali pelo lado o Lucas Romero levanta os braços mais uma vez o William e o Romero vem para buscar o jogo contra isso o Neres distribui para o Matheus Pereira Matheus Pereira colocando a bola para a Tugomes 46 minutos iremos a 48 ele tenta passar por 3 jogadores do Atlético passou para Matheus Pereira para Matheus Cital recebeu na devolução perdeu bola o Matheus Cital ó gente desde o ano passado isso é um desperdício que o Cruzeiro tem né Corinthians e Vasco que o digam né as duas torcidas dos dois times é isso aí não vai mudar não vai chegando bola para o time do Atlético com o Saravia no comando o Hulk recebe caiu pediu falta topo da batida mandou seguir o Lucas Silva manda o Hulk se levantar também bola de William William vai chegando tem a opção do Zé Ivaldo Zé Ivaldo já se apresentou do comando de ataque tenta o domínio recebe de novo William marca ação do Otávio para cima dele vai ter que tentar o drible para baixo conseguiu aceitou olha o Cruzeiro driblou de novo cruzamento para na grande área em cima do Otávio ainda o time do Cruzeiro tentando chegar Zé Ivaldo cruzou de primeira rasteirinha para dentro da grande área estica a perna Fux tira ela volta para a Arana Arana para Fux Fux tira de novo a bola na frente é para a Hulk no domínio vem descendo na velocidade sozinho chegou na frente tira o time do Cruzeiro e domina a equipe do Cruzeiro pessoal pedindo pênalti que definitivamente não houve também se jogou e a torcida do Cruzeiro vai muito aqui no estádio e o Cruzeiro vem descendo de novo ali na frente abre fatiando bala lá pelo lado Arthur Gomes tentou o domínio de bala ela fica com o Everson e aí Clara Fonseca foi pênalti todo o banco do Atlético saiu daqui do banco olha só aqui na visão que a gente tem atrás do gramado vem na linha da grande área eu fiquei na dúvida se foi dentro ou não o fato é que o Hulk ainda está derrubado aqui no gramado esperando o atendimento médico parece que não vai se levantar tão rápido o atacante do Galo enquanto isso a gente acompanha a sequência da partida teve mais uma falta ali e pintou o cartão amarelo cartão amarelo o segundo do jogo para Lucas Silva camisa 16 do Cruzeiro ó tem razão não foi nada a imagem foi clara ele se desequilibrou fora da área e foi caído para dentro da grande área não foi nada essa jogada do Hulk está caído lá e sem razão o cartão amarelo para Lucas Silva a imagem é clara o contato é fora da área não foi nada então não adianta ficar reclamando como está reclamando o banco do Atlético hein Cadu você tem um recurso do replay também aí não foi nada é concordo com você para mim não foi nem falta e se aconteceu alguma coisa que foi um leve contato do braço do zagueiro do Cruzeiro com o Hulk mas para mim contato de jogo não o suficiente para configurar a falta mas ainda assim se a gente fosse considerar esse contato como falta teria sido fora da área então segue o jogo a reclamação do Atlético não procede e a torcida do Cruzeiro toda hora que o Hulk reclama chamando ele de chorão o Romero já fez um gesto ali para a bandeira fazendo menção de que o Hulk fala muito e realmente tem essa característica o super herói alvinegro é um craque de bola mas é um cara que reclama bastante da arbitragem e ainda está caindo recebendo atendimento já passamos estouramos o tempo regulamentar algo que parece na queda o Hulk bateu a cabeça no chão é isso ele leva ele leva a mão a nuca reclamando de dores na nuca e aí agora o seguinte o Flávio Rodrigues de Souza deu mais um minuto só que esse minuto também já estourou estamos com 49 quase 50 dos três originais que foram dados aí tem aquela expressão falar até papagaio fala e o papagaio está ali falando reclamando com a Fran Tais Lani que é auxiliar aqui de fora o Clara é isso o Hulk seguiu conversando ali com o árbitro Flávio Rodrigues e agora ele está saindo pela linha de fundo correndo aqui pelo gramado e está mandando fazendo aquela provocação para a torcida do Cruzeiro mandou um beijo para a torcida que está aqui no setor inferior que está atingindo está jogando arremessando copos no gramado então o Hulk agora voltando a partida definitivamente vamos então com o primeiro tempo de jogo bala no comando de ataque do time do Atlético correu muito o Alan Franco o William protege ela sai apenas tido de meta pode acabar quando quiser viu o seu Flávio Rodrigues de Souza ele vai esperar mais um pouco então uns 4 minutos que ele deu também já passaram estamos aí por conta do Flávio Rodrigues de Souza até porque tivemos a paralisação porque o Hulk caiu ali no combate com o Neres foi nada caiu bateu pessoal reclamando pênalti que definitivamente não houve todas as câmeras mostraram que não houve o contato aí bateram ali o Rafael Cabral apita o fim do primeiro tempo aqui no Biderão terminado o primeiro tempo do Biderão André Duarte e Clara Fonseca as opções de banco que tem o Cruzeiro e o Atlético aqui no Biderão vamos lá Anderson no gol Gasolina Palácios João Marcelo Vidialba Ramiro Machado Sifuentes Barreal Robert Rafa Silva e também Rafael Elias o Papagaio essas são as opções do Larcamão vamos então com as opções do Gabriel Milito agora ele tem o Matheus Mendes que é a opção titular titular perdão substitutiva para o gol Matheus Mendes tem também o zagueiro Maurício Lemos camisa número 4 além do Igor Rabel tem o lateral direito Mariana Mariano Scarpa no meio de campo Igor Gomes Pedrinho no ataque Vargas Alan Kaderk Isaac Cadu e Alisson muito bem as opções de jogo com o André Duarte e a Clara Fonseca vamos para o intervalo na volta Cadu Doné comenta esse primeiro tempo de até agora Cruzeiro 0 Atlético 0 aqui no Biderão pela final do Campeonato Biderão O Ministério da Cultura e o Sesc em Minas apresentam Alma Mineira Orquestra Ouro Preto e Babaia a voz marcante da cantora se une a excelência da orquestra para um tributo a música de Milton Nascimento dia 14 de abril às 11 horas no Sesc Paladium ingressos a preços populares no Simpla e na bilheteria do teatro realização Instituto Ouro Preto através da Lei Federal de Incentivo à Cultura Ministério da Cultura Instituto de Média BH e Veredas Produções apresentam Edital Série BH Instrumental 10 anos Seleção de Instrumentistas de BH e do Interior do Estado para shows dentro da Programação 2024 na Praça Floriano Peixoto Categorias Circulação Novos Talentos e Instrumental Minas Inscrições abertas até 8 de abril Acesse veredasproduções.com.br para mais informações Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto de Média e BH viabilizado por mais de 5.600 médicos cooperados e colaboradores Realização Veredas Produções Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução Hoje em dia muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos inclusive participar das eleições por isso fique de olho na biometria com ela o processo eleitoral ganha ainda mais segurança Para saber mais acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral Identificação biométrica A nossa democracia tem as suas digitais Justiça Eleitoral A justiça da democracia Olá eu sou Felipe Ramé e vim te convidar para assistir ao meu novo programa Prepara o seu paladar para uma experiência gastronômica única O Ramé Cozinha vai ao ar todos os sábados às 11h30 da manhã aqui na Rede Minas Não perca Ramé Cozinha Patrocínio Gasmig o gás natural dos mineiros Realização Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais O Departamento de Jornalismo da Rádio Inconfidência deixa você por dentro das principais notícias de Minas do Brasil e do mundo Jornal da Inconfidência de segunda a sexta em duas edições às sete da manhã e às seis e quarenta e cinco da noite aqui na Inconfidência AM 880 O maior show de ilusionismo da América Latina chega a Belo Horizonte Henry e Klaus se apresentam no Palácio das Artes dos dias onze a quatorze de abril com o imperdível Illusion Show uma experiência inesquecível repleta de mágicas e inovação tecnológica garantindo o melhor do ilusionismo ingressos à venda em eventim.com.br e na bilheteria do teatro realização Impa Shows apoio Rádio Inconfidência De volta na Inconfidência Recitais Brasileiros uma parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais o melhor da música de concerto pelas ondas do rádio apresentação Paulo Sérgio Malheiros todo domingo às oito da noite com reapresentação segunda às nove da noite aqui na Inconfidência AM 880 Estamos de volta aqui do Bederão Cadu Doné e o que tivemos aí nesse primeiro tempo de até agora zero a zero entre Cruzeiro e Atlético Cadu Muito equilíbrio Sulimar a gente não teve um time que conseguiu se impor claramente em termos de filosofia de posse de bola que teve aquele domínio amplo durante o primeiro tempo não os times até tiveram dificuldades de espetar seus laterais algo que aconteceu no primeiro jogo também não conseguiram manter posses muito longas no ataque nos respectivos ataques isso não aconteceu mas passa por aquilo que eu falei de não ter um time que conseguiu se impor agora as melhores chances foram do Atlético principalmente aquela com Paulinho aos sete minutos do primeiro tempo Sulimar o Cruzeiro depois conseguiu no final principalmente algumas oportunidades conseguiu ser um pouquinho mais agudo um pouco mais veemente no ataque mas em geral teve uma posse que conseguia ficar até em alguns momentos ter um certo controle mas não conseguia exercer essa prerrogativa de ter o controle e conseguir criar grandes chances foi um primeiro tempo com poucas oportunidades de gol muito travado muito lançamento longo muita briga ali pela primeira e pela segunda bola não foi um primeiro tempo de bola no chão de muita sofisticação na criação foi um primeiro tempo mais brigado do que jogado digamos assim e em termos táticos o Cruzeiro veio do jeito que jogava antes do primeiro jogo da final do Mineiro no 4-2-3-1 o primeiro volante o Lucas Roberto o Lucas Silva o segundo homem do meio campo que as vezes até se adianta e faz um 4-1-4-1 com o Matheus e tal mas em geral mais como um segundo homem mesmo e o time no 4-2-3-1 na linha de 3-6 o Matheus Pereira pela direita centralizado o Matheus Vital como ponta esquerda dando amplitude abrindo mais o campo o Arthur Gomes e lá na frente o Dineno é claro que eu sempre faço essa ressalva o Matheus Pereira ele parte de um posicionamento pela direita mas ele não fica preso por ali é aquela famosa figura do ponta meia que sai do lado para construir por dentro para dar superioridade numérica por dentro as vezes até trocando de posição com alguém mas ou abrindo o corredor para o lateral passar mas partindo sempre do lado direito do campo o Atlético com posicionamento e com uma disposição mais diferente do que a gente imaginava faz a saída de 3 na fase ofensiva então mantém de certa forma a ideia de 3 zagueiros não são 3 zagueiros de ofício mas mantém a ideia de sair com o 3 ali na hora de começar a construção das jogadas no meio campo tem o Zarate mais como armador como o cara mais avançado e lá na frente a dupla de ataque mais perigosa o Hulk e o Paulinho jogando mais próximos um do outro fazendo uma dupla de ataque na acepção da palavra meu querido Sulimar segue Cadu pois é então vamos falar um pouquinho mais de outros aspectos aqui do jogo da questão das estatísticas o Cruzeiro teve mais posse de bola durante boa parte do primeiro tempo mas depois o Atlético conseguiu se recuperar nesse aspecto o Atlético por outro lado teve mais finalizações foram três arremates a gol dois do Paulinho e um do Arana o mais perigoso o do Paulinho aos sete minutos do primeiro tempo a grande oportunidade ele que também perdeu uma grande chance no primeiro jogo né então num confronto tão equilibrado com o primeiro empatado e o segundo aqui também com empate nesse momento perder duas chances assim realmente pode fazer a diferença o Paulinho tem que ser mais assertivo nessas conclusões dele mais direto digamos assim o Atlético terminou com 58% de poste de bola o Cruzeiro com 42% o Atlético teve três finalizações e o Cruzeiro duas aquela de falta com Matheus Pereira e depois uma com a bola rolando que foi a única finalização com a bola rolando do Cruzeiro no jogo mas nenhuma das finalizações do Cruzeiro acertou ao gol então o Everson não teve que fazer alguma defesa até o momento nesse primeiro tempo e outro aspecto que a gente pode falar desse jogo que assim os dois times tiveram muita dificuldade na construção né teve aos sete minutos o Paulinho recebendo livre cara a cara com o Rafael e mandando pra fora teve a falta do Hulk que cobrou de longe pra defesa do goleiro Rafael teve a chance de novo do Paulinho aos 21 que ele bateu de primeira aquela bola que veio assim ele bateu com uma espécie de sem pulo ali a bola saiu pelo lado do gol do Rafael Cruzeiro aos 33 minutos teve uma chance com o Zé Ivaldo chutando de longe mas não foi um lance muito perigoso teve a falta que eu mencionei do Matheus Pereira essa sim assustou o goleiro Everson apesar de ter sido pra fora e teve o lance razoavelmente polêmico do jogo aos 47 minutos quando o Hulk caiu na entrada da área o Neres o derrubou o árbitro não considerou pênalti não chamou o VAR e acho que foi correto pra mim não foi nem falta foi um contato normal de jogo tem um contato ali de braço do jogador do Cruzeiro mas não o suficiente pra configurar a falta pra mim um contato muito leve mas ainda que vá lá que você considere aquele contato como o suficiente pra configurar a falta teria sido fora da área então não é um lance pra gerar mais celeuma assim né o Hulk ficou muito tempo caído e acho que dessa vez até que não fazia no ser acho que ele sentiu mesmo a nuca ali quando caiu bateu a cabeça e não foi aquela versão catimbeira do Hulk não que é muito comum mas dessa vez acho que não foi o caso não o Atlético no segundo tempo tem a possibilidade e acho que é que é um debate até mais amplo assim tem a possibilidade de colocar o Gustavo Scarpa que por um lado a gente entende a ausência dele porque ele não fazia uma grande temporada com o Filipão mas por outro eu chegando se fosse o Milito chegando no time novo eu confiaria no meu taco e tentaria escalar a maior parte a maior quantidade de jogadores de alta qualidade possível e pensaria o Scarpa não foi bem com o Filipão mas eu vou tentar fazer esse jogador funcionar então acho que pode ser uma boa opção para o segundo tempo para o Atlético para armar jogadas junto com o Zarate não para entrar na vaga do Zarate mas para entrar na vaga de um dos volantes um dos três volantes o Atlético está com Batalha está com Otávio está com Alan Franco acho que qualquer um desses três jogadores pode sair o Atlético precisa do resultado o empate dá o título ao Cruzeiro e acho que uma das opções para entrar na vaga de um desses volantes seria o Scarpa para o time ganhar na bola parada mas ganhar principalmente na construção na elaboração das jogadas porque o Scarpa é mais criador não é volante é um jogador que pode jogar de forma mais avançada do que esses três volantes do Atlético e uma outra opção interessante que o Atlético tem no banco foi até titular no jogo na vitória de 4x1 por 4x1 na Libertadores é o garoto Alisson que costuma jogar aberto pela direita bem espetado dá amplitude pela direita é um jogador muito agudo muito é aquele jogador condutor de bola veloz pode ser outra opção eu sinceramente já voltaria com Scarpa e pensaria em colocar o Alisson em breve também no caso do Atlético no caso do Cruzeiro no momento eu ainda não faria substituições por mais que a gente tenha algumas críticas para fazer alguns jogadores titulares do Cruzeiro o banco também é menos qualificado então aí a diferença dos dois elencos tanto no time titular quanto no no banco o Atlético tem jogadores melhores jogadores superiores a vantagem do Cruzeiro é muito mais coletiva a organização do time o tempo maior de trabalho do Larcamon o senso de organização que o Larcamon conseguiu impregnar nesse time mas individualmente Cruzeiro tem menos peças de qualidade tanto no time titular quanto no banco então ainda não faria substituições nesse time do Cruzeiro talvez pedir para o Matheus Pereira afunilar ainda mais ele já faz isso mas afunilar ainda mais para construir um pouquinho mais por dentro Sunimar aquela pausa ali e você falou dessa questão de afunilar e o Dineno é o que o o André chamou atenção que o técnico pediu que ele ficasse mais na área também falta isso um pouco no Cruzeiro mas prática só do Dineno e do o Nicola Carmon o Cruzeiro há muito tempo recente de não ter alguém que seja aquele finalizador de jogada ali na frente até uma vamos dizer assim uma coincidência estranha um dos maiores camisa nova do futebol mundial o time do qual ele é dono não tem um camisa nova para poder finalizar e ele reclamou muito porque toda hora quem fechava era o William que é o lateral direito então não tem essa estatura para chegar capriciano com precisão mas fica aí o alerta então o Cruzeiro tem o Rafael Elias o papagaio no banco que também não é esse homem de presença aérea exatamente porque até hoje não mostrou porque veio é exatamente é o que eu falava eu concordo com vocês concordo que com as críticas alguns jogadores o Dineno mesmo realmente às vezes deixa a desejar só que eu não sugeri a substituição porque o papagaio também não passa confiança então entre os dois eu acho que vale dar um pouquinho mais de tempo para o Dineno nesse segundo tempo por mais que ele não tenha feito um grande primeiro tempo o papagaio não passa aquela confiança não passa aquela sensação de solidez tudo pronto por início do segundo tempo Flávio Rodrigues de Souza autoriza a bola já está rolando para a segunda etapa André e Clara modificações no Cruzeiro e no Atlético? no Cruzeiro nenhuma Sully no Atlético também não tudo igual para o segundo tempo E agora o atacando para o lado direito das cabines de rádio aqui no Mineirão tem uma falta logo no início desta segunda etapa rede de inconfidência de rádio e as emoções do campeonato mineiro em sua finalíssima lembrando e aí houve um choque de cabeça entre o Marlon e também o Saravia tudo tranquilo entre eles os dois estão igual amigo do Zorro vai descendo de novo a bola para o time do Cruzeiro o campeonato já está aqui descendo o Matheus Pereira dominou ali na lateral da grande área abriu para o Willian cruzar escanteio para o time do Cruzeiro André What happened with André? Vamos lá falta o time do Cruzeiro para fazer a recobrança do tiro esquinado com o Matheus Pereira Arthur Gomes já subiu também para lá para tentar o cabeceio dois homens do Cruzeiro na intermediária ofensiva Lucas Silva e também o Willian e o Marlon um pouco mais recuado Matheus Pereira olha bem para onde vai bater porque a foto que ele bateu até a meia altura na primeira que ele teve autorizado Matheus Pereira levantou para dentro da grande área de novo a bola ali na altura para o Raposinho cabecear aí também é dureza vai descendo enquanto o ataque o time do Atlético abre bola aqui pelo lado esquerdo Paulinho domina recebe perdeu na primeira na segunda tentou na terceira ganhar acabou ficando para ele o time do Atlético consegue bola aqui com Arana Arana toca a bola para Matheus Aratio ele contra o Willian falta de Willian para cima do Aratio cara é isso o Aratio levou o pilhó ali na disputa com o Willian e agora falta marcada para o Atlético o Flávio Rodrigues pediu ali a bola vai reposicionar recomeçou abre de novo aqui pelo lado esquerdo o Mike Oves o time do Atlético vai avançando espera a bola sair não sai ela fica ali do outro lado com o Paulinho vai tentar o cruzamento o pé na esquerda levantou na grande área sobe de cabeça corta Neres ela vai ficando com o Matheus Vidal Matheus Vidal contra o Otávio Matheus Pereira tentou dar um toque de calcanhar abre de novo lá na ponta esquerda ótimo lance do Lucas Romero abre Arthur Gomes tentando abrir de bola consegue avançando tem espaço vai levando o time cruzeiro para o campo de ataque rebote cruzamento abre de trivela para dentro da grande área para o Matheus Vidal não jogou para ninguém hein André Guarte de trivela e chegou cortando a zaga atleticana e ele deu tiro de meta muita reclamação do Dineno e já cobrou o Everson e aí bate bola o Atlético fala que o Paulinho pelo lado esquerdo vem descendo o que é aberto pelo outro lado olha o Atlético chegando chega por baixo da bola o Mery chegou no carrinho Lucas Romero vai chegar para receber o cartão amarelo com reclamação hein Clara Posseca cartão amarelo para o Lucas Romero e que chance teve o Atlético viu o Sulimar Paulinho mais uma vez chegou sozinho cara a cara com Rafael Cabral ele tentou tocar para o lado esperava que Hulk estivesse o acompanhando mas estava um pouco atrasado o super herói atleticano e aí a bola acabou desviando na zaga do Cruzeiro que mandou a bola por cima é mais uma chegada do Paulinho com perigo agora no segundo tempo segue 0 a 0 Hulk vai bater o esqueleto para dentro da grandeira bateu chega a cabeça anda pela linha de fundo Gemerson quase fazendo a favor porém Clara dessa vez o Gemerson teve a chance de se redimir com a torcida do Galo viu ele chegou aqui pelo lado esquerdo do Rafael Cabral a bola raspou na trave esquerda aqui durante a cobrança de escanteio o Gemerson subiu bem mas faltou um pouquinho de direção nessa bola 0 a 0 possui se sai o gol e até polêmica viu porque os jogadores do Cruzeiro estão reclamando até agora do escanteio aqui viu o Arana vai receber o cartão amarelo pela falta que cometeu para cima do Marlon com o pé muito alto o Paulinho tenta reclamar alguma coisa mas ele foi com a carga um pouco mais forte do que o necessário emprego regular da força excessivo Clara Fonseca cartão amarelo para o Arana estamos aguardando ali o atendimento para cima do zagueiro cruzerense o Flávio Rodrigo está ali conversando com o atleta e o Arana realmente pesou naquele lance acabou levando a pior recebe o segundo cartão amarelo da partida o segundo para o Galo neste segundo tempo agora então dois cartões um para o Zarate outro para o Guilherme Arana até aqui já vai recebendo o atendimento médico o atleta do Cruzeiro e a gente aguarda o sinal do Flávio Rodrigo para o que começar essa partida Guilherme Arana que inclusive o Sulimar vem fazendo boas pelas partidas pelo Atlético mas está sumindo nessa final de Mineiro viu até o Cadu pode começar mais com a gente sobre isso é sem dúvida muito bem observado Clara foi muito bem na Libertadores fez um grande jogo na Libertadores vinha numa ascensão assim em geral mas conta no clássico em si pode crescer de rendimento volta para o time do Cruzeiro é isso Arana opa desculpa Sully só complementando Arana realmente teve uma boa partida marcou um gol e duas assistências todos os lançamentos que originaram a maioria dos gols naquela goleada contra o Caracas por 4x1 partiram da lateral esquerda com o lançamento do Arana lá no comando de ataque o Cruzeiro tenta o domínio de bola mas com falta já marcada pelo Flávio Rodrigues de Souza é um pouco mais atrás o Matheus Pereira ali catimbando com o Guilherme Arana que já tem cartão amarelo que tem também cartão amarelo o Gemerson e o outro do Zarate o Cruzeiro a dupla de Lucas do meio campo o Silva e o Romero com o cartão amarelo Matheus Dittal domina a bola para o time do Cruzeiro acertou pinta cruzamento pede bola Arthur Gomes e o Matheus Dittal não viu toca de novo Arthur Gomes para trás para o Matheus Pereira ele domina a esquina da grande área cruzamento para dentro da grande área para a cabeça vai o gol vai o gol 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 matheus Dittal de cabeça na bola que o Cruzeiro ganhou no meio aberta na esquerda Matheus Pereira sempre ele cruza ganha do puxará Vidal de cabeça para o MNG para o Vidal Matheus Dittal penso que é Vidal para o futebol Cruzeiro 1 a cruzeiro para o Ciclo o Ciclo vai 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 na frente o Cruzeiro vem vindo no título o Camisa 7 Matheus Dittal subiu mais do que todo mundo o Ciclo é o Ciclo o Ciclo vamos ou o Ciclo vai o Ciclo o Ciclo vai o Ciclo Abre o marcador, o tiro do Cruzeiro, aos 8, 7 minutos, nesse primeiro tempo, Matheus Vital, de cabeça, e agora é Cadu, a coisa, está ali naquela confirmação do VAR, por parte do árbitro da partida, está confirmado o gol, 1x0 para o Cruzeiro, Cadu, 1x0 para o Cruzeiro, numa jogada muito bem trabalhada, Sulimar, que começou a tal da importância da pressão na saída de bola, o Cruzeiro recuperou a bola já muito próxima do terço final, e o Matheus Pereira foi fundamental para isso, batalhou ali, afunilou como a gente pedia, saiu da direita para batalhar mais pelo centro, conseguiu apertar a saída de bola, conseguiu recuperar a posse, depois o Vital também se mostrou importante nessa manutenção da posse, também brigou para o Cruzeiro continuar com a posse no ataque, e depois o Lucas Romero deu um ótimo lançamento para a escorada do Arthur Gomes para o Matheus Pereira. E aí, meu amigo, Matheus Pereira e assistência são praticamente sinônimos, né? A assistência do Matheus Pereira, que é o rei dos passes para gol no Cruzeiro, e a cabeçada do Matheus Vital, não é muito a característica dele, nem a cabeçada, nem aparecer pela direita, ele aparece mais pelo centro ou mais pela esquerda, mas fugindo um pouco das suas características, foi lá e fez o gol decisivo para o Cruzeiro até aqui, Sulimar. E agora uma confusão ali, porque o Willian teria recebido o cartão amarelo, porque o Matheus Medes foi quem cantou o cartão amarelo aí, hein? André, clara, Suli, oi André, o Cadu citou o Matheus Pereira, é a sexta assistência dele na temporada. É o passo para o GPS, né? O Matheus Vital, o Atlético chegando no lançamento, e eu misturei tudo aqui, era para ter chamado o André na descrição do gol, chamei a Clara Fonseca, enfim, mas vamos lá. Por enquanto tudo igual nos cartões também, três para cada um. Bola de novo para o time do Atlético no campo de ataque, manda levantar o ato da partida, o Batalha vai tomar um cartão amarelo, porque viu, o Matheus Pereira chega para tirar da bola, acabou ganhando, saiu ali, o outro partida saiu, saiu sim a bola. Saiu o Hulk na cobrança do escanteio. É, o Matheus Pereira tentou o domínio de bola, e aí ele deixou a bola sair, foi nítido. Esse escanteio para o time do Galo, vai com que passei na cobrança do Cruzeiro, vai vencendo por 1 a 0, já já o giro do placar na rádio em Confidência. Hulk espera a autorização no ato da partida. A torcida do Cruzeiro ensandecida aqui do Viderão, vencendo por 1 a 0. Vai cobrar esse que tem mais uma vez o Hulk para o time do Galo aqui do Viderão. Perna esquina da bola, levantou para dentro da grande área, cabeçada, caiu o jogador do Galo dentro da grande área. em Belo Horizonte, 4 horas e 53 minutos. O relógio da rede em Confidência de Rádio não para e você confere o tempo e o placar de jogo do Campeonato Mineiro. Passados 12 minutos, segundo tempo do jogo, o placar do estádio, o Viderão mostra Campeonato Mineiro finalíssima. Está modificado, Cruzeiro 1 a 0, gol de Matheus Vital. Está parado o jogo aí, Clara Fonseca. É isso, o Anseli com o Matheus Vital, o Submar, ele já está de pé e foi confirmado aqui no telão o cartão amarelo para o William, do Cruzeiro. Agora há pouco, o Gemerson reclamou bastante na cobrança de escanteio de ter se derrubado na pequena área, mas o juiz mandou seguir. E agora na sequência, o time do Cruzeiro tentou sair jogando ali com o Zé Ivaldo. Aí deram só aquela... de bico no tornozelo dele aí, viu, André Duarte? Está caindo o Zé Ivaldo. E vem aí João Marcelo. Vital também está sentindo a coxa. Sentidores na coxa, Vital. Aquele detalhe, se ele não estiver sentindo a coxa, ele está com sério problema de saúde. Lucas Romero, Álvaro para o time do Cruzeiro. Bola para trás. Deixando a bola de novo ali para Rafael Cabral. Toca a bola de novo lá no comando de ataque, tentando o Arthur Gomes dominar mais uma vez. Ali Sarávia, por baixo, tira. E daqui a pouco o João Marcelo vai entrar no jogo. Cadu mudou um pouco a coisa, né? O Cruzeiro fazendo 1 a 0. E essa entrada aí do João Marcelo. Pois é, vamos ver como é que vai ficar o posicionamento do time agora. Mas o Cruzeiro, vamos ver também a reação do Atlético psicologicamente ao gol, né? Até buscou o ataque nesses instantes depois do gol. Parece não ter sido batido. Porque, por exemplo, na Arena MRV, depois de sofrer o primeiro gol, se mostrou muito batido, né? Caiu muito psicologicamente. Vamos ver qual vai ser o desdobramento nesse sentido hoje. E aí agora o tiro do Cruzeiro vem para o jogo, domina as ações. O Cruzeiro que, assim como no primeiro jogo, praticamente não jogou no primeiro tempo, está jogando um pouco mais nesse segundo tempo. Foi o que disse aí o Cadu. Muito bem observado. Descantei para o tiro do Cruzeiro. Para a cobrança vai o Matheus Pereira. A torcida do Cruzeiro canta feliz. E, como disse o André Duarte, o Matheus Vidal mesmo que vai sair, viu? O plaquinha já mostrou o número 7. Diz que ela tem cobrado. Olha o Cruzeiro chegando à cabeça. Saita, tira a Jameson. Ela sai de novo. Ela fica de novo ali dentro da grande área. William manda a bola para o tiro de meta e vai pintar. Só muita substituição, modificação daqui a pouco. E a Babylac, a Fabrinha, chegou a levantar ali a bandeira daquele gesto característico da modificação. Quase 15 minutos. Já vou chamar de novo o Cadu Dorné, hein? Vai entrar o João Marcelo no time do Cruzeiro. Tocando de novo ali na frente. Paulinho abre outra vez para Matias Zaraty. O Zaraty vai ter que começar todo o jogo de novo. O pessoal está muito espaçado. É o que disse o Matias Zaraty. Tanto é que ele não conseguiu fazer esse passe, né, Cadu? O Atlético está se mostrando mais espaçado em campo, né? Exatamente. No primeiro tempo do jogo na MRV e no jogo da Libertadores foi um time com mais aproximação, mais compactação, triangulações, tabelas. Mas não tem sido uniforme essa característica, né? Tem oscilado nessa questão e nesse momento está se mostrando, sim, espaçado com dificuldade de trocar passos do Atlético. Daqui a pouco o time do Cruzeiro vai fazer a modificação e vai ser agora, porque quem sofrer a falta é quem vai sair aí, André. É isso aí. Caído o Matheus Vital vai dar lugar para João Marcelo. Saído o camisa 7, Matheus Vital. E entrando o camisa 43, João Marcelo. E o Vital dessa vez, ô Sully, que pode sair aplaudido. Eu acho que pela primeira vez no time do Cruzeiro, o Matheus Vital saindo assim. Porque ele entrou em estado de graça com o torcedor do Cruzeiro naquele jogo lá em Nova Lima, onde, meu Deus, o Gilberto fez três gols. Como é o futebol, né? Mas demorou um ano também para que isso acontecesse. Não é, viu, Cadu? Pois é. Demorou um ano para acontecer e depois demorou um século para não acontecer mais, né? Então, o futebol e as suas questões. O Matheus Vital tem tantas questões físicas que a gente nunca sabe quando ele sai, se é uma limitação de ordem física mesmo ou se é algo da questão tática. Fato é que muda um pouco a característica, né, Silimar? Porque o Vital é mais um meia, joga pelo lado, mas é mais um meia, joga centralizado. E é mais um meia. Agora o João Marcelo pode entrar pelo lado e o Matheus Pereira centralizar. Pode ser uma opção. Vamos ver. E o Cruzeiro tenta jogar ali pelo lado esquerdo. Matheus Pereira, William e Lucas Romero. Ela volta na coxa do William. Caiu, voltou. Mais uma vez ele pelo lado. Lucas Romero ganhou no pé de ferro. Ela volta para a Silva do Zarate. Aí a briga de Argentina. Os dois já estão amarelados. para serem expulsos também. Qual que custa aí, viu, André Duarte? Aí o duelo é de muita garra, Sully. Os dois amarelados têm que tomar cuidado porque o argentino, para tomar o vermelho, não custa nada, viu? Ó, isso é só misancene, viu, Cadu? Para dentro de campo, porque daqui a pouco eles estão de folga, convidam um para o outro, para ir a casa do outro e comer um assado de tira, viu? É, exatamente. Definiu perfeitamente. Vamos ver como é que fica o Cruzeiro agora, né? Com três zagueiros, com o João Marcelo vai ficar com três zagueiros. Vamos ver o posicionamento do time. Estou curioso para ver. O Matheus Pereira continua ali pela direita. Agora, me chama a atenção o fato de o Cruzeiro ter feito substituição antes do Atlético, né? Porque, primeiro, parece claro que seria o momento de tirar um dos três volantes e colocar um jogador de mais articulação, colocar o Scarpa, por exemplo. Mas parece que Igor Gomes vai entrar, parece que está conversando com o Vargas também, né, Clara? Exatamente. A conversa é com o Scarpa, Igor Gomes e Vargas. Eles tiraram o colete de reservas. Eles devem ser inseridos na partida do Galo agora há pouco. A gente já já confirma, sim, subir a plaquinha. Eu confirmo para vocês. Mas fato é que Scarpa, Igor Gomes e Vargas estão esperando ali ao lado do gramado. Por enquanto, o jogo segue aqui no melhorão. 1 a 0 para o time do Cruzeiro. Olha lá, chutada para cima do Marlon. Daqui a pouco, modificação no time do Atlético. Daqui a pouco, também, o giro do placar na rádio. Inconfidência. Bola de novo ali para Bruno Fux. Bruno Fux para Gemoson. Tocando outra vez ali pelo lado. Tentando sair com a bola dominada, Guilherme Arana. Abriu para Paulinho. Paulinho recebe e domina. Pode fazer o cruzamento. Tem a marcação de William pelo lado dele. Ele vai passar para cima da bola. Ajeitou a bola na esquina de calcanhar. Para Guilherme Arana. Calculou o cruzamento para dentro da gradeira. Ela veio o rasteiro. Corta a defesa do Cruzeiro. Mandou sair dali o Neres. Paulo Alvaro Otávio. Otávio de novo para Guilherme Arana. Tabelinha que deu muito certo. Os anos do galo aí. 2021. E também 2022, 2023. Cruzamento para dentro da gradeira. Cabeça. E o gol. Gol. É no galo do Atlético. Sarávia. Aos 19 minutos do segundo tempo. Um cruzamento para dentro da grande área. Ele se projetou, meteu de cabeça. Rafael Cabral saiu e foi encoberto. A bola morreu no fundo da sede. Isto é o Cruzeiro. Por enquanto, um a um aqui no Bedeirão. Para. O lateral direito do galo que ganhou espaço em 2024. Ganha espaço como titular e marca na decisão do Campeonato Mineiro. Sozinho na pequena área. Sem ninguém para marcar. Saraga alcança a bola. Encobe o goleiro Rafael Cabral. E faz o primeiro do galo na partida. É um gol de empate. Um gol que mantém vivo. O sonho do beta campeonato. No Mineirão está tudo igual. O Atlético tem um. O Cruzeiro também tem um. Sully. Oi. Larcamor pedindo para a equipe não abaixar a pressão. Mas o curioso foi ele que recuou o time. E de novo o Cruzeiro sofre um gol na volta do esquema com três zagueiros. Em Belo Horizonte são cinco horas, dois minutos. O relógio da queda em confidência de rádio não para e você confere tempo em placar de jogo. Aqui no Bedeirão passados vinte e um minutos. Segundo tempo de jogo. Placar modificado tudo igual na final de novo. Cruzeiro um. O Atlético também um. Daqui a pouco três modificações do time do Galo. Que chega com Guilherme Arana para a dentária. Cruzamento para a dentária. Ajeitou. Chega de cabeça. João Marcelo tirando ali. Ela vai saindo pela linha lateral. Vai pintar modificação. Cadu. E esse gol mudando um pouco o panorama do jogo. É com certeza. Aconteceu. Como o André observou bem. Depois que o Cruzeiro mudou o esquema para três zagueiros. E voltando exatamente para o mesmo desenho que aconteceu na Arena MRV. O 3-4-2-1. A linha de três zagueiros. A frente dela uma linha de quatro com os dois alas espetados. E por dentro o Lucas Silva e o Lucas Romero. A frente dessa linha de quatro. Fazendo a ligação o Arthur Gomes e o Matheus Pereira. E lá na frente o Dineno. O esquema, o desenho estava claro. Era esse. O Matheus Pereira. Conforme a gente tinha previsto aqui. Saindo assim do lado direito. Deixando de ser um ponta. Para circular na faixa ali entre o centro e a direita. E o Atlético aproveitou essa mudança do Cruzeiro. E empatou o jogo. Agora dá nova vida aí. A sua busca pelo título. E algumas substituições acontecendo. O Scarpa entrou, né Clara? Isso mesmo. Alteração no time. Promovida pelo Gabriel Menino. Técnico do Galo. Ele tirou o Bruno Fugues. Zagueiro. Camisa de número três. E colocou o Scarpa. Olha o Vargas. Que está em campo. Entrou agora. Já vai montando o ataque do Galo. Vou voltar com o Sully. Já já eu confirmo. Não deu em nada. A tentativa do Atlético por enquanto. Modificar no esquema do time do Galo. Ok. Tentativa então que não gerou nenhum lance de risco. Volto a falar então. O Vargas que vinha chegando agora há pouco. Entrou no lugar do Batalha. Ele tirou o volante Batalha. Camisa 21 para a entrada do atacante Vargas. Tirou também o Otávio. Camisa de número cinco. Para a entrada do camisa 17. Igor Gomes. E como eu disse. Retirou o Bruno Fux. Camisa de número três. Para a entrada do Scarpa. Número seis. Lançamento para dentro da grande área. Agora Cadu. Essas três modificações. No time do Atlético. Alguém aí vai ter que formar a dupla de zaga ali com o Jameson. Detalhe. O Bruno Fux. Eu acredito que estava sendo um dos melhores zagueiros do Atlético até agora. É. Também acho. Vamos ver. Talvez o Saravia fazer essa dupla de zaga. Vamos ver. Agora. Três substituições muito ousadas. Porque vamos lá. Tirou o Otávio. Que é um volante de contenção. E colocou o Vargas. Que é um atacante. Pode ser até centroavante. Tirou o Batalha. Ele também é um volante de contenção. E colocou o Igor Gomes. Que é mais um meio campista. É volante também. Mas sai mais para o jogo. Eu classificaria mais como meio campista. E tirou o Bruno Fux. Que era um zagueiro. Pela direita. E colocou o Gustavo Scarpa. Que é um meio atacante. Então três substituições bem ofensivas. Duas delas ultra ofensivas. Então o Atlético agora vai com tudo para frente. E é curioso. Os técnicos às vezes ficam tentando espelhar um ao outro. Ah. Colocou três zagueiros. Vou colocar três zagueiros também. Agora aconteceu o contrário. O Cruzeiro colocou três zagueiros. O Atlético foi e tirou um zagueiro. Então vai com tudo para frente. E vamos ver se vai se expor demais. Ou se vai dar certo. Sendo mais corajoso. Digamos assim. Cadu. Fala André. Cadu e Sullivan. Ó. Cadu e Sulimar. O William saindo de carrinho. O Maca. Agora. Vamos ver se preocupa. Porque o Wesley Gasolina está ali no aquecimento. E o William fez um gesto ali meio de cãibra. Meio de mão no joelho. Vamos ver se tem condição de continuar na partida. Seria aí. Está recebendo uma massagem esperta ali na patoquilha. E também não deixa de ser uma preocupação para quinta-feira. O jogo aqui pela Copa Sul-Americana contra o Aliança do Equador. Chega outra vez o time do Cruzeiro. João Marcelo. Recua a bola. Hulk vem ali para tentar combater de novo com o Rafael Cabral. E a bola vai ser tocada de novo ali pelo lado. O William voltou. Voltou aí, André? O William de volta. Era apenas um desconforto mesmo. Então o camisa 12 do Cruzeiro está de volta ao campo. Vai tentando a bola de novo ali do lado com o Guilherme Arana. Deixa para a Gêneson. Abre os braços pedindo a bola de novo. 26 minutos. Este é o segundo tempo do jogo. Tudo igual um a um aqui no Campeonato Mineiro. A sua partida final no Estádio Mineirão. O time do Atlético toca. Vem trocando passe de novo ali na frente. Alan Franco tocando para trás. Mais uma vez. Vai tentando o time do Atlético. Igor Gomes também tentando a jogada pelo lado direito. Se projeta do campo de ataque. Bola para Gustavo Scarpa. Recebe. Vai pintar cruzamento para dentro da grande área. Ajeita com o corpo. Ela foi cortada pela defesa do Cruzeiro. Scarpa tentou cruzamento de novo. De primeira. Ela volta mais uma vez. Ali para Igor Gomes. Trabalhando de novo com Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. Ajeitando a bola um pouco para trás. Passa com batalha. Batalha deixa a bola com o Gêneson. Vai é da torcida do Cruzeiro. O Milito quase entrando em campo também. Ali para pedir a jogada pelo lado esquerdo. Scarpa fatiou a bola. Chega de cabeça. Tira João Marcelo. Ela jogada de novo pelo setor intermediário. De ataque do time do Galo. Por enquanto o círculo do gramado. Abre Zanatio aqui do lado esquerdo. Dove no peito. Guilherme Arana. Guilherme Arana ajeita a torcida do Cruzeiro. Protesta pedindo modificação e a reação do time. E reação do time do Cruzeiro. Bola para Scarpa. Bola mais do pé do time do Atlético. Cruzamento a vendecer. Tem que começar a dentar o cruzamento. A bola bateu. O jogador do Cruzeiro. É o que eles reclamam. O pé de calma. O William antes da bola ser lançado na frente. E o pessoal pede o toque de mão do Lucas Silva. E o Clara Fonseca foi na sua frente. É isso mesmo. O Zarate e o próprio Vargas que acabou de entrar. Pediram muito ali para o juiz analisar. Com o hábito de vídeo o lance. Confesso que foi muito rápido. O lance me parece que a mão esbarrou sim. Mas não sei se vai ser considerado penalidade máxima. Mas o fato é que o lance foi confuso. E com certeza está sendo analisado agora no VAR. Esse lance agora do Galo que ofereceu muito perigo aqui para o Rafael Cabral. Chegando pela esquerda do goleiro do Cruzeiro. Agora o árbitro Flávio Rodrigues está pedindo calma. E parece que... Isso. Vai conferir. Árbitro de vídeo. Acionou o VAR. O árbitro Flávio Rodrigues vai rever o lance. Possível pênalti aqui no Mineirão a favor do Atlético. Oi, André. Igual a Clara falou, possível pênalti mesmo. E o Larcamão já estava promovendo três mudanças. Antes da revisão ele tinha chamado Sifuentes, Papagaio e também o Machado. Será que talvez com o pênalti ele muda as alterações? Mas aparentemente vem essas três mudanças aí. O Cruzeiro vem com o Machado, Papagaio e também com Sifuentes. Agora esperando apenas o VAR dar o veredito dele se é pênalti ou não. E está voltando com a decisão. Está marcado o pênalti. Pênalti. Foi nítido o toque de mão do Lucas Silva na grande área, hein, Cadu? Foi nítido, não foi intencional, mas acho que o critério ali foi porque o braço estava muito aberto, né? A arbitragem dá orientação de que quando o braço está muito aberto para marcar o pênalti. Vacilo do Lucas Silva, pênalti para o Atlético. Quando aconteceu, eu já imaginava que ia ser marcado porque esse critério de que está muito aberto seria levantado, né? 29 minutos. Segundo tempo de jogo. Hulk com a bola debaixo do braço para bater a penalidade máxima. E é o que o Flávio Rodrigues de Souza está falando. Que a bola bateu no braço, na mão do Lucas Silva. E o jogador do presidente do Lucas Silva. Oi, André. Que, igual eu falei das três mudanças, os três jogadores sentaram novamente no banco de reservas. O Sifuentes já vestiu o colete novamente. Apenas o Machado segue sem o colete, fazendo um aquecimento a mais ali. Hulk contra o goleiro, o loucruzeiro, Rafael Cabral. Vai ser autorizado pelo ato da partida. Na cobrança de penalidade máxima, começa o Flávio Rodrigues de Souza. E aí, ali, entre o Igor Gomes, o zagueiro do Cruzeiro, o Neres. Porque está acontecendo aquela invasão de área. Vai ser autorizado o Hulk, está na meia-lua da grande área. 30 minutos deste segundo tempo do jogo. Rafael Cabral debaixo da trave. Autorizou a entrada da partida. Vem Hulk, perna esquerda da bola. Atenção correu, bateu o gol. Gol! Atletico em gol do galo! Hulk na cobrança de pênalti. Vira o marcador para o Atlético do Liderão. Batendo no campo esquerdo, o goleiro Rafael Cabral ainda foi no canto que a bola estava, mas não conseguiu achar nada. Vira o jogo na final, Hulk revertendo a vantagem para o time do Atlético. Clara! O artilheiro do Campeonato Mineiro, o super-herói do galo, Hulk, 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 faz o dele na final, coloca o Atlético na frente. O Atlético encosta na taça do pesta-campeonato. Hulk, o super-herói atleticano, crava o pênalti nesta segunda etapa. O Atlético fica cada vez mais próximo do título. 2x1 do Mineiro para o galo. 32 minutos. Cadu, a coisa muda mesmo de figura agora, hein? Totalmente. E as substituições do Atlético deram certo e as do Larcamão não deram certo, né? O jogo mudou nitidamente depois dessas alterações dos dois treinadores. Cadu! Fala, André. Se o Larcamão não mexeu certo, ele vai mudar novamente. Agora vem Barreal e Sifuentes aí no time do Cruzeiro. E vamos ver se gera resultado. De um lado deu, do outro não. Mas é o certo agora que o Larcamão vai gastar as últimas substituições dele para tentar reverter o placar agora aqui no Gigante da Pampulha. Segue 2x1 o Atlético. E eu apostaria que vai tirar pelo menos um dos zagueiros, que vai fazer o esquema, desfazer o esquema com linha de três. Olha o Cruzeiro chegando ao cruzamento para dentro da Gradiária. Ajeitou, chegou Arthur Gomes. Subiu, não achou nada. É o outro que eu aposto que vai sair também, viu, Cadu? É, acho que é o caso, né? Para ver se conserta o erro, né? Vem gasolina também. Vai, André. Vem gasolina também. O Willian sentiu, saiu. E essa é a primeira alteração. Entra o camisa 2, o Wesley Gasolina. Sai o camisa 12, o Willian. E vem aí Álvaro Barreal com a 21. Sai o camisa 27, Neres. E vem então o camisa 18, Sifuentes. Agora vamos ver quem sai, vamos conferir. Sai o camisa... Aguardando subir a placa aqui no Mineirão, Sulimar. E o camisa 16, Lucas Silva. E estão passando as alterações aqui. 18, Sifuentes, no lugar do 16, Lucas Silva. O 21, Álvaro Barreal, no lugar do 27, Neres. E também aí... Entrando o Wesley Gasolina com a 2 e saindo o 12, o Willian. Modificação tripla no time do Cruzeiro para tentar... Consertar o que fez de errado aí o Nicolás Camus, né, Cadu? Exatamente, né? Vamos ver se ainda dá tempo. Mas pode ser que seja tarde demais. Essa é a questão. Mas agora, nesse momento, acho que ele fez substituições boas, né? E daqui a pouco o Atlético também fazendo mais duas modificações. Vai fechar ainda mais a casinha. Tira a bola para frente, Marlon. Dineno estava impedido, volta a bola para ali. Lucas Romero, agora o capitão com a saída do Lucas Silva. Eu vou falar um negócio aqui. O torcedor do Cruzeiro vai ficar bravo, mas que se largue para lá. O Lucas Silva também está jogando com o nome há muito tempo desde que veio. Não é mais aquele fisicamente. Ah, é o príncipe da toca. Ele gosta do Cruzeiro, ele vê gente. Lucas Silva está mal fisicamente e já não é de hoje. Então, cai por aí também. Não que a culpa da derrota seja dele, mas há muito tempo ele vem jogando mal. Bala de Jutela na frente para o Gasolina. Gasolina, tabela na frente com o Matheus Pereira. Bola com o Barrel. Ajeitou. Vai bater Barrel. Dominou. Não bate. Dá a cabala pelo lado esquerdo. Vai tentar o cruzamento para dentro da Gradiara. Era o Sifuentes. Cruzou para dentro da Gradiara. Sobrou o Sifuentes. Jutela vai lá. Tira para fora. Oh, André. Na cara do gol não pode perder Sifuentes. Ele pegou muito embaixo da bola. Isolou. Segue 2x1 para o Atlético. Tiro de meta para a Everson. Vai colocar a bola em movimentação daqui a pouco. Dois zagueiros no time do Galo, Clara Fonseca. Isso mesmo. Vai entrar Rabelo e também Maurício Lemos. Vamos confirmar aqui então quem sai. Sai o Igor Gomes. Camisa de número 17. E sai também o Camisa de número 26. Está saindo o Hulk com a 7. É isso. O Hulk sai com a 7. E sai também o Saravia. Camisa número 23. O Igor Gomes foi ali pegar algumas dicas com o Gabriel Milito. Ele se mantém em campo. O meio campista do Galo ali conferiu algumas instruções com o técnico do Galo, Gabriel Milito. Por isso se aproximou ali de quem estava sendo substituído. Sai então o Saravia e também o Hulk. Camisa 7. Para a entrada do Maurício Lemos e também do Igor Rabelo. Dois zagueiros. Sai um lateral e sai também o Hulk atacante. E agora vem ele aí, André. Se o Milito vai mexer de um lado, Larcamão vai responder de outro. Se vem dois zagueiros no Atlético, vem Rafael Papagaio no comando de ataque do Cruzeiro. Vamos ver se vai ser uma mudança padrão saindo de Neno ou se vai sair um zagueiro. Olha o Atlético chegando, o Cruzeiro para dentro da grande área. Aliás, tenta outra vez o Cruzeiro para dentro da grande área. Ela saiu. O Larcamão, Cadu, vai contar aquela do Papagaio, hein? Pois é. Acho que a dúvida aí do nosso André, que é legítima. Eu apostaria, viu, André, que ele não vai tirar, no momento, pelas circunstâncias, que ele não vai tirar o dinheiro, não. Até para ter o poder de dois centroavantes na área contra, agora, o Atlético com três zagueiros. Acho que é esse jogo de xadrez, dois zagueiros para cá, três para lá, os dois treinadores mudando muito nesse sentido. Nesse instante em que o Atlético colocou dois zagueiros de uma vez, já tinha um em campo, de ofício, né? Com três zagueiros, acho que ele vai botar dois centroavantes para bater de frente, né? Baterem de frente com esses dois zagueiros do Atlético. Não acredito que ele tire o de Neno, não. E o Cruzeiro vem com gasolina, cruzamento para dentro da grande área, para o de Neno. Aceitou, bateu! Gol! Mas não valeu, parou tudo. André. Pelo Sulimar. Subiu a bandeira, o de Neno reclamando muito ali. Agora é esperar o árbitro de vídeo. O certo é que ele saiu, ganhou. Agora é ver a posição. Vai ser traçando as linhas do VAR e aguardar para ver se explode novamente o Milheirão ou se continua o com o Atlético com a vantagem. Não, estava impedido, sim. E já mandou seguir. Foi nítido, ele estava mais de meio ombro à frente. É, estava à frente, sim. Lucas Romero, chega a gasolina. Recebe Matheus Pereira. De novo na frente, gasolina, cruzamento. Para quem ela saiu, era para o de Neno. Ela foi pela linha de fundo e vai mexer o time do Cruzeiro, André. Vai mexer. Vem o centroavante de área e sai o ponto Arthur Gomes. Saindo o camisa 11, Arthur Gomes. E entrando o camisa 19, Rafael Elias, o papagaio. É a esperança de gol do Cruzeiro no momento. Em Belo Horizonte, são 5 horas 21 minutos. O relógio na rede de confidência de rádio não para e você confere tempo e placar de jogo no Campeonato Mineiro. Passados 40 minutos, segundo tempo de jogo, o placar do Mineirão está modificado. De virada, o Atlético vai vencendo o Cruzeiro 2 a 1. E o jogo está parado porque teve impedimento do ataque atleticano, hein, Clara? É isso mesmo. Vinha o Vargas com velocidade pelo lado direito de defesa do goleiro Rafael Cabral. Marcado o impedimento na jogada. Não estava valendo nada. A posse de bola foi dada para o Cruzeiro, que já saiu com o Rafael Cabral. Lucas Romero, o Dubinu abre de novo ali na frente para Sifuente. Sifuentes para a gasolina. Gasolina vai driblando. Toca de novo para Sifuentes. Gira para Matheus Pereira. Ajeitou o corpo, bateu. Sifuentes, bateu não, bateu, tirou a defesa do galo. Acabou levando a pior zagueira atleticano. Guero Arana, vem, tira a defesa do Cruzeiro. Falta do Lucas Romero. E o jogador Arana vai sair, que tomou um chute involuntário do jogador do Cruzeiro, hein, André? É isso. Ficaram se encarando ali e teve cartão amarelo para o Matheus Pereira. Camisa 10 do Cruzeiro, viu, Sulimar? E essa chance aqui, o Sifuentes poderia ter se consagrado pela segunda vez, mas falhou no chute. E o zagueiro atleticano chegou cortando. Segue 2x1 para o Atlético aqui no Gigante da Pampulha. Lançamento para o Igor Gomes. Tira a defesa do Cruzeiro. Que trabalha perigosamente, desajustado o time do Cruzeiro. Matheus Pereira, amarelo lá na Poco. Recebe bola, vai dominando, levando o time do Cruzeiro para o campo de ataque. Tentou lançar a bola para a Tineno. Tirou a defesa atleticana. Bola para a Gasolina. Gasolina, bate lateral para o time do Cruzeiro. 41 minutos deste segundo tempo de jogo. O Atlético revertendo a vantagem do Cruzeiro. E o Cruzeiro vem de novo ali com o Matheus Pereira. Chega para tentar dar o combate. Vargas Pereira ajeita. Não aparece ninguém para dar opção. Falta, manda se levantar. Aí vem o papagaio. De novo, dominando. Ali pelo lado, o time do Cruzeiro vai trocando. Figurinhas na tentativa de dobrar a bola no ataque. E tirar a bola dos jogadores defensivos do Atlético. Tira a Everson de qualquer maneira. Desia no meio do caminho. Ela volta para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo começa de novo o jogo ali com o João Marcelo. Tem Marlon como opção. Tocando mais uma vez a bola do lado com o Marlon. E a Marlon que domina. A torcida do Cruzeiro começa a cantar no Bedeirão. Ajeita a bola outra vez. Ali o time do Cruzeiro. Matheus Pereira, Marlon, Atlético todo fechadinho. Chega, corta de cabeça o time do Galo. Bola com o Lemos. Chega, tira a bola de qualquer maneira. O zagueiro uruguaio. Ela vai saindo aqui pelo lado. Não tem ninguém do Cruzeiro. Aí o Matheus Mendes deixa a bola passar. O Gandula toca a bola pelo lado. Abrindo de novo ali para o Lucas Romero. Romero tenta o domínio de bola. A torcida do Cruzeiro parte dela. Começando a botar o pé na estrada. 42 minutos. Vamos aí também saber quanto é a Crescimo. Vamos ter daqui a pouco. Chegando o Cruzeiro. Vai na frente. Guilherme no domínio. A bola ficou para trás. Ele tenta. Está cansadão no jogo. Comete a falta. A outra partida da sequência. Manda seguir ali na frente com o Vargas. Vargas tocando de novo ali na frente. Tenta tirar a zaga do Cruzeiro. Vem Matheus Pereira. Vai começar tudo ali com o goleiro Rafael Cabral. Rafael Cabral tentando o domínio de bola. Vai avançando. Outra vez o time do Cruzeiro. Pelo lado direito. Bola para Cifuentes. Cifuentes ajeitou. Toca ali na frente. Deixa a bola para João Marcelo. João Marcelo para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo ainda no setor defensivo do Atlético. Por enquanto na intermediária. Todo o time do Atlético no campo defensivo. Dominou a bola. Marlon quase que perdeu. Esticou demais a pé. Nela volta para o time do Atlético com a escarpa. Sentindo muitas dores. O jogador do Atlético agora vem no contra-ataque. Bola com o Paulinho. Paulinho domina. Sozinho na bola. Não chega ninguém para lá. O combate vai correndo. De marcha a guerra ali o Lucas Romero. Bola para a escarpa. Pode fechar o cachorro. Tinha o galo. Bola para a escarpa de novo. Dominando. Vai bater. Chega antes da bola. Marlon. Ela volta para o Matheus Pereira antes dele. Igor Gomes lançando a bola para o campo de ataque. Chega ali no meio de bola. O papagaio vai tentar fazer a cobrança rápida. E aí mandou parar. O lado da partida. Cartão amarelo para o Marlon. É isso mesmo, Clara? Isso mesmo. Vintou cartão para o Marlon. Recebeu então o amarelo. E aí a gente acompanha aqui. Vai dar, agora sim, está liberada a cobrança de lateral para o Cruzeiro. Pela lateral esquerda de ataque do clube. E a gente está aguardando ali a liberação do Flávio Rodrigues. Vai ter uma cobrança ali da lateral. E pintou agora sim a confirmação do cartão amarelo. Camisa número 3. O Marlon foi amarelado. Vai bater a falta do time do Cruzeiro. Já bateu. Colocamos de novo. Lá para o campo de ataque. Cruzamento para dentro da grande área. Cabeçada do Zé Evaldo nas mãos do goleiro Everson. André. Jogada aqui, ô, Sullivan. Foi nas mãos do Everson. E nós estamos indo para a zona mista. Federação pedindo. Então nós estamos com a zona mista. Oito minutos teremos de acréscimo, hein? Dois minutos. E aí agora o time do Atlético tem o domínio de bola de novo ali na frente com o Vargas abrindo com a escapa. Zifuentes consegue tirar a bola e colocando ali para o campo de ataque. Cruzeiro não tem o domínio de bola aqui do lado. Ou a velocidade para sair jogando com o Gasolina. Gasolina domina. Coloca lá na frente o Cruzeiro. Os jogadores, mas vão se amontoando. Bola com o Matheus Pereira. Matheus Pereira tem a opção do Marlon. Marlon não passa. Dobra a marcação. O time do Atlético. Ela fica de novo ali com o Matheus Pereira. Pereira, Marlon. Marlon mais uma vez. Tocando ali atrás com o Lucas Romero. Romero. Levando a cabeça do Bino. Pode lançar a bola de novo ali para o campo de ataque. Prefere tocar a bola para trás da torcida. O Cruzeiro começa a cantar no Guilherão. Bati a bola para a Gasolina aqui pelo lado direito. Muito forte o lançamento do Marlon. E o pessoal pede calma para o pessoal do Atlético. Jogadores de banco e comissão técnica também. Vai mandar a bola ali o Arana na cobrança de lateral. Claro, não tem pressa. Iremos a 53 e estamos com 46. Gasolina domina. Quase perdeu a bola. Acabou perdendo, mas é falta para o time do Cruzeiro. E aí o Zarate já tem cartão amarelo. Vai lançando o Balani pela frente. E aí reclama o João Marcelo. Tem o Flávio Rodrigues Souza. Que é muito personalista. E o Cruzeiro vem com a bola dominada. Matheus Pereira. Ajeitou. Tocou a bola o João Marcelo. Bancando de novo para a Cifuente. Se evita a saída de bola. Vai tentar o cruzamento para dentro da grande área. Cruzou a cabeçada do Tirino. Passou para todo mundo. E aí mandou a bola para fora. Escanteio para o time do Cruzeiro. Para fazer a cobrança o Barrel. Barrel preparado para fazer a cobrança. Ali pelo outro lado. Cai o jogador do Atlético dentro da grande área. Pede desesperadamente o fim do jogo. Escarpa. É o Escarpa, né, Clara? Isso mesmo. Escarpa caído ali na área. Já recebendo o primeiro contato com o Flávio Rodrigues. Já se levantou. A camisa 6 do Galo não teve nada grave. Apenas caiu ali sentindo o cansaço da partida. Marlon a cobrança do escanteio. Bola para dentro da grande área. Cabeçada. Ela foi desviada. Volta ali para Zé Ivaldo. Tenta o dobilho de bola no meio de dois jogadores do Atlético. Acabou perdendo a bola. Chupa a bola para frente. Corque Paulinho desesperadamente conseguiu o dobilho de bola. Vai levando o time do Galo de novo ali pelo lado esquerdo. Vai segurar o jogo. Olha lá o Galo. Vai fechar o cachorro. Bola com Escarpa. Cara a cara com o goleiro. Sai o Rafael Cabral. Vai pintar o gol. Dentro do drible. Vai pintar o gol. É do Galo, Gustavo Escarpa. Aos 47 minutos. No segundo tempo. Bola com o Paulinho na esquerda. Todo time do Cruzeiro no campo. De ataque. Ele livre pelo meio. Mandou a bola. Dentro do gol. Depois do triblado. O goleiro Rafael Cabral. Inverte a vantagem. E conquista o campeonato. Tivo do Galo. 3 a 1 para o Galo. Oh, claro com seca. O primeiro gol do Escarpa. Com a camisa alvinegra. É o camisa 6. A grande contratação para 2024. Coloca o Atlético na frente. Marca o terceiro na partida. O gol que deixa o Atlético mais próximo do Penta Campeonato. Escarpa finalmente fez feliz a massa atleticana no Mineirão. O gigante da Pampulha recebe o primeiro gol de Escarpa pelo Atlético. O Galo tem 3 no Mineirão. O Cruzeiro tem só 1. Fatura mais do que liquidada. E confusão também lá pelo Atlético. O torcedor invadido o campo. O Cadu. Pois é, fatura liquidada. O Cruzeiro hoje sofreu muito com os erros do seu treinador. Venceu o treinador que foi mais feliz nas suas escolhas. Porque mereceu pela coragem. Foi ousado. E o treinador do Cruzeiro fez muita bobagem hoje. Então foi um dos fatores decisivos do jogo. Claro que não é só uma questão que decide um campeonato desse. Tem o brilho individual, os jogadores do Atlético. São vários elementos. Mas para mim as participações dos respectivos treinadores foram fundamentais hoje. E principalmente a participação negativa do treinador do Cruzeiro. Que para mim hoje errou demais, viu Sulimar? E aí uma chuva de copo no gramado. O pessoal está escoltando o torcedor que está passando aí bem próximo de você, hein Clara Fonseca? Agora que o pessoal vai entrando de novo em campo. Ele deu oito minutos. Ainda faltam três. Trabalhava lá, fatura liquidada. O torcedor do Cruzeiro já botando o pé na estrada. Chamou muito bem a atenção o Cadu Doné, viu? O cara jogou um tênis no campo, é isso? E o Fux está levando lá para o negócio. E mais uma vez, né? O Desinfeliz joga a coisa no campo, olha lá. Jogando nos jogadores do Atlético. E tudo isso vai para a súmula. Só prejudica o time. Só prejudica o time, hein Cadu? É, tem que controlar os deuses. Prejudica o time. O Cruzeiro, aliás, já foi muito prejudicado no passado recente por esse tipo de coisa. Então a festa até foi muito bonita. A gente pode falar disso no pós-jogo. Acho que a torcida do Cruzeiro, nesse aspecto, brilhou no Mineirão. Mas no final, fazer esse tipo de coisa não dá, né? Acaba prejudicando o time. São poucos idiotas que acabam prejudicando a festa bonita feita por milhares de pessoas. Bola está com o goleiro Everson caído. O zagueiro Maurício Lemos. Iremos a 53. Estamos com 51. Aqui no Mineirão, nessa final do Campeonato Mineiro. Everson vai bater a falta, que foi cometida para cima do zagueiro uruguaio Maurício Lemos. Deixa a bola para a Arana, que na comemoração do gol do Atlético fez o gesto do Chororô. O Bruno Fux apontou o escudo, dizendo aqui é galo. E a coisa acabou ficando feia ali para o outro lado. Porque até o papagaio foi lá caçar confusão. Porque é só isso que ele sabe fazer, né? Muita coisa tem que mudar. Não é de hoje. Nesse time do Cruzeiro também. Daqui a pouco o público igreja aqui do Mineirão. E olha lá o Paulinho de novo, hein? Vai pintar o 4x1. Paulinho vem descendo. Três jogadores para cima dele. Ajeitou o do Milão, bateu para fora. Olha o Clara Fonseca. Paulinho tentando deixar o dele na vitória do Galo. Por 3x1. Poderia ter ampliado, hein? Poderia ter sido 4. O Paulinho chegou tentando alcançar o lado esquerdo do goleiro Rafael Cabral. Mas a bola saiu justamente pela lateral do lado esquerdo. Faltou um pouquinho de direção nesta finalização do Paulinho, viu? Agora, desnecessário também, né? O pessoal aqui que trabalha pela TV do Clube do Atlético. Passa, provoca. Isso sempre vai ter, né? Porque aí pode causar mais problema. O sedor está exaltado. E aí pode causar problema não só para quem está aqui, até para ele mesmo. Fala de novo do tipo do cruzeiro. Cruzamento ali na grande área. Dribulou para lá, para cá. Não deu em nada. A bola saiu. Apenas tiro de meta ali pelo lado. O goleiro Eberson chuta a placa de publicidade. Está caído o jogador do Atlético lá pelo outro lado. Público. 53 minutos. Já pode acabar o jogo. Oi, Clara. Oi, Submar. Apito final. Fim de jogo. O Atlético campeão mineiro aqui no Mineirão. 61.582 pessoas. Fechou o tempo, hein? Gasolina com Guilherme Arana. Com Paulinho. E a coisa não está muito boa ali não, hein? Vale a festa do torcedor do Galo. Campeão mineiro aqui no Mineirão. Perante o torcedor do Cruzeiro. Os que ficaram ainda cantam. Ainda o Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro. Mas o Atlético é o campeão mineiro de futebol aqui dentro do estádio Mineirão. Com o André Fonseca ainda não tem condição. Clara Fonseca, com você. Muito bem. Estamos acompanhando agora a celebração do Galo. Do Penta Campeonato do Atlético. Chegou em 2024. Gols marcados. Três no total. Um que marcou de pênalti. Todo mundo apaldindo agora. Ali para cima do elenco. A delegação completa do Atlético. Também marcando sua presença dentro do gramado. E aí a gente acompanha agora também a celebração. Para cima do Scarpa. Que marcou o primeiro dele, viu? Estese total aqui entre a equipe do Galo. Que vai comemorando a conquista do Penta Campeonato. 3 a 1 foi o placar dessa vitória. O Atlético chegou precisando de uma vitória por qualquer placar. Saiu atrás. O Cruzeiro marcou o primeiro. Mas o Atlético soube ser resiliente. O Atlético buscou o resultado que precisava. 3 a 1 foi o placar que fechou essa conquista do Campeonato Mineiro. De 2024 a 18ª final do Atlético. Uma geração inteira que nunca viu um Galo fora de uma decisão. Agora celebra também o Penta Campeonato 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. É tudo do Galo. O Galo agora vai se preparar para a equipe.